Hum, comprar ou não grudar Vamos embora Fazer o que? Tô lá garoto, eu spendi pino Eu vou lá pra ver se volta Sabe a geral que tá chegando uma live aí, tamo junto Começou minha live Começou da barra Começou Cara, essa musiquinha é muito chatinho Salve NCL, primeirão aí Salve João É melhor game from the bottom Hã? Não, musiquinha Game from the bottom, vamo? Bora, 17 vezes O que? Nossa, Duag, até é boa É boa hein Duag É boa hein Duag Rapaziada, tá jogando aquele X da 1 para QC Esperando o tag para o tabaco Foi tomar um banho Que beleza Quem foi que fez isso? A música que fez isso É boa Já, já, velho. Já, hein, meus cria. Quem foi onde quero? Já, velho. Nossa senhora, tá caindo seu ouvido Travou eu Nossa dog, tô muito travado jogando Travaram, eu tenho que voltar a jogar x1 dog Coloca a minha roupa, ou vou colocar a dar Ai negar quem? Fandebar A musiquinha é tronamente Não pôde no campo? Põe palma mano Vocês jogaram o que hoje, por aí? Qual campo você jogar? Tá com a senso, vem assim, dog. Tá com a senso, dog. Tá pegando só na testa. Fala vocês, metropa. Minha voz tá abaixo, tá melhor agora? Hashtag gol milhão. Caralho, tava jogando KDP errado. Não, você não ficar hoje, troco. Vambora, vambora. Qual foi, meu cria? Tô falando que tava abaixo aí, vendo, na live. Ah, já, já, acho que já tava melhor. Tava melhor da vossa, troco. Rapaziada, deixa o likezão na live aí, mano. Daquele jeitão, tamo já tá nice. Tava jogando KDP errado. Fiz isso então, dog. Pera aí, dog. Pera aí, pera aí, pera aí. Qual foi, dog? Vambora. Botei minha DP e agora dói. Deu na cara. Tá boa? Força a turla aí, esse tropa. Aquele jeitão. Nem sei o que aconteceu com tudo, né? Tá... a tia dele faleceu, mano. Caralho. Tropa! Bora pegar 10k de like aí, mano. Já deixa o like aí. Falta um humilde pra bater 10k. Deixa aquele likezão insano. É nóis. Tá que chorou? Chorou o quê? Chorou o quê? Pé bom, hein, dog? Oi? Pé bom, hein? Não, 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 não. Ai! Ai! Bati meu calcanhar, mano. No pezinho da mesa. Ninguém vem pra deba... Uuuuuuuuuuuu! Uuuuuuuuuuuu! Uuuuuuuu! Fala dizer que ele arrasta. Dog, peraí. Ninguém quer me fazer o barco? Ninguém quer me fazer o barco? o o o Chega Calma aí Doug Vou colocar a raça pra cima Carrega Copiar link Boa Doug O Doug tá batendo gás Tem jogado Superliga hoje né É Mas só amassou Doug Ah jogamos bem até Dan Peraí troca Tá daquilo arrasta pra cima Vai Cadê você Calma Rapaziada Deu a travada Foi Arrasta pra cima que eu tô em live Daquele jeitão Só brota É nóis Arrasta pro lado E venha Andalar E aí E aí E aí Ok, eu vou fazer o que eu fou. Eu fico em casa. Não vale nada. É dog, vai tá meio manipuloso. Eu fui abrir pra direita, dog. Você fez eu abrir pra direita ali, dog. Não deu? Pra direita ou pra esquerda, dog? Não, pra esquerda, dog. Não deu certo. Não deu certo. A gente não é que acontece às vezes, tropa. Acontece. Não acontece com você também, dog? Acontece, acontece. Então, dog. Ultimamente, eu vou jogar só em pé, dog. Cadê? Falta o baque brotar pra não dizer aqueles 4x4. Deve estar tomando banho. Rapaziada, deixa o likezão. Bora bater 15kzão de like. Aê, tropa. No 3, geral, deixa o like. 1, 2, 3. É nóis. Brata gravadinho. Ai, dog. Tá tomando vindo, dog. Nossa, dói. Não dói que isso aqui. Vergonha. Satisfatório, dog. Papo. Só deixa aquele likezão insano, tropa. Você tem o Facebook? Você tem o Laut da Cruz. Salve da invejada. Salve, Bart. É nóis, meu crio. Rapaziada, valeu todo mundo que tá brotando aí. Daquele jeitão. Tamo junto. É nóis. Ai, negra. Quem vai fazer bora? Não. O quê? Mas você vai fazer soro, dai. Bora, dai. Aquela porradinha agora. Eita, dog. Eita, negão. Essa foi massa, hein, negão. Aquela cinta, negão. Tô nada, dai. Já jogou no MSI, já? Oi? Já jogou no MSI, já? Já, mano. Não, não, não. Não gosto muito. Caralho, MSI é assim ser muito alto, viado. Papo. Papo. Daqui a pouco eu vou ter que jogar com a geral no zero. Eu jogo com a geral no zero. Rapaziada, deixa o likezão. Meta de 15, gota de likezão, mano. Todo mundo deixando o like, hein. Falta um humilde. Ai, tá. Vai que morri. Tô me amando peito, aí, negão. Tô me amando peito, aí, negão. Se eu te falasse, eu não acredito, Adalio. Ah. Eu acho que eu tô jogando com 240 TPS. O que é isso? Tô não, tô não. Caralho, tá muito rápido, né, viado? Tô estranhando. Nossa, é o ponteiro do mouse, não? Que aumenta. Não sei, mano. Aumenta sozinha, Suki? Não. Deixa eu ver as configurações. Joga suspendendo, liberando e voltando mouse, liberando e voltando mouse. Parada de partida, não. Salve pro Cadu, tamo junto. Peraí quando eu tô jogando. Tá sem gel ou tá? Tô nada. Bora. Caralho, meu. Eu consigo uma coisa ou não acho, tá? Peraí movimento daí, Adalio. Gravou, velho. A notificação do Discord. Deve ativar todas as notificações do Discord. Bora. First Blood. Nossa, Adalio. Eu fui do Bacão? Eu baixei, velho. A velocidade do ponteiro, mas ainda continua rápido, velho. Que estranho. Adalio. 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 Eu fui do Bacão? Não, né? Não. Foi do ladinho? Foi do ladinho, foi do ladinho. Quebrou a daqui. Não sei, velho. Tá estranho, tá muito louco. Cadê o 2x2 pra não ter passado enquanto isso? Vou derrubar aqui, patrulha. Mas aí nós arrumamos o 2x2, bate e chega. É, mas dá pra uma melhor de 3, rapidão. Dá pra uma melhor de 1, né, não? É, pode ser, pode ser. Quebradeira. E agora, como é que eu vou pedir a patrulha, sendo que eu tô sem zap? Não contou, Davi. Não contou, Davi. Capinha, Davi. Vale. Tchau. 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 Ai, Deus Nossa, cara essa foi grudante rapaziada deixa aquele likezão insano rapaziada bora bater 20k de like no 3 em 123 deixa aquele likezão insano e a gente consegue arrumar a coisa dos dois e dois e sem zap mas com quem dói não sei mano bugou sorte sem bater ahhh nem como assim marcou na moku não tem muito cap tu viado não tem nenhum não contou um peitinho tá louco mano onde minha live cara contou peitinho só da que isso quanto de vida você ficou tá louco marcou na moku parça meu deus tropa deixa o like insano tropa vai parecer que eu tô em live pra geral tropa vambora caraca dog carai velho deu tudo isso de vermelho mas não contou não dog e marcou na moku velho isso que é o problema contou só um peitinho dog tô louco o jogo louco carai tu não deu um peitinho da conta o peitinho eu não dei um peito velho e tu que bug hashtag 900k tropa bora bater 900k todo mundo se inscreve no canal e deixa o like na live tropa deixa aquele likezão insano na live aí pra mano aparecer pra geral que o pai tá em live né daquele jeitão é nóis meus ucrianos que é essa dog aquela dog você ta com muita ciência mano o dog você ta jogando full hd? oi tá jogando full HD aham cara tá falando aqui da cruz disse para ele de que não é mesmo assim não pode jogar em full HD que fica muito rápido como é que eu faço para parar de jogar com HD mas assim ficou rápida do nada você não colocou isso não tá muito rápido viado tá muito rápido e é que eu uso no Blue Stakes tá ligado tá muito alto Ah tá então você acabou de baixar MS tem pô tem dois dias que eu jogo no MS só jogava no Blue Stakes aí eu tive que trocar de PC E aí E aí a moudo, ela está daqui efe Ainda que a gente pendevaram? Nossa, Doc, se eu tivesse caminhado, você já tinha tomado muito tapa, Doc. Olha, mais um, Doc. Ah, você não morre nunca, porra. Faltou, mano. Faltou tudo. Vou abaixar a magia, vou botar geral no zero. Caralho, continua rápido. Mas ontem já estava rápida? Ontem não estava rápido, não assim não, mas não aconteceu não. Dica pra melhorar no emulador, treinar, mano. Rapaziada, deixa o likezão aí, bora bater 25 de like, mano. Só falta um humildezão pra meta. Bora, meu cansado. Faltou, bora bater 5. Já tem um humildezinho pra jogar 5. Bate 1, bota não vai não, velho. Vou jogar no meu bem. Vou jogar. Armo frio, meu parceiro. Nossa, com ninguém já queira, ele joga o chão. MSI, a sense fica muito rápido, ainda mais pra quem joga 360. Você joga 360? Jogo mesmo. Então. Vai ter que chamar outra pessoa. Chamou um aí, ô, Bac? Eu saí do Blue Stake, velho, porque tava dando dele, aí, tenta de recheio. Aí eu fui baixo e ia mexer. Pera aí, deixa eu abrir o Blue Stake aqui. Agora? É, pô, eu tenho um Blue Stake instalado ainda. Vai, então. Corre, Luz. A ideia dos caras. Pega aqui, quem pônei o Barão? Não, cara, é, pô, eu não me atirei. Não, cara, é, pô, eu não me atirei. Não, cara, é, pô, eu não vou botizinho assaltar. Nega, não, cara. Não, cara, não, acalce. A ideia do Blue Stake, velho, sabe? Que coisa, cara esse é a metade? É, tá? será que foi urgente para fazer uma coisa assim pode bater sem querer não faz diferença não oi 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 não daí não tem data cara mas ele se ficou em bora ela votei perguntam que agora ficou na mãozinha só que tá aqui por mim Jesus e fala eu tô muito satisfatório é só que eu tô muito 60 FPS é normal, velho. Conta direto, porra. Cadê o Cote de 4 a postar? Tô esperando os moleques brotarem. O BAC brotou. Tô esperando mais um brotar. Ainda vai começar. Calma o outro também, né? Você não nasceu de 6 meses de novo, o BAC. O BAC deve estar ocupando alguém. Será citado, é? Não sei não, dá. Eu reloguei, velho. Voltei lá, cara. Voltei com um sentimento. Caralho, velho. É, velho. Estou falando de casa. Será que existe lag, né? Faz diferença. Ah, pra mim faz. Tu usa mais de lag? Ah? Tu usa? O BAC tá comendo, tropa. Vambora? Vambora, você. Ok. E aí E aí E aí Analógica Analogicadinha Não, eu não quero falar isso Analogicadinha Analogicadinha É, é difícil Analogicadinha Analogicadinha, é? É, analogicadinha 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 É, tá Caramba, consegui falar Foda Ah, vai, liga Ah, é O que? Eu encontrei aquela desnaguinha Pinha Ah 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 Aí você deu aquela Analogicadinha Analogicadinha Não, analogicalidinha Tô boa de dicção, negão Rapaziada, bora deixar aquele likezão Bora bater 35k de like, tropa Geral que tá aí, vai deixar o like, hein, mano Só falta os humildão da hora de deixar o like aí, hein Deixa o like no 3, hein 1, 2, 3 Likezada aí, tropinha Bora Liga web, já tá ligado Que isso, mano Cês tava trolando, eu acho Tá, vai ligado, tá, vai ligado Tá ligado Tá ligado Ô, dói, cê vai tomar na cara ou dói? A gente tá meio trollante Tava trocando Estão pisando puentes Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, dog. Tentei sem querer. Nossa, dog. Para de trollar vocês, dog. Vocês estão trollando minha live, dog. Falando que caiu. É mentira. Tudo mentira. Rapaziada, deixa o likezão. Bora bater 35 de like, tropa. Bora que bora, dale que dale. Analogicadinha. Analogicadinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O meu contou? O dog, o meu contou? O meu contou? Vou olhar pro Luca aqui, ô. Vou olhar pro Luca. Ele não vai não, velho. Eu acho que a gente vai lá na casa do Maionese. Rapaziada, deixa o likezão. Bora bater 35 de like, tropa. Aquele botão. Tamo junto, é nóis. Quanto mais vocês deixam o like, mais ajuda aí. É de graça. Gente... Cara, eu dei 2 de 99 você, velho. Depois um peitão, um peitão. Contou, contou o dog. 2 de 99, contou? Contou o dog. Eu dei um peito depois. Como que você não morreu? 2 de 99, você fica com 2 de... 2 de 99, você fica com 2 de... 2 de 99, dog. Mas tá, 30, 32 de vidas. Eu dei um peitão, você depois? Mas o peitão não contou, então, não, velho. Ah, então foi isso. Nossa, dói. Dói, agora deu um balaço, dói. Papo, resto. 900k, tropa. Vamos ver se bater 900k já. Hashtag 900k. Falta mil inscritos, tropa. Vamos bater um milhãozinho. Tropa. Falta nove... Falta um mil pra bater 900k. Ei, Juan, tranquilo. Vale, Brenda. Deixa eu postar no Twitter logo. Vambora. Niga, quem? Ficou no debate? Vou postar aqui logo no Twitter. Vai, que é um... Nossa. Boa, dog. Oi? Boa, dog. rapaziada deixa o like zambora bater 4 40k de like tropa só os humildes rapaziada tamo quase chegando a 900k mano então você tem cinco celulares você vende quatro não mano vendo eu vendo cinco na real que já tem um então com mais cinco ficaria seis então vendo sim vai ficar só com um preciso de dois essa foi grudante eu também fui burro tava pensando na piada ruim aí eu abri para a esquerda é o dar aquele joga aqueles dois que daqui lá foi chato nossa eu tô precisando de agora vai jogar assim eles não tava trozada ainda com as paradas verdade não vai ter que jogar desse jeito aí lá no chão tá ah não vai ter que jogar desse jeito e lá na copa sim com certeza vou amassar não 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 E aí E aí E aí ai dog travou não é não dog contou dog não dog que isso mano ta marcando o mouco contou dog é uma brincadeira eu mudei peitinho dog helapalac na helapacar helapalac na helapacar não dog não não Nossa, eu preciso de sua vida Ah, cento e... Como assim, dog? Eu dei um satisfatório de 99 em você Agora dei 143 em você? Meado, é impossível Olha minha live depois, mano, esse round Aí, 900k pegou, nice Boa, tropa, batendo 900k Muito obrigada, geral, que tá na live Que me acompanha, que ajudou a pegar 900k Vocês é foda, tropa, daquele jeitão Já deixa aquele likezão pra nós já bater 45k de likes, só os humildos vão deixar aquele likezão Tropa, é nóis Você morava em Itapéva? Eu sou de Itapéva Tá escutando aí? Tá mesmo Vai jogar contra quem, velho? Não sei, dog Nunca vai vir o... Tá aqui Tá aqui Então, acha aí, acha aí Eu não... Mano, tem contra quem você quer jogar? Eu quero Concentrar, que senão eu vou... Primeiro, tá vendo aquela atrapadinha, dog Tá ali Você não vai tentar os vim pra dois Ai, cali Que pelado aí Nossa, dá Como que você não morre nunca, daqui? É pra você ganhar esse zoom mesmo, dá E aí, Nutella E aí, Nutella Como é que tá, mano? Suca Vivendo e aprendendo nessa louca De Deus Com todos os que eu não vou ficar Mano do céu Que moleque chato, mano Como você ficou de vida? Sabe, né? Com três de vida Agora? Valeu, Smur Que é nóis Cadê? É o... É o... É... Eita, porra Buguei Tá vendo? Não foi, Beck L... 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 LD, acha aí LD Vou postar aqui nisto Viado, eu tô sem número Viado Tem como eu falar com a patrola 4x4 Apost... Apostado Manda mensagem Apostado contra 500 Olha o rosa daqui Bora Bora Bora, Diakilo Sala 6xR7 Vai ter, vai ter Nossa, Doug Ele é muito bom no x1 Mas eu merecia Eu merecia Nossa, eu tô muito tempo De jogar x1, Doug Tô muito gravado Eu tô aprendendo De jogar x1 agora Você sabe que eu nunca fui Jogador x1, Doug? Nem eu, nem eu Nunca fui Jogador x1 Caralho, LD Ousado amassou hoje Ousado amassou nós hoje mesmo Do que? 4x4 4x4 Ah, o do Noda? Uhum Cri, mano, LD Ave Maria Gostei, gostei, gostei O que? Não, Doug Esse tempo de resposta Que eu falei Do que eu falei Que tiro estranho Que eu tenho de ser Agora Papo reto Eu vi Foi um tiro Meio bugado Que pegou no peito E no corpo Ao mesmo tempo Não, no peito Não pegou Pegou no Cara Passou do peito Pro coco Rapaz Nossa, tava no imbigo Viado Só a mira Pegou na minha cara Tá ligado aquela Crepada que eu tenho Do que os caras falam Que eu Que tava no pé E pulou pra cara Foi o mesmo Atravado que deu Agora na live Travou E foi pra cá E aí, Doug E aí, Doug Suave? E aí, Doug Qual a boa? Patrô, Zola, já é tudo? Não, vou pro live Só que eu vou pro live Só em Vigão Ah, nem ferrando Que eu ia essa bala MD3, né, Doug? É, MD3 500 MD3, né, Doug? Oh, oh Oh, baixo Oi Tu Tu Bora jogar 4x4 Vai fazer a hora Ah, mano, tô tudo bugado Não, não, vou ficar quieto aqui Tchau Valeu, Ria Tamo junto Valeu Tchau, mano Tamo junto Coreto Tio todo nada, mano Não sei, mano Minha mãe de estar Tá tudo bugado, cara Relaxa, Dr. Fica só Vai, Vigão Vai, Vigão Uma só, né, Vigão Não, só Padrãozinho Caralho, alguém Tá com falta de ar aí, mano Também tô ouvindo É, mas eu te dei capa antes Viado, me fala Como que tu toma capa e tu fica com a mesma vida Consegui entender Sei lá Caralho Toma capa Que isso Convocou os caras da Garoto Xim Quem? É, os mobiles em Sans Ah, foi aquele mobiles que jogou contra nós Sim, sim Cadê? Vou já Deixa eu atualizar Tu já acha que tu não ia jogar não, tu Por quê? Eu achei que tu não ia jogar não Por quê? Porque se não é Você não falar nada Ultimamente Você só brota Não, cara Eu tava sem o outro Eu também tá sem o outro Eu tô sem o outro Aí é foda Como é que eu tô? Meu número também é enviado Eu achei que o LD que ia jogar Agora Fodeu Valeu, Feijão Tamo junto Sim Comprei três carregador, cara Os três eu tô pegando Sabe qual ficou o sentido disso? Sentido do Nossa A tropa brotou aqui Insano, viado Que isso Brota, brota, brota É a line do mobiles Vambora, vambora Então já manda mensagem pro alto E já Pra próxima já também Manda, manda tu Manda tu Que isso? Manda Meu Deus Cara é surdo Não é preciso Luka, joga louca da mobile, Luka? Dog, tu tá mais surdinho Jogou de mobile, 4x4 Chama, chama Baxeiro Dog, tu tá mais surdinho, né Dog? Porra, meu É só pra receber esse cara Chama, chama Dog Bota o papel aí, é doi Tá mais medo Oh, ali Tô não, tô não Mano, vou brindar aqui Sem abrir o cabelo Me chama aí, ô Baxada da Senza Invejada É esse time aí, dói Esse time aí é bom, Dog É Redog Foi esse aí que perdeu o Dog Não, foi só posada aí Aí de criança, você é do X1 Dog O calor quer jogar também Apostado de próximo Contra nós? Quanto, quanto? Hoje eu vou ficar rico Sendo mobile Ave Maria, doido Valeu, feijão Tamo junto Valeu, Gabrito O cara acabou de treinar O cara acabou de treinar O cara quer tirar Minha coisa do cara, mano Ah, deu câmera no meu pé Caralho, deu câmera Fudeu Fudeu E qual pit? O Dog O que você anda fazendo Pra você ficar cansado assim, Dai? E aí, mano Deu câmera, mano Não é cansado Deu câmera Ué, mas Você sabe por que da cãibra? Ah, não Começa não, mano Por favor, mano Porque tá cansado Porque seu músculo já tá cansado É, não duro nunca É, padrão É, pode ser isso aí É porque ele ficou o tempo todo sentado na cadeira, cara Cadê, Luca? Sabe no circuito direito, mano É sério? Tá ótimo, Luca Tá ótimo, Luca Vou pegar um pedacinho de pizza aqui 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 Oi Depois tu consegue me passar essa versão do Teodese? Mano Que se isso vai ficar vermelho Versão 26.0.2 60 e quantos bits? Tá, meu mano Caralho, mano Interrompei a transmissão aqui Meu Deus Mano, São Paulo tá no extremo A gente tá chovendo pra caramba Só que é 26? Aham, 0.2 Acho que já tinha Aqui no Rio também tá chovendo, velho Tá chovendo fogo Tá chovendo fogo Tá maluco Amanhã ele irá pra brotar, filho Pode começar? Com o amor da cruz Pra pegar pizza aqui Caraca, tá vendo? Os caras aí à tarde tomaram uma surra por mobile O coisa tava puto hoje Quem? O Elzinho? Elzinho Moleque, foi de muito, velho Foi de muito Boa noite, boa noite E aí, Gordinho Rapaziada, essa aqui é a da sorte É da sorte Ô, Luca Eu tô escutando essa música Fim 24, 48 Até o Jean da loja tá postando Ué, Luca Presta o boné aí Nem vicia, nem vicia Relaxa, mas nem vicia Esse versinho aqui Nem vicia, nem vicia E aí, Gordinho O papel tem Fochicane Nova Look tem Essa aí é a aula Vou até dando saque já Já quando abrir live Fulso Só tô mijando Hoje nós matou a loja na primeira Os caras tudo fludando no chat do campeão Anota a placa Outra Das criança Valeu, Souza Tamo junto Bora Cara, eu tô insano, né, tropa Eu tô com o pé de Havaiana aqui E o pé de chinelo normal, mané Pô, tu vai tomar um mutadão aqui Bolado, hein Pode ir, da Cruz Tá por reto Da Cruz voltou? Valeu, valeu ou não? Não Da Cruz não voltou ainda Valeu boneco de maluco não É, Evelyn, não vale tu Eu acho que o da Cruz tava de Ofra Não sei o que ele tirou Vai tirar, já Meu irmão Tô tendo que baixar o BS E aí, turma, meu mano Oi, irmão, Souza Tudo bem? Ah, eu acredito Tempo Pô, vou voltar aqui já Vou voltar aqui já Vou tomar banho Mec Tá melhor Da Cruz tá de Ofra Valeu, mano Tamo junto Vambora, vambora O quê? Mano, tira o boneco de maluco, da Cruz Não vale o Ofra Não vale o Evelyn O que, Evelyn? Tá melhor, meu mano Ajetou tudo Ficando, ficando Ficando, me chamei Chama, Davi Calma aí Não, não Chama, não é de Paloma Chama, rapaziada Já deixa que o likezão Bora bater 55 likes Eu com uma pizza Chama, Davi Chama, bacozinho, apeludo Ah, tu tá cantando Vê a cor Tu não tá na Laude até agora, velho Já me chamei Manda porinho aqui Pra ele mandar O líder da Da Cruz agora Da irmã Aquelas crencinha Que apanha Na escola E chama os primos E claro Quem tá falando isso aí? Tô entendendo nada De malucão Quem que fala isso aí? A musiquinha aqui Meu Deus Tá apanhando aí Vou dar goi Vou colocar a música do Bach Minha música Outra emissão Comprei a música 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 Nossa Direita, direita Tá pra galho passando Essa aqui é a segunda Que eu dei uma Quastra no da Cruz hoje Nossa, eu amassei tudo Ó, fala a verdade Lula Minha tá meio pina antes Calma aí, tropinha Deixa eu Vou focar nessa aqui Você vê que o mundo Tá diferente Quando o Luka Reclama de peito É, mano Porque agora Tô focando no Avançou aqui Já meia Avançou direita Um caminhão Olha, ele me escreveu Ele me escreveu Tem dois aqui E cara, tem dentro Tedeu um Boa, outro Direita, direita Cuidado oposta Eu vou pegar o Pai de costa Vou te ajudar Ajuda Cara, ele agachou Tem um só aí Ele agachou Na hora Tudo E aí, Lula Tranquilo É nóis Já tamo junto Tropa, tá tudo estranho Tava acostumado Jogar de um Em uma posição Agora tu mudou Tudo Mudou Cadê Mudou Tudo Vé Vou voltar Pra jogar Minha mesa Também tá diferente Vou voltar 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 Sem mais Que vem Sem mais Que vem Tu veja Fica só um No 4v4 Eu boto seis Dey No No Não Tinha Na minha Casinha Tão 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 Passa direito Ou não Passa Passa aqui Não Um tiro, um tiro marcado, um tiro marcado, um tiro marcado, um tiro marcado, um tiro marcado. Tu, tem na caixa de maio direito. Ficou meio aqui. Marcado tu pra tu. Ah, abre mais direita, lá atrás eu na caixa de maio amarela. Ei Bak, aberto. Tinha dois, tinha dois, eu meei um, eu mei outro. Bak, tá vindo salvar minha kill. Um teu corpo curto. Não tem o gel. Não é, ele joga minha pilha. Vamos fazer uma só pra cima sem celular. Um milhão amanhã duvido, não tem como pegar 100k em um dia não no youtube. Boa baquina lisa velho. Aquela killzinha é sua dai. Esse aqui vai pular vai tomar 3k. Nossa, que mentira. Ai, não tocava ele. Mas você tá meio com aquele regeditezinha assim. Eu tô aumentando minha assist agora assim porque eu vim pro 4v4 mano. Pra já não ficar passando raiva. Porque minha assist pra camp é meio que média distância, tá ligado? Porque minha função meio que é o russo também. Mas é muito mais de eu chegar pegando os caras trocando e ter que deitar um, tá ligado? Ou ter que mirar de longe, pá. Então... Vambora tio. Minha assiste é mais abaixo pro camp. Vambora. Vou parar a mira ali em cima pro 6. Ai. Eu mandei salve já pro Gui. Valeu Gui. Valeu Luan. Valeu Lessa. Tá e x7. Tamo junto. Quatro meses. Tem um aqui. 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 Vamos jogar pra matar esse cara aqui. Pula! 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 Tem mid também. Caralho! Mid, dog! Caralho! Tá diferente, viu? Tem um cara lá atrás, vai. Um tiro! Um tiro! Tá um tiro ele! Tá um tiro! Confia! Boa! Tá parando a mira de laranja lá, dog! Tem um aqui! Esse é vermelho! Tô indo, tô indo. Tem um vermelho. Estourando o 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 vermelho. Meio, 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 meio! Os dois, dois caixa meio. Que maneira. Dá pra tu salvar o... Dá pra tu salvar. Dá pra tu salvar. Subiu, subiu. Vezão, visão. Nós estamos acostados. Tamo, tamo. Acabar com esses aí... Não, não, três. Acabar e... Ah, grudou dois de cima, dois de cima. Caralho, capotei. Eu dei capa nesse cara aí, Baggy. Caralho, minha perna. Dei capa ele também. O de cima, o de cima. O preto, o de preto. Dei capa. Você morreu todo mundo, viado? Foi mó minhas. Coloca na minha conta, viado. Perdão. Capa daquela salvadinha, eu acho. Pulou, pulou. Caralho, pulou. Trolei, trolei. Foi mó. Timo bailezinho rato de 4v4 do Kanko. Agora foi entregada, hein, mano. Sim, sim, sim. Foi feio, feio. Calma, tô... A gente não acessa. Foi eu, Doug. Dá pra não ter ganho. Eu... Peguei o cara de costas. Ele me viu, na real, mas eu penei. Entendi tudo, Doug. Eu tenho que lembrar que todo mundo, hoje em dia, de pertinho, assim, fica andando, viado. Quando tá tirando. Mano, e é iPhone, mano. É tudo iPhone. Tu pinou, toma 30. Tá porreto. Valeu. Das Mulher 02. Vamos subir. Quem é o 01, então? Das Mulher. Vai, já, já. Carro, carro, carro. Decapiu. Tem 3 aí, viado. 3 aí, 3 aí. Onde eu tô marcando? Onde eu tô marcando a esquerda aí? 3, 3, 3, 3. Vai o Shaq em mim, tropa. Para aquela mirinha. A esquerda. Ai, ai. Ah, a esquerda, velho. Pangoão. Esquece salvar, velho. Cadê o Luca? Cadê o Luca? DT1, 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 DT1. Agora sim. Caralho, meu tiro tá saindo, viado. Ah, meu tiro buco. Porra, mouse. Não, viado. Ele ia matar desse cara, mano. O da... Ô, Tuzinho, eu tava mudado. O que foi essa agora, mano? Oh! Eu tava falando pra caralho. Nossa. Por isso que eu falei, DT1 e não passaram a calça. Não, eu falando pra caralho, DT1. Tu me telou agora, velho? O que que eu fiz? Eu vi que eu tava saindo, não. Que isso aí, cara. Tava apertando o botão do mouse e não foi, não, viado. Caralho, sou muito burro, viado. Como que tu botou, dai? Eu muntei aqui no coisa pra fazer arrasta pra cima e esqueci. É mousezinho mobile do caralho, viado. Eu falando pra caralho. Deitei um da cruz. Vem da cruz. Eu não vinha nunca, viado. Eu vi lá no kit falando, morri. Ninguém fala comigo. Ninguém fala, tô dando couve. Não sei. Meu Deus. Ah, o vós também tava saindo não, DT1. Caralho aí, mano. É que eu tava quieto. Chamei, chamei. Chamei aqui, eu acho. Não, tu parou com a saída, parou com a saída. Olha isso. Nunca pula. Chou, chou. Cate madeira aqui. Caralho, mano. O cara tá seca, pô. Tá seca, Dai? Eu não vi. Perdão. Caralho, mano. Sabe? Luca, um comigo, Luca. Tu vai morrer de lado. Nossa, Dai. Os caras jogam só de vecto, viado. Que que eu falo de vecto? Vecto é melhor não. Puxou, puxou, puxou. 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 Puxou, puxou, puxou. Luca deixou mais um. Mais um na casa com vocês aí. Vai sair. Vai pular aí, Luca. Boa, Luca. Tem o capa. Tem o capa no outro já com os dois no tiro. Os dois no tiro. Boa, jogou muito. Quebra, Luca. Pega uma, pega uma topa. Eu finalizei que sem querer essa porra tem que tirar. Vambora, vambora, tipo. Vambora, é isso. Tá cruz medroso. Três sushando em mim, quer que eu faça o quê, filho de Deus? Até cruz acostumei. Tá barra dos SMJ aí, cara. Calou. Tropei. Aqui eu saio voando e matando todo mundo, ó. Tô com o gelzinho só. Pega um. Ô, Thurs, um reparadorzinho. Bora, bora, bora. Triga a frente. Droga, 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 droga. Iniciar potenteiro, como é? Droga, droga. Joga direita aí que eu vou por baixo. Ah, você já vai por baixo. Ai, calia, cara. Direita. Puxou no meio. Caralho. Vem. Toque. Dei dois peitão no marcado aí, tá muito bom. Ô, Bac, fui base. Falei as balas deles. Base deles. Ai, tá comigo aqui. Calma outro, deixa jogar. Oi. Mano, dentro da casa tem. Cuidado aqui. Tá, tá, tá. Tão no... Já oi da esquerda, o Bac, tá ligado? Já oi da esquerda aqui. Tão pegando o rosto. Eu vou pra casa. Pnei um. Pnei um. Marcado, marcado. Marcado aí. Marcado aí. Entrou casa. Entrou casa. Marcado. Decap um, deitei um. Comigo, comigo. Deitei dois, deitei dois, deitei dois. Mais um dentro da casa. Dois, dois, dois aqui. Mais um. Só tem um, só tem um. A data gel. Boa, boa. Boa, Tim. Ah, contra a mobile. Ah, contra a mobile. Pode ser que eu peguei. Tá de volta, hein? Ah, cara. Dei uma apinadinha. Tá pro reto ali. Ai, foda-se. Tá de volta, hein? Tá de volta, hein? Caraca. Que coisa, cara? Aviaria. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Olha isso. Caramba. É nóis, Petrinho. Obrigada pelo Prime, mano. Ué, 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 ué. Não, sabe? Não quero mais essa música, não. Obrigada, Petrinho de coração, mano. Tô junto. Agora voltou, hein? Parece que eu tô com seu novinho, né? Mas eu já vi tudo acontecer. Oh, passou direita aí, chefe. Oxi. Vai parar que eu vou pra cá, é? Passou doido, passou doido. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tô marcando aqui, costa aqui. Paradinho. Ousadinho do Pina Pina. Morreu. Correu, correu, correu. Mano, eles tão vindo por aqui, hein. Tão tudo voltando pra cá. Tem uns três pra cá, mano. Decapa no outro aí atrás. Porra, solta aí, mano. Eu sei disso. Ah, minha mãe, eu puxou. Ah, eu dei capa no de trás. Puxa agora, tropa. Da cruz. Não tá, tá quietão aí, mano. Moleque, vai vir um blocão pra cima de mim, garoto. O que esse cara fez contigo agora, né? O Arthur, o Arthur, ó. Eu puxe aqui, Arthur. Ah, não. É o capa da frente, mate. Nem apareceu na minha tela. Eu sei que apareceu. Oxi, gata. Wtf. Tá cruzado de carro desligado? Ai, toma. É. Nem espere pra atirar, não. Alô, alô, alô. Alô, consegue me escutar agora? Sim, sim, sim. Caraca, mano. Puta que pedra, dó. Pô, seu acerto, aquele capa naquele princípio veio de frente. Vambora, mate. Tu viu, LD? Maluco, desligou tua calma ali, dog. LD, tu viu? Tá mutado, LDzinho. Satisfa, dog. Carai, dog. Eu ia fazer um bagunzinho e pegar só no pezinho dele, dog. Dog, dog. Tu pangou, dog. Era pra ter vindo comigo, dog. Eu fui com... Ô, ô, ô. Quando tu falou vem comigo, tu não tomou um tiro que era seu. Eu tomei uns três na cara. Fiquei quarenta de vida. Usadinho, não. Usadinho, não. Usadinho, não. Usadinho. Puta cadeira. Achei. Tô na esquerda. Ô, rapidão, mate. Agora sim. Vamo aqui comigo, vamo comigo. Dois, 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 dois. Se pá, é todo mundo aí, velho. Cuidado com isso, acho que não passou ninguém. Tem um torre, tem um torre, tem um torre. Três, três aqui, três aqui, viado. Três pra mais, viado. Opa, tá dando a... Minha é vermelha, minha é vermelha. Não, não, passa pra cá não. Fica aqui, velho. Tá meio bugado, tá meio bugado, hein, mano. Tá na caixa lá da frente, velho. Marquei. Passou esquerda um. Passou esquerda um. Passou esquerda dois. Mano, a gente tá passando um, dois, três, quatro esquerda. Vão ganhar meio, velho. Jogar a esquerda aqui de trás é funizão. Quatro esquerda. Passou todo mundo já? Já passou? Não, os quatro tá tudo esquerda. Os quatro. Pra aí, pra aí eu não sei se passou tudo. Cuidado que tu... Tá aqui, tá aqui. Na minha esquerda aqui, na minha esquerda. Vou tentar um. Ah, fechou pra mim. Tu vai matar o da Cruz, vai matar o de lá depois. Vou quebrar o gelo, vou quebrar o gelo. Vou quebrando, vou quebrando. Tenho aqui comigo. Não, agora eu não tenho mais pra apagar aqui, pra dentro. Lance comigo. Dei dois capi, um, dois capi, um. Um tiro, um tiro marcado da Cruz. Calma, calma. Porra, calmou. Tá trolando, viado. Caralho, deitei a terra do gelo, meu. Tá vindo salvar aqui. Tá vindo salvar um marcado aqui. Deitei outro. Levantou, mano. Levantou e tá vindo pro meio? Vai pular, vai pular daqui. Boa. Já rala, 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 rala. Vai morrer lá, dois. Uou. Dois. Não morri, tá doido? Tá vindo aqui em meio. Outro meio, um. Dois v dois, dois v dois. Raja dele, raja dele. Linda, 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 linda. Atenso, atenso. Calma, calma. Eu tô relando. Vai com o gelo, ele. Vai aqui comigo. Já roxo. Vai pensar que eu vou abrir. Essa cruz. Abre mira nele, porra. Que porra é essa? Calma, dog. Eu dei aquela vai que vai que não vai que não vai, dog. É movimentação, dog. Vai que vai que não vai que vai. Que isso? Sai pra tu confundir a mente do adversário. Ele ficou paradinho. Ele ficou super confundido. Tu viu? Ele ficou tão confundido que ele nem me viu passando. O cara é mó balho, mano. Ele já tinha visto. O cara é mó balho. Eu acho que eu travei o HUD dele, velho. Olha o Gustavinho pro Play pelo 7w2, irmão. Meu Deus, todo mundo esquerda. Todo mundo esquerda, time. Três esquerda, foi. O último eu não sei, velho. Vai, meu cênero. Vem fudendo que é três esquerda e um cênero. Passou mais aqui. Ave Maria, dei três cênero aqui. Tô vazadinho. Eu tava tentando dar um click assim. Dog, tem aí com você comigo. Atirando em mim, dog. Dog, tem muitos caras, dog. Decapa nele, bach. Não tinha escutou. Puxa nele, bach. Tem um aqui. Puxa nada. Lá vem no braço. Caralho. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Muito tiro no peteiro. Ah, ele me deu muito. Boa, moleque. Tem outro vindo, tem outro vindo. Não dá pra salvar. Caralho, morre. Mata ele, tu. Morri pro outro. Não. Mano, eu odeio o mobile, cara. Ousadinho. Eu odeio. Você ainda morri. Ousadinho. Eu não aguento isso aí, Pelissinho. Espera a cabeça aqui. Não, foi isso aí. Tô sem, tô sem colher. MD3, mano. Vão ganhar, hein, mano. Joãozinho, meu lindo, se você não gosta da minha live, sai daqui Me retire, por favor Por favor, você pode clicar e sair ali em cima e assistir Minecraft Passa um direito Tá meio estranho, velho, tá meio não Ele tá brinquedinho, ele tá brinquedinho Já tá aí, já tá aí 3 capos, 3 capos no VN, 3 capos no VRzinho DT1 DT, DT ele, caiu DT1 Boa, 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 isso DT2, um tiro aqui Nossa, o Zaco, tomou tanto Ai, não foi daquela quebrada, nossa senhora Que jurada, ave maria O Zaco tomou tanto na cara, dog Tamo junto, novato, valeu, irmãozão Tamo junto, Renato, é nóis, salve, irmão E aí, Sidney, tamo junto, meu querido Que isso, devolveu, meu Deus, por favor Que isso, devolveu Peguei nada não, mano Que isso, mentiroso, vai, vai Não, peguei nada não, tava dando sal Que isso, cara, não peguei gel Que isso, cara, eu fui farmar gel Em vez de farmar, eu fiquei com menos O que eu tava falando Que isso, cara, que moleque lixão, cara Tem nego lá na cerca do outro lado, cara Quero ver tu farmar gel, seu miséria Valeu, Caim, pelo 3 vezes você sabe Tamo junto, Caim Dois aí nessa casa marcada aí, ó Me dá o caminho, por favor Dois capas Eu tenho um Meu Deus, cara Mano, tu grudou no chistrar, mano Tá aqui comigo, mano Cara, eu vou te grudou no chistrar Minha direita Meu Deus O mobile é muito bom até de perto Moca palma O mobile é muito bom Tem dois aí, abrindo o miro pro setor Não sei como ele sabe Tem um colado na casa verde Tem um colado na casa de madeira Caralho, meu celular, eu vou te carregar Hum Sabe quem vai estrifar, né Eu não sou bom não, PK Caraca O Nozado contou um capa só Contou dois Na minha tela contou dois, né Mas você deve ter Deve ter contado um Ozado, você tá tão frio Que eu vou te apelidar de luz Vai, mano Lembrou-me desse cara na minha cabeça Perdeu a primeira Ele tava atrás da Da casa verde da base Vai, Timmy 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 Por favor, para de correr Vem comigo, vem comigo Um só, um só, um só Rapaziada, como tá aí, tá amassante Vamo junto Vamo junto, vamo junto, LD Vamo junto Vamo junto, LD Olha o Osado aqui Amok, amok, o bagulho tá louco aqui Tô jogando direita Mano, tá uma bala, vem, joga pra cá Amok, amok Porra, minha mira não gruda não? Mas eles mataram o Osado aqui não, cara? Não, não, ele correu por tu. Dei muito tiro nele na biada. Ele tá aqui na minha frente. Puta porra. Ele tá aí, ó, pulando aí, ó. Rússia direita lá, vocês. Rússia direita lá, tô sem gel. Rússia direita. Tô direita. Vai ter um. Vai ter um. Finalizando. Rússia, vai ser. Dei dois capos no mercado, dog. Eu ainda tô uma peitada. Tá aqui dentro, pás. Rússia nele. Rússia nele. Rússia nele. Water. Doce com essa bike. Um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro. Veio igual. Caralho. Não cai, não cai, não cai, viado. Calma, mano. Não aumenta o nele. Não aumenta o nele. Ah, meu Deus do céu. Não passou, não passou. Arolência, viado. Caralho, moleque, tava um tiro, viado. Um de vida eu deixei o cara, meu Deus, velho. Passou, meu Deus. Ele tava um de vida, papo reto. Meu Deus do céu, velho. Ah, mano, pelo amor de Deus. Porra. Deu nem tempo, ele veio me dando. Quando o torzinho falou, veio o Costa. Até eu remar, mano. Eu já tomei muito tiro de Deus. Para a amiga, vai jogar comigo, viado. Tava longe, mano. O cara tava com os de vida, cara. Não consegui passar, velho. Nigga Zona, mano. Can't you want me? I can't call no more. Mas sei lá, o cara tá voo e tiro mesmo, velho. É, enfim. Tá voo e tiro, cara. Porra, eu tava com 10 de vida. Pela trocação ali do, como é que fala? Do Túlio e do Coisa, mano. Meu amigo. Onde? Do Túzinho com ele ali dentro da garagem. Só dos dois grandes e dos, viado. Foi não, pô. Eu achei o tio. Depois foi ele, foi ele. Foi o Túzinho, velho. Eu achei o tio. Bora, mano. A corda é enfiado. Vai, mano. Caraca, você acertou um tiro de... Mano, você dá um chutinho no pé dele, velho. Que eu matava ele. Mas não dá pra chutar no Free Fire. Dá, dog. Dá sim, dog. Só dá sim. Toma, toma gel aí. Toma gel aí. Ai, deu aquela trolladinha. Deu aquela trolladinha, velho. Gelo na base aí, ó. Gelo base. Gelo base. Não pegou, não pegou. Dropei gel. Tem duas deserts, porra. Tem duas deserts, cara. O Túlio que não pegou. Deixa que eu pegar. Mano, eu compro dois gel, geralmente, cara. Tem duas deserts no time. Se eu dropo dois, vai sobrar mais dois. Eu peguei o Duda, a coisa que eu tô aqui não pegou, acho. Eu peguei, meu filho. Ele pegou um, mas era pra pegar dois. Ou então, tá em sobra. Vai, deu um aí, barco, baixo. Vejo ninguém, meio. Vejo ninguém, base. Vejo ninguém, lugar nenhum. Também tô vendo ninguém. Tem um ali pra casa do meio, bicho. Eu vou fazer mesmo, velho. Vai todo mundo pro meio. Primeiro round, os caras de invés. Ele fica meio... É, de vecto. Olha lá, lá na base tem aqueles caixotes na saída da baixa. Tem na tua frente, bicho? Não. Mas tem que jogar, bicho. Mira pra mim aí, dog. Dog louco. O deserto é. Não tem a senha, se quiser. Já tá avançando os caixotes aqui do meio. Do meio não. Ela vira. Tem um na caixa de dois... Ninguém com o da cruz. Tem um ainda na frente, né? Tem, tô ligado. Passou? Se ele passar de novo, ele morre. Passou mais à esquerda. Passou à esquerda aqui na caixa. Tu viu, tu? Aham. Mano, esse cara tinha que sair daí logo, velho, pra eu poder jogar aqui. Quero jogar tudo meio mesmo, velho. Tudo com a arma de rosto, tá? Aham. Que isso, cara. Ele tá pegando pé lá, mano. Tem dois lá. Tem dois ali, mano. Naquela caixinha ali. Descendo o outro aqui, meu... Dois na minha porta. Tem dois esquerda e dois direitos. Dois esquerda e dois direitos. Vai passar, vai passar, bicho. Pô, meu. Me deixa na merda. Quebra já o dedo. Vou dar seu peito. Vou dar seu peito. O joal ali da direita, acho que não aconteceu. Tem outro ladozinho. Tá bom. Aham. Caralho, que porra. Aquele acentura. Aham. Puxou os três de esquerda. DT1. Na cruz. Batei naquela sala dele. Boa, time. Cara, olha como é que eu tomo, cara. Eu quebrei, velho. É, LB. A minha tela até travou, LB. Sabe o que é travar a tela do nada? Vai quebrou, velho. Olha o tapa na cara que eu dei dos dados. Travou todo mundo. É, peguei bolado. Deitei um, o Lucas saiu comendo, filho. E todos nós três aqui estamos junto, Ritano. Olha, meu pitbull. É, nós, irmãs. Meu pitbull, seu pô, amor. Saiu pegando tudo, meu pitbull. Conhece o trem-bala, da coisa. Não conhece o nada. Não conhece. Não conhece o nada. Pô, nem brinca com esses bagulho aí. Vocês do chat aí, vocês tão malucos. Eu comi aqui, não. Vai frente. Na esquerda. Minhei dois. Os dois pulou aí. Tá muito minhado. Muito minhado. Muito minhado. Tem mais um aí. Tem mais um aí. Ele ficou minhado e hilou então. Eu comi aqui. Nossa, Deus. Eu duvido que ele já saiu vivo dessa sequência. E aqui tem outro. Valeu que tem outro. Eu comi aqui. O Dug. Boa, boa. Cara, não vê aquele ali, não. Valeu, tem outro aqui. Era esse aí que tava minhado, desde o começo. Jogando a experiência. Olha esse que deu. Parabéns, Laurinha. Tamo junto, minha dona. Valeu, Gustavo. Valeu, The Blazer. É nóis. Sabe o Pedrinho. PH. Mandaram do Anete, tropa. Do Anete normal. Caralho, compre a trava e colete aqui. Meu Deus. Teve não, Torre. Isso aqui ia ficar sem colete. Se tiver a trava, é tua mãe. Que demais. Tô com dois gel, tu. Passando. É que eu tô bebou. Oxi, tu tava com cego, cara. O que é isso? O que é isso? Tô com dois gel só pra passar, velho. São coisas de vingança. Bora, 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 bora. Sim, 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 sim. Tá caindo pra frente aqui, ó. Correu um. Correu dois. Vai correr pro meio, eu vou matar. Quase de ter um, quase de ter um, tu. É isso aqui, vai morrer. Tu, um ficou rilando. Eita, voadora. Deitei rousado. Dois capas, dois capas. Eita, porra, que o homem rasgou tudo. Caraca, o moleque que me deitei é bom. Última live do ano, minha capa. Uma live do ano. Parou pra sempre. Vem brincar de roubar já comigo não, hein. Nossa senhora, cê viu a voadora que eu dei nos caras. O único cara olhou assim, ó. Passa aquele filme na cabeça. A primeira da esquerda, ô, bate. Deita um. Bora, bora, bora. Eles passam à esquerda, né? Vamos, deita um. Nossa senhora. Fiz até aquele barulhinho, quando aquele bombeiro corre com a baralhinha. Dei cá, paralho, moleque. Não pegou um tiro. Porra, dei cá pra dentro. Passou alguém à direita? Pesado, não sei como cheguei. Dois na esquerda aí, ó. Marcado aí, ó. Onde tá marcado aí, tem dois. Pesado, é de estilo, né? É o super... Tem um lá na... Tem um... Deita de acelera. Cica voltando. Que isso? Meu, o bar é muito melhor que o emulador mesmo. Que dia? Não tem como. Nossa senhora. Ele é estreito, tapia na cara. Tô nem vendo. Mano, vou ser direto de acelera aí. Tem um atrás de acelera. Parado pra vocês. De lado. Pra tudo. Eita aqui. Ah, eu também costa. Olha o chefe. O cara aqui. Puxa em mim. Marcado. Me ajuda. Alguém... Alguém dá aquela ajudinha. Eu vou morrer. De capa. Calma, mozão. Marcado, tomou capa aí, tu. Dei dois capas no azul. Poxa. Dois capas no azul. Dois capas no azul. Não tiro, não tiro, não tiro, não tiro. Caralho, não dei tiro nenhum. Dei tiro nenhum. Eu vi, eu vi. Puxa da cruz. O melhor. Preciso nem jogar, coisa boa. Boa. Nossa, desculpa, tá capa no cara de costas. Ah, tá gostosinho trocar de perto agora, hein, velho. Tá gostosinho, viu? Vai ajeitou a senha pra uma parada aqui muito louca. Eu vou jogar direita de novo, troca. Vou sair da render. Tá de Ramboa ainda, vai? Eu virei a capa. A primeira aqui, direita, então, pra ninguém pegar o na render. Capa amarela não, gente. A brilhão, gente. Foi muito dano que apareceu na tela. Tira o bagulho de... Só pra esse que ele tá aí, velho. Tem um dentro da base. Bagulho amarelo. Tá mesmo, olha ele na base, cara. Não! Tur, vamos na base, tur. Base, 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 vai direto, vai direto. Pode ir, pode ir, pode ir. Marquei um. Costa, bike, costa, bike. Só peito, só peito, só peito. Dá um tiro. Não é possível que esse cara vai morrer, não, viado. Você já dá tiro nele, não? Já vai, já vai, já vai. Tá comigo, tu tomou muito peito esse cara aqui, ó. Muito peito. Nossa. Vou pegar aquela relata, tur. Pula, pula. Meu Deus, boa. Cala aí, tur. Dentro. Um tiro. Tiro, 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 tiro. Pula, esse teu tiro tá foda, viado, caralho. Mais um, 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 mais um. Tentei um ainda. Costa, da cruz. Cala, moçadinha, doc. Meu Deus! Quase que eu dei um beijinho nele, viado, viu? Mano, quando for, tipo assim, tu dá um capa, tu fala que dá um capa, viado. Falta o teu tiro não, mano. Que é tipo a peito, pô. Rapaziada, deixa o like aí, bora, eu batecer, mano. Eu dei aquele, eu dei aquele peitinho, miadinho, entendeu? Se eu dou capa, eu teria matado direto, mano. Peitinho, miadinho. Peitinho, miadinho, é um tiro, dói. Raiado, bucô, raiado, bucô. Raiado, bucô, ficou um tiro, ficou com 50, 60 de vida, mais ou menos. Tá, três tiros, fala, três tiros, dói. Não, um tiro, fi. Dei um capa, dog. Quanto? Não, eu não tô falando, dei capa, dog. Não, eu não dei capa. Não, mas eu dei seis danos nele, dei setenta. Vou falar, tá miado, é isso, nunca vai ter um tiro. Não, um tiro. Passou três aqui dentro, três aqui dentro, três aqui dentro. De capa e um. Caraca, que desculpa aquele gelo lá? É meu, dog, foi meu, dog. Dois capa, dois capa marcados, dois capa marcados. Eu sei em gel agora. Dei um. Eu sou o miado em minha não. Caralho, meu gel bugou também, fiz o gel da minha. Caralho, mano. Esse cara é muito bom, o Luca, ele é muito bom, Luca. Foi quem? Grudou na minha cara, esse amigo. Não sei, só sei que é um de pretinho. Tu, tá futo. Joga lá, tu vai querer salvar, tá futo. Tá salvando já, tá salvando já, eu acho. Tá bom. Tá, vai me finalizar aqui, me finaliza pra eu ver quem você é. Eu acho que é o VRzinho esse aqui. Foi esse delay aí? Delay, cara. Caralho. Mobile é bom, mobile. Esse aí. Valeu, Maria, tamo junto, lindona. Deu tanto carro que eu nunca tô ligando. Valeu, Júlia. Valeu, Jota. É, nois. Esse aí era nosso, mano. É, era. Correto. Mas, porra, mano, eu gastei um gel lá no teto. Eu jogaram três, três limos. Eu jogaram três, três limos. Jogaram tá comigo. Não, foi mal. Não, foi mal. Não, foi só a capa, quando eu voei nisso, só a capa. Não, não, foi 3x3 mesmo. Foi o moleque que deitou, 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 e eu morri porque meu gel bugou tudo. Saiu, não sai. Eu joguei um gel lá na puta que pariu, outro gel torto. O Zado foi querer trocar com a Leandro, pelo amor de Deus. Vou trocar um V1 aqui, mano. Você acha que eu vou cair? Passou o skip. Muito peito aí, ó. Quebrando aí, Tur. Ah, tomei costa, mano. Não tem um. Nossa, muito satisfatório. Por seis. Tomei costa. Pariu. Tur, um tá dentro do banheiro que eu matei, o outro tá atrás do gelo. Tem um lá no estacionamento, estacionamento, Bac, Bac. E esse que vocês deitaram é onde? Eu deitei no banheiro, Bac. Bac, estacionamento, Bac. Só as costas. Calma, 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 coração, por favor. Caramba. Ah, contou o capa? Contou, contou. Contou, contou. Mano, caralho, velho, de full, viado. Peguei a voltagem aí no nosso pitch. Não, tu pegou... 4v2, 4v2, 4v2. Não perdeu, 4v2. Mano, tava 4x0, viado. Acorda, mano. Vamos jogar, hein, mano. Sempre a gente faz isso, né? Começa amassando e depois a gente relaxa. Mano, tá jogando, tipo, relaxado, viado. Joga pro time, velho. Só tinha 2x4. Daí não ganha mesmo. Tem um cara de roxo no fundo aqui. No meio. Acho que ele ficou tudo no meio, mano. Ficou mesmo? Será que tem bagulho de laranja? Não sei. Eu acho que tem um aqui, eu não fiz isso. Vou passar pro direito, mano. Passou no meio, passou no meio. Passou um, passou um aqui, Bac. Dois com um, com um, com um. Marcado. Vou jogar aqui direito, que ele vai ter que strafar pra cá. Vai, Jermi. Tô mirando aqui, Bac. Tô rilando. Tá aqui comigo, vai jogar pra... Tá aqui, tu. Não é mesmo? Vai, Jermi. Tá roxando o tu mesmo, tá roxando o tu mesmo. O outro tá indo junto. Tem dois com o tuzinho, dá falta nele. Não, não, não. Todo mundo indo aí, mano. Caralho, mano. Mano, o Rosado marotou, viado. Mas não viu ele. Caralho, minha mira foi inánea, viado. Que porra foi essa agora, cara? Ai, um chute. Me dá muito, capa. Três chutes em mim. Quem? Vérezinho? É, vérezinho. Porra. Ele virou pecando 10 mil em mim, filho. Entendeu? Por que você moleque joga? É o iPhone. Caralho, minha mira. É um pássaro? É um caminhão? Não, é o Vérezinho. Tem como não, velho. Time, time! Joga junto, cara. Joga os quatro juntos, mano. Ô, tu, eu não tenho que ficar passando o carro pra jogar assim, não, viado. Tá jogando roxando. Joga, acompanha eu, mano. Ah, que susto. Olha aquela corridinha. Caralho, mira. Ninguém cerca o esquerdo, eu acho, mano. Mano, que que o primeiro do quatro é o outro, ele sempre é fundo. Não, é uma casa de madeira, ô, pá. Consegue mirar? Eu acho que ele vai voltar. Ô, usado, voltando. Já voltou. Vai marcado aí pra tu. Tô passando. Dois, 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 dois aí, dois aí, dois aí, dois aí da Cruz. Dois aí. Tô voltando então, né? Tem dois na casa verde. Tem um cerca, eu vi cerca um. Mano, eu vi cerca um. Cerca, esquerda, esquerda. É, tem cerca um esquerda lá de azul. Calma, Osana. Passou, o usado passou, o casa L já? Tem casa verde aí, da Cruz? Tem, mano. Ele sabe que eu tô aqui, eu vou voltar. O da cerca, tem cerca tu? Tem, tem cerca, tem cerca. Tem, tem cerca. Tem, tem cerca de azul. Eu acho que ele vai ter... Tá marcado esse da casa verde aqui passando. Um passou, um passou. Passando, passando, passando cerca. Saiu agora. Ele tá no gelo vermelho. Tá, tá. Carro essa porra. Quebra aí, velho. Vou ter que sair daqui. Não vai adiantar. Vai fazer várias vezes. Você vai pesquisar a merda ali, meu amor não. Tá lá ainda ele. Já o da base lá? Aham. Ah, marquei, marquei, marquei. Casão, casão, de madeira rujou. Determão, determão, determão. Bora, 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 bora. Tô aqui na minha frente, Bac. Não salva. Não, dei capa nele ainda, tu. Ah, mano. Nem de game, cara. Nós tá perdendo todas as trocações, cara. Não, cara, não adianta nada nós tentar um e morrer, porra. Mano, não adianta nada tentar um e cair, fiado. Porra, nós tava tudo longe, tu. Cada um tava na posição, fiado. Deitou um, deixa cair, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tem que acostumar com o jogo dos caras, mano. Só se adaptar, cara. Porque ele me deu um pre-fire e me matou, cara. Que pariu. Tá dando raiva também, mano. Eu acho que eu tô muito forte hoje, mano. Eu tô tacando... Porra, o mouse lá em Narnia. Vou até baixar o tempo pra vocês. Baixar o caralho, tinha assim nessa porra. Você tá matando um voo, a escada amarela, viado. Faz geral pra esquerda, hein. Ua, ninguém fez. Dei capa no marcado, capa no marcado, mesmo 70. Dois caô ali, mano. Seja o vermelho. Ô, Baix, tu quer subir aí, viado? Vou subir, eu vou subir. Então vai. Ah, foi lá da esquerda, velho. Tá roxando aqui no meio. Não dá pra dar cover, não, Baix. Não dá, por causa do geral. Quebrou de tudo. Morri. Ai, caralho. Ah, não pode cair primeiro, não, mano. Caralho, tem mais um ali, viado. Ué, mano? Você tem que passar a causa dos caras, tá, velho? Vocês só caem e ficam quietos, mano. O cara sai do zero de vocês. Boa. Tem dois, vai. Mais um, mais um, mais um, mais um. Tem mais dois ali, na real, só quatro junto. Vai salvar. Ele tem todos dois, porra. Então, sim, tem mais dois ali. Salvou, salvou um, salvou um, salvou um, salvou um. Puxou. Ah, meu mouse, mano. Um dentro, um dentro, daquilo. Um dentro, um dentro. Ruxou dentro, ruxou dentro, ruxou dentro. Meu mouse, mano. Porra, é MD3, velho. Paralho, vai embora, viado. MD3, porra. Para de cair, caralho. Porra. Paralho. É mesmo mapa, viado. Vai se foder, mano. Porra. Para de panguar, mano. Para de panguar. Não, mas ele não subiu de boa, filho. Não, não. Pô, mais que o cara. Aí foi, tu caiu. Eu tomei lá da esquerda dele. Ele abriu o pixel pra direita e morreu. Porque eu fui tentar pegar o cara que foi baixo que tava. Que tava dando mira pra mim. Bora, cara. O mouse bugou. Tipo, deu aquele double click, deu o artesão. Não, não é que é maluquei esse aqui. Pelo menos. Caminhão. Toma, mano. Tem que ir a joga desses caras aí, viado. Tem, tem, viado. Ele me matou assim. Eu acho que não te vi a você. Deixa os caras sem gel também, mano. Vai que vai ficar atrapalhando de lá e não vai pegar a posição aqui, viado. Você tá bugando até a morte, sabe disso. Tô bugando até a morte também. Tem um na direita aqui, mano. Atrás do caminhãozinho, tá ligado, Luca? Dá pra gente ruxar a esquerda, mano? Tô vendo o pé. A esquerda é ruim, viado. Eles vão estreifar pra direita. Se você ruxar a esquerda, provavelmente o caso da direita vai ruxar, viado. Eu marco... É, daí não vai ficar com a menos. Quer que eu... Quer que eu... Abre a mira aqui, você ruxa aí? Não, 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 não. Não precisa. Tem dois, João. A parada não é jogar pra safe, eu acho, desse lado, viado. Com outro cara. Mano, os caras só jogam assim, viado. Os caras é mobile. Eles vão esperar até o último segundo, porra. Eles têm seis pra jogar de perto. Estourando. Só a Rádio, João. Voltou. Tem um aqui, ó, João. Passou a joga. Rádio, 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 rádio. Decapa nele, decapa nele. Tá um tiro, tá um tiro, tá um tiro. Pegava em baixo, caindo. Eu, 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 eu. Um em cima, um em cima, um em cima. Baque, na garagem, Baque. Tá, Mac, tá, Mac. Vamos jogar, vamos jogar, Luca. Eu no meu corpo. Deu tiro, falta... Ah, ô, Luca, joga comigo, viado. Porra, um no corpo da cruz e aí, Baque. Um tiro, um tiro, um tiro ele. Quer dizer, um tiro não, descende de vida dele. Tá rilando um agora, Baque? Não rilou ainda, Luca. Atrás da caixa, não rilou ainda. Atrás da caixa. Caralho, debaixo do churro, fiquei sem senso nenhum. Confio, Luca. Pô, tá subindo, ele vai estar esperando, pode subir. O outro subiu, 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 subiu. Vai no cu, porra. Vai tá aí, caralho. Vai no cu, vamos ganhar essa porra. Vamos, mano. O poder, porra. Ô, Luca, faltou... Boa, porra. Pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão. Mano, ele vem todo mundo ali e entra ali. Vem todo mundo por fora e entra ali. Vou com vocês, vou com vocês, vou com vocês. Não, não, vamos diferente agora. Vamos todo mundo por fora. Ô, Luca, vamos fazer... Ô, viado, quando você for assim, mano... Coloca uma doze aí, mano. Vem com a porra de uma doze aí, cara. Eu vou sem dinheiro, eu não sei dinheiro. Ô, Luca, me chama com a porra assim, velho. Vai junto, mano. O Dakarito falou, vamos jogar junto, só que tu foi pra esquerda, eu fui pra direita. É, então, isso que faltou. O primeiro, filho. Era pra não rushar, onde eu deitei. Aham. Pode parar, pode parar. Não chega fazendo chão. Abra atirando, abra atirando, abra atirando. Amassa aqui. Tá, cruzado, já, cruzado, já, cruzado, já. DT1, boa, boa, Luca. DT1. Ele tá voltando, tá salvando. Meio outro. Tem três aqui. Recorre, recorre, recorre. Avança a garagem aí da Cruz. Tá avançando, tá avançando. Tá finalizando. Vou ouvir a costa aqui, vou ouvir o meio. Calma, calma, vai nao comigo. Calma, joga aqui, tá cruzado. Ah, achei que o Tuzi tá do meu lado, mano. Vai tudo, meu p***, cara. Ô, Luca, não morre. Tô indo. Um, costa, 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 Luca. Pelo lado de fora. Tá bom. Mano, tô aqui. Mano, tu vai fazer o que lá dentro? Eu falei que é por costa deles, véi. Pra quê? Tu ia à costa, cara? A gente na vantagem, mano. Mano, tu tava do meu lado, viado. Eu fui rir lá, mano. Saiu andando. Cagou pra mim. Rapaziada, deixa o likezão aí na live. Bora, bora, bora. Revanço. Tamo junto, tamo junto. Revanço, você começa perdendo, p***. Não sei que p*** é essa. Tem que perder sempre a primeira aí, pra dobrar e ganhar, viado. Meu Deus do céu, cara. Saíram? Valeu, Camão. Tamo junto. Valeu, Vickzinho. Valeu, Henrique. Valeu, Vander. Vai nada. Os caras vão ao bairro, p***. Ganha e rala. Sabe que é assim. Meu Deus do céu, cara. O Dante tinha chamado, viado. O Dante vai querer jogar com coisa? Mano, até treino agora. Chama, chama o Dante, então. Deixa eu falar com ele. Caralho, cara. Eles estão muito. O cara é bom, p***. Tá p*** é. Mano, é trolou. P***, depois do 4x0 perder, merece mesmo. Esquece. Eu vou saber dar muito capa, moleque. Valeu pro Dante. Vergonha o que, cara? Os caras são os melhores 4v4s mobile, mano. Ah. Os caras acham que... Meu Deus, cara. É, p***. É fácil. Deixa de ser maluco vocês aí, cara. Os caras são bons, mano. Cara, eles não tem capa e nem vê, velho. Porra, os caras colados a 5 capa. Parabéns pro Guzinho aí. Feliz aniversário, meu cria. É nóis. Na hora que o Darko falou que ficou o milho dele, ele pegou lá. Moleque, ele foi dar um tiro no cara, o cara te trepou, ele sumiu e já tava no chão, já. Tá porreto. Foi muito rápido, velho. Muito rápido. Paparra, paparra, paparra. Chama a rapaziada da Coffee? Não sei se os caras vai ter, não. Eu tô sem bateria, mano. Se não, eu chamava alguém. Rapaziada, deixa o like aí, mano. Bora bater 80k de like aí. Faltar só um humildezinho, tropa. De jeito é nóis. Eu não posso contar, não é mais. O incidente vem. Sinal é top também? Deixa eu chamar dessa também aqui. Esse é o 3-3-3. Me é errado, eu acho. Ele veio, ele veio, ele veio. Quem é esse aí? É o Santos e o Cincy. É quem? Dantes e Cincy. É o mesmo time lá. 2.000 MD5, tu. Se eu perder isso aqui, eu paro de jogar hoje. Valeu, Marcelinho. Vamos embora. Valeu pelo like. Valeu, Major Cooper. Valeu. Tamo de geral aí na live, tropa. É nóis. Batemos 80k de like, tropa. Só se dá cruz de tudo, pô. Aí, vai. Voltei, voltei. Ah, ele fez igual nós fez com eles, acredito. Você que ficou eles? Não, ele que saiu. Hã? Ele falou isso aí, foi por causa do que a gente falou que do bagulho do Cheater naquele dia, lembra? Ah, o cara entra pra fazer essa porra? Ele tá querendo um beijo e um abraço pra ele. Ele tá querendo um salve, cara. Ele tá querendo um salve, tá carente, cara. Tá carente, cara. Tô chamando a casa aqui, né? Ele queria jogar. Esse que é um beijo e um abraço, tá vendo? Ô, champaí, champaí. Ô, champaí, champaí, champaí. O robô tem que mudar... Como é que fala, tropa? Mano, dá pra trocar pela... Ah, não. Só pelo squad. Chamou o Elton, mano. Elton nem tá onto. Ah, os caras... Tá sim, pô. Ah, eles tavam jogando, né? Elton, Tunein e Lucy contra Mito, Dantes, Cincy e Squared. Deixa eu chamar o Mito. Eles já estão jogando lá, pô. Tá nada, tá nada. Ele tá no cima do Dantes. Tá na sala, pô. Os caras estão na sala. Ah, então ele vai contra o Elton, pô. Então. É chinelo mesmo que eu usava ou usava tênis? Não é skin. Era tênis, mano. Não é minha skin, não. É branco. Branquinho, né, Dai? Calma aí. É, Dai. Não sabe aproveitar a própria skin, Dai. Você tá f... F... Valeu, Rebeca. Tamo junto. Chama, Dai. Chama, Dai. Aquela sens... 533, mano. Caraca, esse moleque aí é bom, vendo. Vai finalizar tudo isso. Mano, 4v4 é só os caras bons, viado. Que tu não vem camp nenhum. Só a Renan ainda. Não tem como. Fica só muito bom em 4v4. Pô, é 4v4 full time, filho. Não tem como. O Cauã. Tem o... O Cauã, velho. O Cauã, eu queria jogar. Fala. Fala com ele aí, velho. É o Cauã, Cauã? É, Cauã, Cauã. Eu tô sem bateria, senão eu mandava mensagem. Fala com ele aí, velho. Cauã. Sem Evelyn. Pra mim, fala Evelyn, é Evelyn. Evelyn. É o que? Evelyn? Ou é Evelyn? Evelyn. Evelyn. Adoro. Não vai ficar corrigindo eu em live, né? Em live, dog. Podia ser... Evelyn. Podia ser padrão. Podia não ser em live, dog. Sem Evelyn, hein, mano? O dog, em live? Dog, sem Evelyn, não. Nossa, troca. É esse time, é aquele que o Hudson falou, velho? Evelyn. Podia. O que o Hudson falou, é o que o Hudson está fazendo a calma falando. Semana aí, meu amigo. Não tem nenhum outro. É o da 12, é o da 12. Vai ver. Vem, vem dele. Eu sei quem é. É o Grox. O Grox. É o Grox que é o da 12. Ele não tem. Não, é o Thanos. É o Thanos. Vamos embora, dá goa, dá goa. Tem um aí que se for no aeroporto, ele não passa nem da... Na gama da história. Tem um que se for no aeroporto, ele não passa nem da catraca, velho. Por que, Dai? Não, não sei não, Doc. A portuguesa não vai deixar, não. Ele tá fortemente armado. Brincar muito, cara. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Meu Deus. Ah, qual é? Deserto. Bora, rapaziada. Sem F'linhos. Sem F'linhos. Ah, não fica... Meu Deus. Ô, turno, fica zoando, turno. Bora, por favor. Por favor. Tá curioso? Eu acho que só vão ganhar se tu falar que foi. Por favor, tipo, tá curioso? Fala que é um jeito lá que... Quando é... Tô pra gelinho, doga. Agora ninguém tá pra gelinho pra troca. Não vou dropar mais porra nenhuma, não. Foda-se. Caralho, mania. Passou ninguém à esquerda, tronco. Passou... Eu ia passar agora. Passou esquerda, passou esquerda agora. Passou esquerda agora. Olha a merda. Passou esquerda. Vambora, vambora. Só um. Pô, um full direito. Só sim, Ana. Três aqui, três aqui. Um entrou, um entrou, Castro. Caralho, mano. Meu time tá do meu lado. Bora, Luca. A primeira pra ele lá, viado. Olha lá. Caralho. Coxa, Luca. Coxa, Luca. Tem gel, não? Coxa, coxa comigo. Não, não tem gelo. Puxando à esquerda. Cadê um? Boa, dá pra... Você tem outro? Joga, joga, joga. Não precisa salvar. Tá, tá acordado. Boa, Tur. Calma, calma. Boa, Tur. Caralho, quebramos tudo, porra. Boa, Luca. Caralho, moleque. Tinha gelo lançou. Não, não, não. Tô amassou, porra. A live tá com o zoom. Tá com o zoom. Começa o meu crio. Mano, não precisa agradecer, Beca, mas tamo junto ali no ano. Borrou o bocote. Ô, Tur, aquele pé aqui pra eu pegar o respaldo, hein? Acho que eu tô fortemente armado hoje. Passa, que dá limpadinho esse teclado. Tudo direito, tudo direito, tudo direito. Três direito, três direito, três direito, três direito. Tem um de esquerda, um de esquerda. Porra, quebrou o ataque. Uma capinha. Passou dois, vai, só dois já. Passou a casa de madeira, mó blocar. Beca, tem um, capi, um. Tem um. Caralho, o que a gente queria passar, que ele passou a circo, man. Eu tenho aqui. Ô, deitou, deitou quem? Ah. Deitou o solo. Joga pra cá. Joga pra cá. Joga pro V agora. Joga pra cá. Casas de madeira, passa... Passou aí, Bak. Passou, Bak. Tem mais, tem mais. Mano, não tro... Boa. Deitei. Ah, tá por aqui agora, tá pela Casa Verde, eu acho. A Casa Verde. Tô contigo. Prime, ó. Siga, gente. Siga, chefe. O que é isso? Ô, dog, eu merecia sair aqui, dog. Eu andei tanto pra chegar até aqui. Dog, eu vim lá do outro lado. Dog, não tinha como, dog. Dog, não tinha como, dog. O eles mentem. Cara, mano. Quando eu te vi... Ah! Opa, vou abrir a porta, calma aí. Aí eu pensei que ele ia continuar cantando, eu ia fazer um beat. Quando eu te vi, o quê? Arramou o que eu sou o Fran, você tá fazendo beat de funk, cara? Passou a esquerda. Direito também. Opa do par. Caralho, quase que deu meada, man. Caralho, eu não tava procurando sozinho. Tem dois meios. Dois meios, um direita. Quebrar já dele, Luca. Ai, passou mais um, passou mais um. Tem um aqui. Passou aonde? Tem três. Caralho, Luca, tu premiu ele, não, viado? Eu me enredei, eu fui da peitada de 12 nele, baque. Ele tá o direitão. Tem um com mais um, tem mais outro lado que não é, Luca. Eu acabo nele. Calma, calma. Boa, boa, boa. Vambora, meu tio, vambora. Caralho, puta porradão do peito dele naquele pool que eu dei. Mano, tem que parar com o mesmo 4v4, vai focar peito, velho. Não vou mais focar peito, velho. Não vou dar capa, foda-se. Tá bom, meu amor. Baque, era isso que eu queria escutar, baque. O que? Isso aí que você falou, exatamente isso. Eu só meto aí, bocega. Mandei puta pra... Ah, não sei que não contou aquele peitado. Acho que não contou. Ou contou. Esse aí que chama o time do Dante a mão, mas eles não quiseram vir, não. Parece que deram aquela peidadinha daqui. Deixa o like aí, tropa. Daquele jeitão, tô com o lance. Dormezinho, dog, mas só o baque vai jogar. É, o baque x4. Tem um direito, tem um full direito. Não toma pra direita aqui, tropa. Vai ter um base dele, filhado. Minha, me fudeu. Valeu que tinha a direita. Morrei. Morri, dog. Tá legal, não, tu? Só volta, tur. Tô mirando em tu, tur. Puxa em mim. Caralho, dog. Eu não consigo mirar nele. Puxa na esquerda, Luca. Mano, ah, mano. Deixei miado aqui, véi. Boa, Luca. Eita, porra. Ai. Dei dois, Luca. Boa. Outro direito, Luca. Direito de escada, Luca. Que isso? Vamo, moleque. Iniquilou. Na cara, Luca, pulando. Caralho, se tu pula ali, eu acho que tu acertava o crânio dele de 12. Quebrou, Luca. Parabéns, irmão. Jogou muito, Adriano. Irmão, quebrou, irmão. Tu foi na dúvida do que fazia ele, não foi? Não, véi. Eu falei assim, eu vou. Mano, eu acho que se tu pula... Eu também pensei em pular, só que, porra, eu falei... Eu tava miado, falei. Não vou pular, que ele vai abrir na esquerda, me dá um tiro, hein, só. Eu vou dar orelha. Ai, eu fui na intenção dele me dar um tiro, mano. Pra eu pular o corpo dele. Mas não deu tiro. Uma salva de palma para o Luca, você que tá em casa, por favor, também. Ai. Massa. Uma salva de palma para todos os telespectadores presentes ainda da telinha. Caralho. 3 subindo, 3 subindo, não parou o milho lá atrás. DKB1, DKB1, 136. DT1, DT2. Vamo, moleque. Nossa, Doggy, ele é muito ruimzinho, Doggy. Mirimim, Mirimim. Ah, meu amigo, puxou pro chão. Puxou, puxou, puxou. Mirimim. Empagada, empagada, Doggy. Ai, Doggy. O cara tá embaixo, cara. Esquida, esquerda. Deu merda, Doggy. Não, não, não. Tem um aqui, tem um aqui embaixo. Puxa, eu tô parado lá embaixo, relaxa, relaxa, relaxa. Cuid, dá pra pular e salvar o Docu, se quiser. Dá mesmo. Vamos subindo. Vamos subindo. Que merda? Esquerda, esquerda, turvino. Esquerda, esquerda, abriu esquerda. Dekapa, turvino. Dekapa embaixo, turvino. Boa, turvino. Quebrou, moleque. Mostra pro outro da escada. Finaliza, turvino. Vamo matar o outro. Já tô de uma fase que eu jogo na automática, viado. Olha o que eu tô passando. Eu nem rajustei com o Neck, eu nem fiz nada. Só atirei, tropa. Que porra, que fase é? Vamos entrar num rock. Beautiful. Girl, mais não like, né? Mas acho que eu vou ter que tomar um veneno hoje, vai ficar um tomadinho. Quer um fuzil, irmãozão? Tomar um fuzil, seu mito. 4 litrin, 4 litrin. Uma hora, uma horinha. Vamos fazer quantas? O chamei, o chamei. Dekapa na carta. Dekapa na carta. Dekapa na carta. Dekapa na carta. O meu ou o teu? Me dê aquela meiazinha, Dek. Me dá escapa aqui, Dek. Caralho, meu tiro tá saindo, mano. Não é possível não, mano. Tá me ruxando aqui, tá me ruxando dois aqui. Roda, 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 Roda. Roda, 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 Roda. Bom dia, dois milhares. tá começando a dar uma falhadinha meu deus eu morri de um outro costa dois meios dois metros quatro caras comigo nossa nem lembrava como é que era o peso do maus com o senhor me dá forças pra viver e eu sei onde eu tô com 20% o trato que eu vejo a gente é legal olha a massa que ele fica assim encaixa que ele fica tá bolado tá qual a vantagem de ser prime de toda a gente ai cara meu deus qual é irmão fala irmãozão eu posso andar para lá para cá para lá para cá para lá para cá quando encontrar a esquerda lá no fundo não tá aqui mais não tá aqui já tá aqui comigo tem outra aqui e 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 Um tiro, um tiro, um tiro! Muito peito! Parabéns, Larry! Tamo junto! Deus abençoe! Da Cruz! Me fala por que você não veio comigo, Thor? Só me fala isso! O cara falou que voltou, Doug! Eu fui lá pro meio daí, né mano? Não, tu tava casar ele, eu acho que tu tava tentando matar ele. Ele tá beitando, tá beitando, tá beitando. Beiter o quê? Pelo amor de Deus! Sai, vai, vai! Tu tava matando barata na casa ele? Fala! Mira a minha, mira a minha aí, por favor. Beitozinho! Passou à esquerda, passou à esquerda, passou à esquerda. Ah, turda. Eu saio da render pra ninguém ver eu passando e você sai no abertão, dói. Subi pra mim é a mesma coisa, Louquice. É a mesma coisa. Avisa aí que passou o viado. Tá bala atrás, cara. Meu Deus, ganho dessa pessoa. Foi amassado, velho. Caralho, ainda tem um... O cara com a roupa do pai da Paca lá bugando aquele... Poxa, boa. Finalizei o meu, eu não... Dois aí, Luca. Dois, 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 dois. Nunca mais vou atirar no dano, viado. Isso vai ser só parado, minha. Boa! Tava de atirar, ele não é boa, velho. Mas eu não acerto o tiro, velho. Eu só tomo capa. Joga soltando por sua, né, mano? É mais difícil. Vamos lá. Vou fazer isso. Tem cara que vai abrir meio aqui, velho. Não deu outro. Tem em cima, em cima, em cima. Caralho, esse pixel que eu peguei. Nunca vi. Vou sentizinho ele, hein. Eu tô lá atrás não, já é vermelho. Que isso? Da onde surgiu? Caralho, tem dois. Tem três, filho. Três. Não salvaram ainda, não salvaram ainda, não salvaram ainda. Clica pra salvar agora. Vamos olhar com o pai. Primeiro. Ah, dei um capa só, cara. Dei um capa só. Tá os três em cima, os três em cima. Luka, tem um dentro da porta aqui. Parado, parado. História do gel, descer que tu mata tudo. Tá parado aí. Tá parado no gel. É carrilada, filho. É 12, é 12, é 12 ele. Capa em um. Caralho, tu me milhar, não grudou. Costa. Isso também é de costa. Esse aí é o primeiro que tu tava trocando. F*** eu! Valeu, JK. Tamo junto. Valeu. É nóis, Trapinha. Ô, Tur, olha a minha live, moleque. Tava dando... Olha, que que eu fico. Eu vou amassar agora de Thayu aí, Trap. Vou dar aquela bagaça. Tur, eu tava flanqueando a base dos caras. Apareceu três caras de 12 na escada já. A escada da base, o gajo já tinha batido. Meu amigo. Vê lá, viado. Também mostra. Vamo ver se eles são loucos. Meu amigo. Ué, cara, eu me dei três, mano. Vamo, véi. Cinco a quatro nós, véi. Bora, velho. Era pra ter acabado, véi. Meio, meio, meio. Que isso, gente. Tô vazio. Não sei como é que faz, não. Caraca, todo mundo nem mais faz de ver. Nada, fazer nada. Capas 72. Marcado. Eu não sabia que sabia. Puxando o pé. Onde é que ele tá que tem aqui, Doc? Puxando o pé. Puxando o pé. Vem cá, vai, vai. Vem cá, vai, vai, vai. Deitei. Boa. Ludo. Calma, calma, velho. Minha um. Outra aqui, um channel. Boa, boa, velho. Olha isso! Vai salvar aqui, eu acho. Vai salvar aqui. Vai matar ele na hora, velho. Vai salvar aqui, vai salvar aqui. Não deixa salvar. Não faz nada, velho. Sequência do peito do homem é relíquia. Ele sentiu muita dor. Ele tá gritando pra parar. É que não foi o que aconteceu agora. É que eu dei um aéreo no maluco. Ele que nem deve ter entendido nada. Ele entrou. Ele entrou. 100 milhões do cara. O cara pegou. Eu dei dois tiros no peito dele. Era uma penalizada. Sei lá, também. Ele está, ele está. Eu falo... Conteiro, dog. Dog, acontece. A vez eu falo... Fala! É na série, dog, gente. Pô, que série. Eu nem tenho que dar dois caminhos. Não jogando contra o time dos AKS2, trono. Muito dano. Como que você tá dando? Muitos danos. Fazer comigo aqui. Eu tenho pé de um. Ah, caralha! Lamba. Eu mesmo satisfa. Olha esse moleque. Caralho, levei. Foi muito peito. Pedei um. Cai. Caralho! Caraca. Até buguei, tá? Porque eu ia falar. Não entendi, não. Caralho. Ele vai no pôr o papo dos dois do torrado. É isso aí, meu. Tamo, cara. Tamo. Parado. Só tem uma palavra. Porra. Porra. Escolhe o tempo. Bora, mano. Fazer esse round aí, velho. Para de trollar, mano. Tá com o dobro de dano dos caras, mano. Nós não tá ganhando a partida. Senão que a gente tá entregando. Tá correto. Fazer esquerda. Dei capa nele. Deixei um tiro, mano. Pra fazer. Puxa, amei, velho. Já tô fazendo isso. Capas 57 naquele outro ali. Estourando, estourando, estourando. Vai, vai, vai. Vai ajudar o da Cruz. 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 Deitou? Deitou? Deitou. Deixa eu pegar um gel, por favor, irmão. Pega aí, mano. Obrigado. Mas só um, só um. Mais um comigo. Mais um comigo. Lá atrás um, ô, Luca. Base, base. Caralho! Pelo amor de Deus, cara. O cara me matou. Tá no meu corpo. Deitou na base. Boa, no meu corpo. Comigo aqui, da guri. Tô meio satisfatório. Tô meio satisfatório, mano. Tira junto. Ele tá trancado no gelo aqui comigo, da Cruz. E o outro tá ali. Esse cara tomou muito peito já, viado. Não é possível não, mano. Tô lá, vem cá. Rasta, então. Rasta esse gel, Bac. Rasta esse gel que eu vou fazer a boa. Caralho! Mano, eu tô igual o Luca, velho. Dei muito peito nesse cara. Um tiro aqui. Muito peito, dog. Muito peito. Salve o pai logo, Bac. Caso de ter meado. Porra! Cê viu, Oda? Ô, Tur, cê viu que eu dei um fake que ia entrar e não entrei? Bora! Vai, Gabriel, tamo junto. Vou pegar a comida aqui. Bac, você tá usando dois emuladores, um Bac, um Bac, um Bac, quatro P, quatro? Não, mano. Tô usando o meio. Por isso que no quatro P, quatro tá meio pedra. Tá... É muito diferente ele, tá ligado? Mas já é bom pra camp. Brau! Brau nele, estropinha. Grudou o xizinho. Os caras tá pedindo pra dar gol, Jeff. Pera, pera, ele voltando. Pera, pera, ele voltando. Pera, o mobile, mano. Mobile lá são bons, mano. O VRZ foi o campeão de 3x1 dos que aí ganhou. Pagou de 4x4 mobile na porra toda. Ganhou o xduo. E o ousado é bom também, mano. Os caras é tudo iPhone. É... iPhone é a média grudante. Pode dar grudar? Teve uma época que o 8x8 emulava o iPhone, mano. No emulador, viado. O lugar foi pra ficar comida daqui. Era meio bonzinho, filho. Era meio grudante assim. O pai te parou não sei porquê, mano. Vou tentar fazer essa parada aí, Bac. A gente parou não sei porquê. Porque era mó trampo, viado. Era igual o do fazer... RUT. RUT. É, isso aí. Tinha que fazer pelo aquele bagulho do... Do 3N. Lembra do 3N? Que tinha que montar o modelo lá, a parada toda. Sim. O pai sagou? Por mim, pode. Vai, vai, vai. Não tem o ROG Phone. Esse cara joga no RAG Phone. Tá aí, Luca. Tô vendo? Vamborda. Hum! Que delícia! Desenha. Vale, vale, vale. Já comprei. Vou descer, tá? Ó, Turco. Você tem aquela senha? Para a mira pra mim lá na garagem. A garagem agora. Descer, tá? Não vai roxar, não vai roxar, não vai roxar. Não vai roxar, não vai roxar. Joga o strefando aí da garagem. Tá, tá. Ai, velho. A escada amarela é embaixo, a escada amarela é embaixo. A escada amarela é embaixo. Tem capa nesse mercado. Corre, corre, corre a bag. Ai, trovei. Porra, deixei esse cara no 67 aqui. Ele subiu virado pra tu e virou me dando muito tapa. Hum. Vou comer ele usar esse senão vai dar nada. Rushou aí, sem mais nada. Rushou, rushou. Outro turn. Chegando. Rushou, chegou. Chegou, chegou. Tá salvando, dog. Salvou outro, parou mira. Double kill. Segura a mira no outro, velho. Porra, pneu e coisa, mano. Ai, vai ser até a base de desert longe, mano. De perto o pino e tudo, viado. Pô, era três ali embaixo comigo, velho. Container. Não sei nem o que aconteceu. Mas ali era só tu faz aqueles trefos imarões. Frega, eu pensei que era o da cruxinha caindo. Eu pensei que era o da cruxinha caindo e foi nunca, velho. O que? Era só isso sem esperar eu jogar dali por cima. Olha que o cara subiu, pô. O cara rushou. Era só um em cima, não era? Uhum. Pra quem tá de tontos. Meio. Meio, 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 meio. Maralho! Eu não consigo pular. Passar. Passar na esquerda a um. Como é aquele capinha? Um lá atrás da uma esquerda, viado. Cê viram? Eu vi, eu vi. Eu vi. Vou voltar a base. Ai, por cima do direito eu ia. Vai, vai, vocês dois. Vai, vocês dois. Vou jogar for direita, vou jogar for direita. Consigo? Costa, também Costa, também Costa. Vai, viado. Puxa, também Costa, não tem, irmão. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Puxa um Costa. Puxa um Costa. Ui. Costa, 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 Costa. De onde eu te vejo? De onde eu te vejo? De onde eu te vejo? Ah, dois, dois, dois no meu corpo. Puxa outro, Luca. Bola na Cruz. Dois, 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 dois. Mais um, mais um, mais um só. Mais um, mais um, mais um só. Já o vermelho, pra direita, Luca. Tá pra direita, pra direita. Bum! Mano, você tem que aprender a segurar o cara que tá com vocês, viado. Ô, Bac, eu falei. Vou pro direita. Vem um esquerdo e três meses. Eu jogo direita. Muito fácil no H1, só sem esperar, viado. É só você esperar. Sendo que você falou, na hora que você falou, o cara, você viu o cara. E aí o cara viu que tu recuou, viado. Ele avançou, mano. Nós tá trocando meio, mano. Da mesma forma que tu vai pegar a costa do cara, também vai, mano. A parada era o quê? Então jogar x1 com o cara? É. Parar a mira e segurar o cara, mano. É a função de suporte do time. Então a zero pra vocês? É. Tá. Passou ninguém à esquerda, time. Passou agora. Passou um à esquerda. Tem meio também. Ruxei meio. Esse par é dois à esquerda, mano. Não sei. Mano, tem três e meio, três e meio, três e meio, três e meio, três e meio. Tem que achar... Rapaz, um tiro marcado. Um tiro. Esse aí tu confia, rapaz. Agora eu? Eu tiro. Nem um tiro nele, viado. Não, eu tiro. Aham. Nem um tiro. Caralho, tem capo, 121. Deitei um. Deitei um. Deitei peito nesse aqui, Bach. De 12. Deitei um, tropa. Vai. Boa, pula. Trajei. Tomei costa. Mila aí, vai puxar em mim. Puxa ele em mim. Nada, vou jogar contigo. Calma. Vou roubar a morte. Uma. Vofa. Não é nada. Uma. 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 Aica. Rapaz, deixa o like mano, bora bater 100k de like. Só um humildezinho pro 100k de like aí, tropa. Vambora, vambora. Deixa o likezão aí. Tira direita de novo, direita de novo. Mano, já vou pegar direitinho aqui. Bora. Agora os quatro ou não? Tem um aqui ainda. Ah, o AKZ, você acha que eu vou cair nessa, pai? Ah, vou nele da rush. Tem um aqui comigo, Dói. Os homens tá rushando. Ele tá na seca, ele tá na seca, tá ligado? Vai, 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 vai. Tamo junto. Já volta, Tur. Mano, segura aí, deixa a gente chegar. É, faço o tempo. Dois, 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 dois. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Dois, 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 dois. Dois, dois, dois. Achei que ele tem deitar aqui. Mano, tem dois escapar no cabelo em roda. Achei que tinha deitar aqui. Passou pro celeiro. Vem o garagem. Marcado. Futura aí. Ele te viu. Votou em mioche. Olha isso, mano. Luca tá rushando. Tá o celeiro, tá o celeiro. Boa. Vem cá pra esse oito. Tomou o capa aí, tu. Pra trás de saco. Finaliza aí, bofão. Nice. Mano, acaba logo, hein, viado. Vambora. Arritmado. Mano, de pertinho assim, dá pra dar uma andada, viado. É muito bom andar de pertinho. A gente vai ao jogo. Bastelou? Vou abrir a... A do T9 ali na esquerda. Ah, tô com depressão, cara. Essa época era foda. Foi foda, mano. Esquisito mesmo. O que tem que precisar? É, eu matei um conselho. A casei abriu lá à esquerda, velho. Ai, eu tenho um bugado aqui em mim. Três capas no mercado. Três capas. A casei vai me ruchar. Ai, eu tenho um? Tem o outro. Tu tá aqui. Tem o outro. Caralho, eu morri por casila. Mas que vocês. Ah mano. Mas que eu tomei muito desse cara, parado. First Blood Meio Deco, calma, calma Tô ligado Tão aqui solo Fica deitou, 2v2 Não, não, 2v2 É nossa Tem vindo e gosta, subiu o container 2v1 Sabia que saiu Caralho Um tiro Não para, não para, não para, não para, estoura Fuziu Usou todos mano Por trás Deve estar por aqui Bora, começa a bater, você te assistir Vambora Bugou, bugou, bugou Caralho, mouse Acho que não sei se derrubou não Puta Puta Que isso, ainda matou Moleque, me dói meu coração Que Deus Me respeitei Moleque, meu coração me deu um aperto do nada Me respeitei Ta cru fez um bagulho no mouse dele Que, né que é De perto agora, engraçado É Oba, ta dando double click ainda mano Tu viu aquela parada ali que aconteceu É, double click no mouse mano Quer colete, quer colete Ipa, que se dane ai Qual foi a parada Tô só, eita Administrando Não, achei que ele tava zoando ai, tu vai ver um dano Deus tá, Deus tá pra causa A casa é direita Comigo Dá um daninho ai mano, só passar isso ai logo Vamos ficar ao round, por favor Boa A casa é direita mano O Bug, da onde você morreu, lembra? Não morde lá É mesmo É mesmo A casa é direita A casa é direita A casa é direita Dt1 Dt1 Que abra Que abra o Gabriel Me adoro Que me abatá Que me abatá Ah, a casa é direita A casa é direita Rucu, rucu Rucu, rucu Rucu, rucu Vambora time Rapaziada, falta 3k de like pra bater Vambora, vambora 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 time Vai, vai, vai Tem que mandar, tem que mandar Não, vai zerar agora Meu Deus da Cruz Caralho que mundo é esse, viado Tem 3k pro cara 3k, 3k no mercado Caralho que cês tá falando Tentei deslinhar mas não deu O dinheiro dai O mundo deu Tem uma cara aqui comigo, no gel vermelho Caralho do cara louco Caralho do cara louco Dime Tem uma cara aqui Pra esquerda Pra esquerda Caralho do cara Só volta, só volta Deixa eu jogar Eu acho que eu fiz o que? Pra caralho sem vir Caralho Tomei um capão moleque Corre Tem uma cara aqui ó Esse ai é imortal Esse ai é imortal viado É ele que tá fugindo da gente a meia hora Não é que tu, tem 3 dai Pensa bi Não tem não Topo daqui Eu vou fazer barulho Ih, pra geral aqui tem uma tropa Tog Caralho Mano, tava meio que um tiro ali, eu tô Meio Tu fazer um chão pra direita lá e matar isso ai Não Foi mal, foi mal minha essa Trolei, trolei, perdeu um tropa Mas é, deixa o like ai mano, falta um humildezinho pra cem cá tropa Cês não eram assim ó tropa, agora cês tão meio que... Querendo deixar aquele likezinho Quer que eu dance pra deixar like pô? Meu Deus Daquela dançadinha tropa, deixa o like todo mundo ai Ai, mas o que que acontece se deixar o like? Mano, todo mundo vai, como que é o nome mô? Vai mais pra frente minha live tropa Minha live vai mais pra frente e chega mais pessoas E mais pessoas clicarão pra ver minha live Ou seja Caraca, o cara deu backtrack em mim, certeza Tem cara a meia, cara a meia Luca Fala que cê meiou Corre aí porra, tem cara de 80 ali Boa da E aí Igor First Flight Moleque tomei o famoso backtrack Hackeia da escena Tinha dois em cima pelo menos Tinha dois em cima Tinha dois em cima Tinha dois em cima Tinha dois em cima E o outro tá na vanzinha Ai 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 Luca Come, come, come Dois, dois, dois Calma nele, calma, calma nele Outro Mano, essa dois é muito roubada Ele me deu um só peito também Cara Tur Mano, e a sexta não dá aquelas coisas Caralho, não tá contando Não contou, não contou, não contou Morreu, morreu, morreu Tinha dois em cima Tinha dois em cima Tinha dois em cima Olha a perninha na Luca Vendigar ficou de açopa, meu garoto Olha o Satis Cuide pra cá Cuide pra lá Cuide pra cá Cuide pra lá Cuide pra lá Vendigar ficou de açopa, hein Hehehehe Pô, não vai dar um trem Dá cru Ó o Satis aí, ó Morreu, gata Joga pra mim, por favor Dá cru Nossa senhora Dog bugou tudo, dog Meu mouse tá muito bugado Hoje é sopa, hein Olha isso, mano Eu clico pra bloquear, desbloqueia Meu mouse vai lá em cima O Luca acabou logo com a festa Caralho, viado Ele cara tá com 10 HP Mano, minha tela foi a coisa mais feia do mundo Nossa, agora, agora, agora Cê dá risada, né, tu? É que não é o seu Nossa, dá até a drenagem de 12, velho Dá até a drenagem de 12, mano Três capas da drenagem de 12 Que eu dei ali, hein Ô dog, eu fui tentar te salvar Não sei do que também Cê já tava morto Meu irmão, o cara veio de garro, vi Eu no gás parado O cara devia tentar me salvar, velho Pra você ver como eu me mato pelo time Ai, eu me matei pelo time também Tem o cara esquerdo, tá? Tem mais de 10 Puta, eu dou a hora Um é que o tigre também é o da Cris Tá ligado, tá ligado Ah, que é isso? Morri Quê? Tem duas direitas, são duas direitas Ruxou Muito Três, dois, um... Morri Tô vivo Fala que cês não pelou isso aqui, tá? Não é possível que não contou First blood First blood Caralho, se eu não tirava da mão, matava ele Estaptei de graça Trapa, tropa Nossa, eu amassei o cara do lado da esquerda Sorte que o outro tava dando cover Eu vou te rasgar no mega Boa, a gente dá uma meada, tu? Porra Nossa, eu amassei o cara lá da esquerda Trapa, boa Vem só peito Vem só peito Bora, agora eu vou amassar tudo pro Big Mac aqui Já lança então, joga esse cara no outro, né? Quebrei Meu mouse tá muito bugado, mano Cê viu que eu puxei pra esquerda do foco do bocão? Vai, 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 vai Nossa, quebrei Nem sei por onde Como é que tu tá né mano Tô bem, tô bem meu filho A gente tem mais do Cadêneos, viu rafo Quase no banheiro de barranha, tropa Ah Tô vinhendo, vivendo Tô結as, tamos quase batendo lá Nem vi, nem vi ch guy Oh não sei se alguém telou alí, mas o cara da de esquerda ali, meu Deus, o que que fiz com ele Mutiado Nossa dog, dei tanto cabo, meu mouse bugou pro outro morrer pro outro, mas eu não sei nem como ele morreu, Dai Juro Muito capa Alguém queria Queria salar Caraca, eu não fui Jogava no cara, vou rir Tu viu, Dai Nossa Só foi a história Falta a live dele Não, Dai, não era pra você contar, Dai Falta a live dele Calma essa hora, eu tô dormindo já, Trapa Alícia, meu Deus Não aguento mais meu mouse Por favor Se quiser, eu compro Mas me ajuda Eu compro Coffee, Coates, Quatro, estão falando aqui Coffee, Coates, Quatro Coffee, Coates, Quatro Tá rodando aqui Da coisa, é verdinho Nossa, eu quero uma fada Oi, Dai Cruz Não sei se eu posso comentar em live, tá ligado? Ah, como, é que é dia que eu treino, a gente corre mais cedo lá? É Debova, fala pro tio, debova pro tio Fala isso não, viado Fala isso não, viado Fala isso não, tá maluco De novo, mole Pergou os da nida do grave, amor Pergou os da nida do braca Os que mundo bobo, meus que cava, viadão, Drag Cala a boca, Drag Vá, porque depois eu vou te penalizar Responder Esplanada assim é outra coisa, trabalhando na roda. O dog, o dog, o dog, o dog. O bagulho é sério, dog. Carai, viada, amacei o cara da esquerda ali, tropa. Chama, cofei, mano, cofei, cofei. Fala a boca, mané, espadaizada, mano. Oi? Não tem o cara da esquerda, mãe. Não tem nada. Lança a moda stream. Fudei, moleque. Você não vai fazer isso, não. Da cruz a pele! A pele! A pele! O óleo e a máquina! Puta, a cruz tá pra frente, né? Vamos botar aqui, tropa, já volto. Vai se fuder, mano, vocês! Vai tomar no cupo! Vamos botar aqui, family friendly! Então o que é tu? É o de... Family friendly, por favor, da cruz! Mas da cruz também! Vê se feito, vê se feito! Tava seletiva, né, não, mané? Tô falando com a minha namorada aqui, calma. Seletiva! Seletiva! Tô falando com a minha namorada! Uhuu! Vê da cruz, quem foi desse papo aí? Seletiva da cruz! Seletiva o que, cara? Um da pelão! Uhuu! O rei da pesca! Um homem! Não, não, tu se tá até enxerindo, eu vou pular no como! É que ele falou que... Cadê a cofre? Eu quero jogar com a x4, tropa! Ah, cara, qual é, mano? Como é que tem um? Tu conhece o trem lá? Vem, baquezinha, pelo... Não tem time pra ir, cara. Não vou ficar na sala do goleiro. Ah, cofre, a cofre, vai, vem. Vai! Chama o cofre então, pô! Vou chamar aqui cofre. Cofre Juroba. Não, vou chamar o Matz. Eu acho que o Matz... Eu acho que ainda não foi, não. O baque. O baque! Vai! Vai! Ah, eles tão jogando, pô! Então chama outro time ainda! Travou, bapurato! Eu não tô aguentando, não. Ficava aparecendo gol, maluco, bagulho de seguidor, cara. Travou, não mandei pra nunca. Travou, cara. Não tem ninguém pra jogar, não, cara. Ó, dog, não, não. Tem que ter. Quer nada? Tudo em porra no Instagram, cozinho. Só que o rosto vai... Que celular! Que celular! Ah, é. Ah, é. Deixa eu ver. Como que eu vejo meu e-mail do Mercado Paulo aqui, dá? Vamos te dar sorte. Obrigado, irmão. Ih! Olha os caras que eu acordei. Tem que fazer... Tem que falar isso? A gente não tem o que fazer, não. Acho que eu já aceitei. Vambora! Vamos ver como é que a gente pode fazer. Vou e-mail que vai para o meu amigo. Chama aí. O squad de string tá pegando? Ou é só que... Não, deixa eu te botar... Coisa aqui pra mim. A gente tá meio aí, Bacinho. Chama aí. O squad de string tá pegando? A gente tá meio aí, Bacinho. Então lá, Jaxinho. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Como que não tá te batendo? O Alicê? Oi. Aquele TikTokzinho amanhã? Ô, Marta. Não tá preparado pra lançar TikTok, não. Vai ter que ensaiar muito ainda, tá? Uhum. Chama a Bac. Cadê ele? Tem time? Deu nada. Deu mensagem pro Kofi aí, Max. Ô, ô. O time que seria bom já contra vocês aqui agora aqui. Porque a gente tinha que se falar naquele dia, cara. Lúcio, Tionine, Dillon e o Sanches. Porra, que caralho. Sanches? É. O Dillon... Esse cara tá querendo conteúdo, esse cara. Só pode. Tá querendo criar conteúdo, esse bicho. Só pode, tropa. Ah, Mara veio aqui hoje, mano. Não é demais. Minha mãe foi aí. Pode ser mentiroso, né? Mano, ela que vai fazer um curracho. Não vai ser, não? Ô, pai. Cheguei lá na casa dele agora de noite. Bati lá na janela pra emprestar o boneco. É, gritei. Comecei a cantar lá. Quase ia derrubar a janela dele. Só que esse bicho foi e se trancou dentro de casa. Puta caluga. Se trancou naquele calo lá. Não emprestou boneca. Pode ser, mano. Fala. Eu dei o boneco. Dois dias pra maionese. O boneco foi preto e voltou branco. Cheio de sugiro, caralho. Caralho, não consigo deixar ninguém, velho. Tem pra dar uma lavadinha, velho. Não gostar, não gostar. Não, não, não. Mas eu vou pegar aí. Oi? Mas tu vai pegar aqui. Tu vai ver que tu vai pegar. Qual foi, Bati? Novo style aqui. Tô lançando moda. E aí, mano? Tem ninguém? Será? O cara vem aqui na frente de casa e começa a bater na janela. Gritar, cantar. Chamando dança. Tá meio deprimente, né, mano? Tipo... Parece que é o pessoal que não quer mostrar a cara. Tá ligado? Caralho. É um style meio de avançado. Tá ligado? Vou botar até essa buzinha aqui que eu tô com frio. Não sei se não foi mesmo não o bagulho aqui. Fala nem que eu tô com friozinho. Deixa eu ver. Acabou lá o duotinho do dance. Deixa eu chamar aqui. Vocês vêm? Ô, tu, teu foi o squad stream ou não? Foi, foi. Não, não foi não. Vou sair. Meu deus, troco. Manda... Não, não. Vou sair. Tá porque eu não dei status, pô. Eu não dei status. Vai ter que chamar de novo que eu saí agora. Ô, vou colocar uma blusa aqui, troco. Fudeu, tá vendo que eu já mandei o convite, filho? Vou iniciar o squad aí, eu te chamo. Já é. É que porra de hashtag é essa aí, filho? Fica. Fala antes aí. Vem aqui, Bac. Combinei o valor e quantos que vai ser esse. É tropa aí, né, Luca? É, é. Vê chegou. É, Bac. Você pode dar aquela sentada. Vai, combina aí. Valores e... É que agora eu cheguei... Aquela, aquela brava... Você que é negociador, negociador, você que é negociador. Vai, quando virar... Você senta, assiste, tô bem sentado, assiste, mas vai piorar. Agora foi. Vai, vai piorar. Agora vai, parte do... Vai. Esquemação... Esquemação P-A-R-T-Y. Isso aí, tropa. Esquemação parte aí. Vai ver todas as lives de uma vez só. Valeu, Ana. Tamo junto. Valeu, Astrox. Valeu, Andréu. Salve, Andréu. É nóis, meu crio. Cadê o Bac negociador? O Bac negociador? Cadê você? Tamo junto, Matheus Kuan. Rapaziada, deixa o like na live aí. Bora bater 110k de like aí. E, mano... Não tá aparecendo o superchat aqui por causa do coxismo. Ah, é, mano. Vai ter uma... Tropa, eu não sei se vai ser esse mês... Acho que mês que vem, né, mano? Mês que vem... Vai jogar, LD? Provavelmente mês que vem. Pede o K, pede o K, mano. Vai jogar, vai ter lá o... 500... MD3... 500... MD3... MD3, tá, Tega. LD. Claro, se esse LD vai jogar, até lá. Hello. Caralho, não. Ele veio com agulho. It's me. LD vai, LD vai. Ele tá no Discord, não, ele. Cara, o Ito quis só a pau? Será que ele quis só? Ele gosta da gente pra caralho, velho. Não, mas a gente... É tipo assim, a gente não jogou... É... A gente jogou, sim. É. Ele falou só o nome de vocês, né? É, gente. Sim, sim, sim. Tu, tu. Ele é mais criança que você, tu. É muito engraçado. Eu vejo a live dele. Vejo a cana e a guitarra. Eu sou muito bom, cara. Eu sou o melhor do mundo, ele fala. Usa. Soldou parabenização. Tá telando o mito vagabundo. Teladozão. Teladozão. É sem vector. Com o Drásio, ele vai jogar, porque é de across, trapa. Aí gatou. Ele e o Leozinho são muito fãs de você. Uda gol, da gol, da gol. Eu nunca conversei, não, tá ligado. É que agora eu cheguei. Não foi nada fácil. Caminho de pedra pra fazer virar... Trembalo está multado. Ainda bem que você é jogador. Tô de deserto. Bora trembalo. E aí, pode errar. Caralho, terrível. Gelinho, tem não? Olha a roupa diferenciada, tô falando. Dropar aí pra tu, dropar aí pra tu. Caralho, tu vai tomar salucou com essa aí, filho. Pique árabe. Passou a direita, de vermelho. Ai, tomei capo. Negativa direita, eu acho, ele vai. Esse aqui é mais balinha do que... Negativa direita, um. Do que freio isso. Cara, essa roupinha aqui de frente é maneiro. Capinha, meu capito. Ficou estranho. Negativa direita, um. Tem em cima, tem em cima. Mi tá aqui em cima aqui. Ai, 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 não, não. Aonde tu que ele tá? Em cima, filho. Tá não. Tu, meio, 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 meio. Ai, marcado, tu. Ah, o LD tava embaixo, tu. Tem um gosso, tem um gosso, Aluca. Tem um gosso, Aluca, tem um gosso. Tem um gosso, Aluca, tem um gosso. Calma. Mi tá em cima, LD embaixo, tem um na van aí no meio. Tem um na van. Ai, deitou o van, tu. Na Kombi, na Kombi. Boa, né? Tem outro em cima, detei outro em cima. Detei outro em cima. Veni me, veni me da cruz. Boa. Finaliza, finaliza o da van, finaliza o da van. Dois vei a dois, dois vei a dois. Tu, meio lá de onde o Baki fica. Tu, tu, tu. Dei, dei. Boa, saiu comigo, saiu comigo. Já era, já era. Joga pro tu, joga pro tu, joga pro tu. Ah não, agora tu tá ali. Tá um tirão, fã. Caralho, eu quebrei, moleque. Só na cara. Eu ia falar pra tu cair pra vanto e jogar por baixo. Foi mal, foi mal. Oi, oi? Como foi? Eu ia falar pra tu cair na van. Quebrei, pai. Eu acho que eu sou a melhor da van. Ô, Tur, você deu uma roubadinha de kill ali, dog. Eu senti. Não dei, não dei, não dei. Passou dois direitos. Dois esquerda, dois esquerda, perdão. Acho que foi um tirinho só. Caralho. Peguei mesmo, tem vários esquerda. Vem tu, vem tu. Vou cá. Dei cap, um. Vai dar não, vai dar não. Puxa aí, tropa. Puxa aí, Luca. Eu dei um. Boa, boa, boa. Um no meu pé aqui. Dois no meu pé, dois no meu pé, dois no meu pé. Acalmou, calmou. Oxe, vocês deu uma freadinha aí. Eu senti, dog. Cadê o cara aqui? Garoto. Ai. Acabou o meu sol. Tur, o meu tá nele. O meu tá nesse gel aí. Acabou o sol do jogo, velho. Caralho. O cara tá na direita, Luiz. Vou ter que relogar. Tava. Eu não me senti confortável com essa roupa aí, tropa. Vou ter que relogar, mano. Sabe o cara tu... Pô, tu bota aquela... Aquele style e tu fala... Mano, ficou legal, mano. Peraí, 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 peraí. Dá uma escutadinha aqui, pô. Tenta atrasar esse round aí, ô, Arthur. Não vai ter como atrasar o round não, cara. Direita, um direita, só o outro. Não sabe o que tu tá aí. Não sabe o que tu tá aí. Não sabe o que tu tá aí. Tem que matar esse careto. Vai, já, pra mim, mano. Deitei um. Boa, boa, Luque, bro. Luka, quase deitou coisa. Um tiro, um tiro. Boa, só deu a escuta. Meio, meio, ruxando em tu. Boa, porra. Tô, ó, perdi. Me tranca no gel aí, me tranca no gel aí. Ah, eu tô cansada mesmo. Luka, perdi. Dog, nada. Tá escutando, tá escutando vocês? Oi. Me tranca no gel. Dog, vazou aquela sensa aí, Dog. Vazou, só do sinapse, só do sinapse. Aham. Cara, dá uma top-se aí, tu. Tô com ela vazadinha. Só do sinapse que vazou, Dog. Nossa, você deixou rico, Dog. De nada, de nada. Fortão, fortão. De nada, senhor, claro. Ah, viado. Tu vai ficar na basezinha aí, de boa. Eu acho que eu matava ele. Só que eu sem querer levantar. O botizinho da cruz, pancando o cara, velho. Direita até aí, Baca. Olha o botizinho da cruz. Até meu bot tem acesso, Toy. Tive muito peito ali. Leitei em um, o botizinho. Tá rádio do gel, cara. LD pra sua esquerda, tu. Tem direito, tem direito também. Dois direitos, eu acho. Que isso, cara? O botizinho tava tirando atrás do gel. Tá, velho. Tá acabando muito a bala, velho. Tem um aqui na minha direita aqui, ó. Passou esquerda, acho que lá... Lá a basezona, velho. Fuz cara, fuz cara, o LD. Caralho. Mate. Oxi. Calma, calma. Mãe, vai piorar. Eu acho que o lado da direita vai avançar. Vou tá calibrado pra eu tirar mais um show. Tomei, cara, tomei capa ainda, mano. Ah, tô preso aqui, mano. Tá no meu corpo aqui. Dois. Odei ninguém, não. Eu não odeio ninguém. Aí. Ó a merda, cara. Tem um capaçol. Caralho, o botizinho tá atirando atrás do gelo. Até agora, velho. Agora quebrou. Agora morreu. Boa, Arthur. Só enrola que eu tô voltando, velho. Por favor. Meu Deus da luz. Falta nunca. Calma também, né? Calma também. Calma também. Meu amigo, Raul. Aconteceu uns dois minutos. Vou falar, vou fazer o quê? Esse meu PC é ruim. Vai ser ruim. Então já arruma dinheiro e compra o PC, filho. Não, é isso que eu tô fazendo. Calma, cara. Calma aí. Não, cara, eu vou relogar isso aqui. O PC dele tá rodando a casa. Ah, vai ficar trollando, né? Vai ficar zoando, né? Mec, né? Voltar lá, hein? Sabe o que o dia é o meu irmão? É o irmão de vela, tu. É o irmão de vela. Voltou, Douglas? Voltei, voltei. Vou botar tudo a mão de pelo. Boa, Dog. Vamos, Dog. Bora. Vamos, Dog. Vamos, Dog. Já tá meio aqui um. E um tá direito, filho. Um direito. Vai, Dog. Voltando, voltando. Tá caixa meio voltando. Tá solo, eu acho, viu? Ih, esquece ele. Vai vir todo mundo aqui. Vai. Só a gente fizer aqui pra jogar, cara. E, Dog. Tira, jogador. Cadê a minha, Dog? Põe ali. Feijar o Recurro. Feijar o Recurro. Aham. Os caras vão avançar aqui. Dois aqui. Quatro ali, quatro ali, tu. Vai avançar aqui em mim, esse pá. Dog. Que? Tem dois aqui embaixo. Joga pra cá, joga pra cá. Corre. Tu, vou quebrar. Móu blocada, móu blocada. Decurui, deixou um tiro. Tá, outro, outro. Tá truchando aqui, ó. Um tiro também. Faz o tiro. Um tiro caramba, Luka. Que isso? Caralho, tô meio satisfatório. Caralho, que isso? Tem dois, tem dois. Caralho, velho. Eu tô meio satisfatório do LDzinho aqui. Olha qual de vida ele ficou. Ele ficou com uns 30 de vida ainda. Eu dei uns seis tiros no peito, cara. Não, mas ele healou ainda. Não, ele healou depois só, filha. Cara, isso aconteceu ou não, amor? Mano, eu dei uns seis tiros no peito dele. Vem a minha live. Não viu o que aconteceu comigo ali, filho. Vambora aí, mano. Não, mas o primeiro de azul, ele tomou muito tiro. Tomei um Satz na cara. Não, cara, não entendeu nada. Eu não entendi nada. Eu falei, vou dar nem capa, filho. Vou dar só a peitada. Passou a esquerda. Só que eu tenho que puxar a capa sempre. Sabe que a gente aqui é meio maluco, velho. Ah, bugou. Muito peitinho. Eu tenho dantes. Peito do Mito. Caralho, dei peito nele também. Morre, miséria. Vou usar o ganho de tomar o peitinho. Vai desenho comigo? Doi! Ah, vai dançar, Doi! Dois no meu corpo. Dois no meu corpo, mano. Eu sou a missão de duas. Cara, não tinha uma missão de duas. Tu bateu o pau pra mim ainda, cara. Meu Deus, trolei. O Doi! Ele dançou pra mim no rodo passado. Doi, divulgado, Doi. Ele dançou pra mim no rodo passado. Beleza. Deitei ele, sete mil capas, dancei. Fui mandar bandeirão, morri pro outro. Ele veio e bateu o pau pra mim. Pau pra mim? Então foi o que, cara? Cadê a minha live então, vacilão? Dá uma varinha de luz e tu tem. Caraca, mano. Eu também queria. Ó, passou um aqui atrás da casa, tu viu? Bora. Na quina, na esquina aí. Ai, buga, 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 calma. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui. Tem, tem, tem. Oxe, caralho. Ah, vamos rir ainda. Trollamos, velho. Nem ferrando. Tem um aqui. Abrir tu. Mano. Outro, outro. Ruxa, não ruxa, não ruxa. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Ruxa. Boa, aluga. Mano. Tem certeza? Eu acho que tava os dois juntos, viado. Os caras são muito loucos, viado. Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? É isso? Que ele saltos. Que ele saltos. Foi só na caroça, cara. O Dado. É isso aqui que eu dei igual hoje, com o da Cruz, que ele ficou meio choca. Começou a rir, né, no X1, filho? Achei que eu ia ficar oprimido. Falei, ah, é? Mano, eu fiquei com medo de tá... Eu fiquei com medo algum, com perna de te dar peito no final, mano. Ele ferra. Ai, a gente tem vários peitos, velho, caralho. Mano, subiu três. Eu dei um. Dei capa no outro. Ele cruzou capa nesse, cruzou capa nesse marcada. Ele rushou, eu nem vi, mano. Mas ele tem que conseguir ir, mas... Eu dei outro, faz gelo-costa, cara. Vou salvar, velho. Ah, tu me bugou, velho. Mano, eu deitei... Ah, que por isso que eu deito um, dou dois capa no outro e ruxa, dog? Ah, mano, eu não acho ninguém, cara. Quando sou eu que pulo, eu não vejo ninguém na minha tela, mano. Ai! Não, não, não. São dois, são três, são três, são três, são três, são três, são três. Mano, eu sou muito assarado, viado. Mano, eu nunca mais pulo, pego pezinho em ninguém, viu? Mano, ô, ô, maionese, tu pegou a minha tela. Tô pegando o pezinho, Luca? Tu não marcha... Pô, eu amassei todo mundo, velho. Tô vindo dois de costa, três de costa, tá ligado, Luca? Vindo dois, ficou um tiro, mano. Dá pra dar aquela brincada, agora eu pego o pezinho, mano. Tá os quatro caras atrás de um gelo. Cara, eu só vou esperar pra cheirar agora. Não, não vou dar tiro de mim, mano. Sabe quando você atira em um e depois que deita, gruda a mira no outro? Na cara, aconteceu isso, filho. Ah, mas isso aqui eu acho que é o melhor do outro. Porra, Luca, você instauda e abaixa a voz também. Não, mano, que eu tô 2 barra 5, mano. Tô aqui, mano. Caralho! Vou morrer também. Passei, 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 passei. Passa todo mundo, passa todo mundo. Puxou, puxou, Luca. Ela tem o capa. Minha é muito danse, tu? Não, puxa assim em mim, não, mitinho. Luca, 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 eu vou quebrar o jogo dos danse aqui. Matei ele, matei ele, matei ele. Eu sou mais um, puxou, Luca. Eu sou mobile, hein? Eu strafei. Tá roxando em mim, tu, joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim. Tem um aqui. Vai tá aqui, cara. Mano, a roupa dele é da cor do gel. Ah, 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 ah. Puxa assim, mano. A roupa dele é da cor do gel. Ah, lógico. Fala aquele esqueletinho, vou botar. Eu não ganhei ele, cara. Esqueletinho ou reizinho, tropa? Esqueletinho, esqueletinho. Esqueletinho é um auge. É que agora eu cheguei. Auge do Sans, yes. Esqueletinho não, né? É Minecraft não, tu. Sabe que... Sabe que eu acho que é aquela lá, né? Ah, ah, esqueletinho é do C, não, Chef. Ah, tu, esqueletinho é a roupa da... É o kit da... Da maceta caveira. Só que Lego. Aí. Agora vai. Repara só depois. Não, Minecraft, tu. Não dá esse mod. Dois aqui. Bora, 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 bora. Eles estão em dois, não é até em três, porra. Boa, 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 boa. Agora para na árvore que tem a casa aérea. Mito vira coisa lá. Vamos jogar logo na esquerda, viado. Estou sem gel. Estou rindo mais gel. Estou rir lá no back, só espera. Está vindo direita, tur. Vê. Não, estou vendo não. Tem dois capas, dois capas. Menos cento e pouco, viado. Estou indo. Quebrando gelada, Cris. Linda, linda. Nice, nice, nice. Estou do meu gelinho. Vinha se invertido, dai. Porra. Valeu, gelinho. Vai gastar de honra aqui agora, Mito. Mito, não segura o peito. Por favor. Assim não. Maca, segura o peito em mim. Tu viu, maluca? Esse gel do alto invertido? Se eu tentar fazer, eu não consigo. Eu também não consigo. Você tentava fazer de novo esse nível. Tu acha que eu consigo? Ai, comprei o colete 3 sem querer, cara. Meu Deus, tem o colete 3 do chão aqui. Boa, 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 boa. Foi pra mim, foi pra mim. Foi Deus, foi Deus. Estou com o seu coração. Saudades do John jogando com ele. Mano, o John não joga mais nada, cara. O John só joga ranqueada quando está em live. Tem o direito, tem o direito, tem o direito embaixo. O moleque passou dois daqui à esquerda. Rushando o full. Volta, vai, volta. Você tem um. Nossa, sim. Quem é o próximo? Quem será o próximo? Toma cá de graça, hein, ganho. Caralho, tem dois, mano. Mas a mira não grudou. Não, durou. Eu fui fazer a mesma coisa que o turno. Eu não sei por que eu acompanho o turno, não, viado. Ele faz umas loucuras que eu não consigo entender. Qual é o seu, Lucas? Moleque, eu... O turno pulando o gel, vou fazer igual. Meu Deus, morri. Toma cá de graça. Caralho. Não vi na escada ali que eu nem ouvi, porra. Eu também achei que quando você falou, que da cruz não, eu já estava no ar, eu já sabia que era bonito também. Tu jogou 4v4 hoje, Soto, ou não? Que que é do v4? Não, né? Não, não. Que que é do v4? Do PH? Não. Não. O que que é que eu tenho? 3.500 de dano, velho. O cara perdeu o time do Noda. O cara perdeu o time do Noda? Quem quer o time? Os cara perdeu. Não sei, era o mobile ex-xano. É, eles vingam aqui, hein? Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais um. Ai, da cruz tava chamando, eu falei, ó. Vou na... Nossa, também um do K. Dois 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 K. Vou ruxar nada. Você não confia em mim? Ai, que feche tá, maladeira. Quebrou já, Luca. Não, quebrou, velho. Tem um cara aqui, pô. Não tem... Tem não, tem não. Não tem quanto de alto. Não, o Dante tá lá de alto. Trapa um de alto. Não tem como não. Ele meteu o pé muito. Tô sem ar, tô sem ar. Ele tá na minha frente aqui, na minha frente do contêiner. Eu vou por aqui. Tem um aqui. Vai por aí, Luca, que eu vou por aqui. Vai por fora. Caralho! Vai, 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 vai. Tem um aí, tem um aí, Bac. Tem capa, tem capa, tem capa, tem capa, Luca. Moleque. Tem capa também de 12, cara. Que porra é essa? Que tiro, porra. Caralho, ele parou, velho. O capa não contou, né, pro cima, Luca. Não dá. O meu não contou também, Luca. O meu não contou também, Luca. Ah, minha mapa de novo, minha mapa de novo. Mano, jogou todo mundo solo, viado. Não, foi mal, viado. Perdão, mas o tiro que eu tomei desse moleque, meu Deus. Não, mas foi péssimo, mano. Nós tava 4v3, nós jogamos cada um por um canto, viado. Ô, Tur, você falou teu cara aqui? Eu falei, tem mesmo, vem. Quando eu vou rir, Fê. Eu falei isso, Valgant, você falou, vem. Tu tá dando uma veitada em mim, Fê. Joga comigo, vem. Não, veitar, se eu fosse veitar você, eu veitava matar o cara, né, mano? Eu só eu recuei, cara. Tu fez pior, tu veitou e deixou mais sozinho. Como que eu veitei, hein, moleque? Veitar quando eu quero matar o cara, aí ele te veitou você. Caralho, Deus, tá parado dentro do coisa lá, velho. Que visão, viagem é essa, velho. Cuxa a mim. Cuxa a mim. Tá todo mundo, eu acho, todo mundo, eu acho. Não, não, tô saindo. Mota pra um, mata pra um, mata pra um. Tem dois, tem dois aqui. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Ruxa, ruxa, esquerda. um salva lenda por favor nunca nunca foi 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 que ela tá mostrando que tu não tá dando não velho cara peguei o cara de costa não consegui tirar quebrou finaliza tudo mais comigo vai salvar o tiro é só você vai ver que eu tenho um tiro relax Tem gelo, Luka? Tem, tem. Tá com onde? Nenhum. Não, não tem não, Luka. Caralho, Luka. Dropei gelo aqui. Tem um da esquerda, azul. Escuta aí. Oxe, tem dois aqui, dois aqui. Tu viu? E dois aí. Não, 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 não. Aí você vai pra esquerda aí, mano. Fechou. Caralho, fiquei preso, velho. Fudeu. Nossa, caralho. Deitei um, deitei um, deitei um. Caralho, deitei pra uns dois. Quase que eu enfileirei. É o treador, velho. Quase que você deitei. Eu consegui deitar o spray, velho, da hora que ele veio, mano. Se eu não tá com gel, eu acho que eu deitava ele, mas o dente vai matar. Caralho, quase que enfileirei o doido. Rapaziada, foi mal, mano. Aqui tá osso. Meu mouse, mano, não tá dando não, velho. Eu vou atirar, eu miro lá na lua, mano. Onde você é o Doc? Pô, tipo, na onde eu desbloqueio, tá ligado? É, tá dando double click. Aí quando eu vou atirar, o mouse na verdade ele tá solto. Tá, quanto que tá, quanto que tá seguindo já? Não é zero pra nós aí. Ah, como é que prende? Não, tá doido, começou agora. Começou agora. O que é bom? Caralho, essa barra é do Luca. Ah, ele tá solo, ele tá solo. Ruxa o Mito. 31. Vou salvar. Daí na esquerda. Vantagem, não entrega. Vai me ruxar aqui, me ruxando. Detei outro. Me ruxando aqui, costa, costa outro, costa outro. Tu me trancou tudo. Os dois sentidos costos. Tô healando, healando. Realizei um. Voltou, voltou meio, eu acho. Os dois. Não, 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 voltou não, um tá no gelo vermelho aqui comigo na direita. Dora, dora, não, não, não tá, não, já tá no meio. Já tá no meio? Voltou, voltou, voltou. Meu mazitavo. Por que tá aqui comigo? Calma, calma, calma. Um grudado com o túmulo, o outro eu não sei. Outro ali, eu acho direito. Eu acho direito aí. Ele tem um duro. Ele tem lá atrás. Vamos aqui, vamos aqui. Ele tem lá atrás. Vamos quebrar, 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 quebrar. Voltou, voltou, voltou os dois. É isso, ganhou meio pra vocês, é de vocês. Voltou não. Um tá na direita, um tá pela lágrima. Aquele jeito, hein, Doug? Caralho, por que que não tá atirando, cara? Caralho, que nervoso. Dá muito tempo, Luka, não vai. Bota aí, boa. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Só rila, Luka, só rila, que tá em coma. Calma, calma, calma. Se abrir na sua esquerda, o túmulo tá pegando. Acho que eu tô com problema de cabeça, papo, reto. Eu não atiro. Dois tiros nele, dois tiros nele. Vem cá, porra, não tira ninguém aqui, caralho. Boa, 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 boa. Tá faltando eu, o mouse tá foda, velho. Puxa ninguém, porra. Porra aí, eu que abro mira e eu tiro o mouse na tira, viado. Caralho, mas tem os quatro, filha. Quando tá pra foda. Moleque, eu dei um olhar no mito, que ele veio correndo, que eu... Vocês confiam, vocês confiam antes de táticos do pai. Confia. Confia, antes tá... Antes, vai, 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 vai. Voa no da vana, voa no da vana. Do lado da escada pra subir. Vai, vai, vai. Bora, vai, vai. Não, só não entrega, tem que machar essa. Se não for atacar, não vai valer de nada. Vai, 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 claro que vai. Eles pararam mesmo. O da cruz tá solo, velho. Comigo. Fecha pra mim. Ele tá aí cima. Tá aí cima. Aqui um, Luca. Aqui um, Luca. Decapa nele, Luca. Vigilinho, escada tem. De onde nós subimos, tem. Escada. Quer voltar nesse aqui debaixo, Luca? Tá solo. Bora, bora. Quebra, bora. Tem costa, tem costa. Tem costa, tem costa. Ah, tu trancou, viado. Vigilinho. Aqui. Quem na frente? Deu outro. Outro deu volta pra base. Outro volta pra base. Dentro. Vai querer subir. Mano, é muito pra ele. Recuo muito. Deitei um, deitei um marcado. Era o que tava aqui com nós? É, não. Da frente aqui. Da escada amarela. Não tem, velho. Ele tá aí embaixo. Tu, escutei, escutei. Tô aí embaixo, Luca. Vamos jogar pro da cruz. Vamos jogar pro da cruz. Tá comigo um. Só me traquei, só me traquei. Relaxou. Contra o gel, contra o gel, Tu. Calma, velho. Preciso ir lá. Tô sem gel. Pulou, pulou baixo também. Pulou, pulou. Caralho, ele é meio grudando pé. Ah, meu Deus do céu, cara. Que porra é essa, cara? Mais dois embaixo, dois embaixo. Vou pular, vou pular, Tu. Calma. Vou passar a esquerda. Calma que eu tô de cima, calma que eu tô de cima. Tô aí embaixo, tu na caixa. Não vou dar meu 490, cara. Aguento mais, cara. Calma, calma, porra. Também direita 1. Muito bem, tá, moço? Deita aí, porra. Vambora, caralho. Calma, calma. Relaxou o local. Vamos amassar, vamos amassar, vamos amassar. Vamos amassar, então. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Fum, fum, caralho. Fum, fum, caralho. Nossa, eu dei uma pinadinha ali. Tropa, meu Deus. Já até reloguei no lado, depois eu deixo aqui. Apagado, esse modo aqui é bom pra camp, porque quando tu pina, dá muito peito, mano. Tu não pina tiro, tá ligado? Gruda todos os tiros, tá ligado? Por isso que tu pega muito kill. Agora 4v4 tá grudando até demais, mano. Eu quero dar um capa, o bagulho gruda no peito, não se desgruda de jeito nenhum, mano. Tá me dando nervoso, tu. Porra. Acabou. Olha o que tu mandou. Também te amo. Hã? Eu mandei assim pra ele. Tela dozão, mas eu te amo. Aí, acho que ele ficou com isso na cabeça. Aí, acabou o jogo agora dele. Também te amo. Tem uma de mensagem pro Dantz. Dantz, disputa de cego aí, tu? Meu Deus. Viado, nós deu 20 balas cada um. Poder alguma, poder alguma coisa, não? Pode, pode. Nós vamos trocar essa roupa aqui, pelo amor de Deus. 4, 11 pra cima. Só sei que a menina foi pedir uma batata recheada, dog. Que saudade que eu tava. Chama o legozinho por lá. Tôzinho aqui também, tem um desse aí também. Aí, tá. Batata recheada de estrogonofe de carne. Ai, meu Deus. Exótico, agora fodeu. Eu peço a de camarão, filho. Estrogonofe de carne, parceiro. Mas tem mesmo, de estrogonofe também. Nunca comi, não. E depois despremeta, é muito bom. Já comi com um bico, cheado, cara. Ah, melhor que eu gosto de... Deserte, peguei. É bom. 4K, vicia, vicia. Deixa maluco, caô. Tu gosta, Dantz? 4K, zinho. Quem não gosta? Não gosto, Dantz. Vejo um vindo aqui na minha frente. Um direita. Tem 63 no... Quase morri. Ih, ih. Meu Deus, tomei um peitinho de leve aqui, de deserto, não sei nem da onde, cara. O cara tá de deserto e de luneta. Ô, Tur, tinha visto um aí na sua frente, velho. Na frente desse container aí. Um de azul. Rapaz, segue no aí, velho. Aqui, daqui, daqui, daqui. E vira sub, velho. Porra toda. Eu cheguei, todo mundo. Nossa senhora, que merda que eu fiz. Acho que ele voltou de ré aqui. É, deu merda. First blood. Começou a peito. Fugou a pão, não. Não, tapão que eu fazia. O peito, minha. Fugou a descalha da cruz. Ah! Que? Mano, vou mais puxar a deserce não, velho. Tá correto, velho. Coloque pro litoral... Aquele carro novo. O que vai ficar, ó? Acho que tá falando a rompeia dos fichos. Se eu mato primeiro, pego aqueles corujinhos já. A gente trefando, é deitar o ciro. Se eu usar a lock, é deitar o ciro. Vambora, tio. Caraca, tá no bom lado com esse pó de mal. Tá em camp, é em... Tá sem áudio, tá não, tá não, tropa. Pariu, mano. Tadinha ainda. Vou lá, matei. Já fui, Luca. Ah, ele me matou. Rushou, rushou, rushou. Rushou, da cruz, é a tua. Meu Deus. D, capa no mito. D, dei. Cai por cima. O Danse foi esquerdo, lá embaixo. Luca, tá rushando... Da onde a gente veio, Luca? Já vira picando. Caraca. Caraca. Caraca, eu vou jogar pela direita ali, aí, tuca. Que pecado. O outro pulou, ele se tremeu todo. É, eu passei a pomada da tatuagem, tá feio ontem. Eu passei a pomada da tatuagem, tá feio ontem. Ave Maria. Ô, Baca, eu vou jogar pela direita ali, aí, tuca. Ah, meu Deus, já o trem bala. Bora. Vai, que eu fico em cima. Tu vai meio que parando a mira, eu tento chegar lá embaixo. A parada é para a mira para quem estiver embaixo, eu não sei se vai ter, tá ligado? Vambora, vambora, vambora amassar aí, caraca. 3x0 logo. É melhor de 3, pô. É 500? É 500, não é tropa. Uhum. Ah, tá, então vamos ganhar. Ele deu um tiro, ele deu um tiro, ele deu um tiro. Tá voltando. Bata ele dentro, ô, Luca. Calma, calma. Caralho, isso é um garoto. Que isso, mano? Olha isso. Subiu, 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 tem em cima aqui. É um base deles, base deles, base deles, base deles. Luca. Caralho, isso é sem vida. Base deles, Luca. Dois capa. Caralho, dois capa não dá base. Tô indo pra aí, Luca, pra tentar me salvar, viado. Tem já um... Já tô longe, tô longe. Outro tá aqui em cima. Outro que tá no meu pé. Outro no meu corpo, meu corpo, meu corpo. Tô naquela muralhinha aqui, viado. Se você não me deita, eu deito ele, viado. Double kill. Ai, ai. Demorou muito a matar os caras, velho. Olha essa porra, velho. Tá dando double kill. Olha isso. Tá difícil de dar um puta porra aqui. Toma! Garregado azul. Tem daquela reladinha. Aqui é garregado azul. Prazer, meu nome é Trembala. Vem aqui, bebê. Prazer, meu nome é Trembala. Vou te pegar bolado. Doente, cara. Doente, cara. O cara queria dar magista pra ele, só parou no meio. Nada, ele quer jogar no drible, eu jogo pra cá, eu jogo pra lá. Ele vai, eu volto. Maldonis, ele ficou de cara torta. Eu tô jogando até, Luca. Dropa um pra mim. Eu tô jogando muito, rapaziada. Tem um só, velho. Tá jogando, mano. Tá bem legal, eu tô jogando muito. Vamos sim, dog. Caralho, amarrou o cara também. Nossa senhora, nosso time tá jogando muito, viado. Ó, viado, mas papo reto mesmo, mano. Tá pra... Mano, minha mira vai lá na lua. A tropa toda comigo, viado. Tropa do rec inteira. Passar na lenda. Não, não, não. Deitei um, deitei um. Jovem, jovem. Mano, vai pegar bolado. Já era pra ter ido. Vem cá, Mintinho. Vem cá, Mintinho. Bora, porra, Mintinho. Vambora, Mintinho. Vem cá, Mintinho. Vem cá, Mintinho. É o pai. É o pai. É o pai. O pai volta no 3K do homem. 3K do homem, porra. Vem cá, caralho. Bora, porra. Eu vim botando de idoso, aplicando muita no peito, que ele correu desesperado. Mamãe, mamãe. Ai, cara, brinca muito, cara. Não dá, cara. Ai, mãe, me ajuda. Ai, cara, esse cara brinca muito, cara. Não dá, cara. Passou dois direitos, dois direitos, dois direitos, dois direitos, time. Avança rápido, casa meia, avança rápido, casa meia. Morou só, ficou parando, me deu pra ver. Caralho. Ih, o que eu fiz? Foi mal, time. Ah, sem capa, não dá pra ver nada. Tem três deles já, passou dois direitos, nada. Morri muito, velho. Já caso contou capa. Só que na minha tela aqui dá pra saber se contou nada. Não, bravo. Eu só vi o turzinho assim, no meio de vários... Ah, mano, não dá não, velho. Eu vou bater no meu mouse aqui. Eu vou escapar nele, troca. Tá batendo no mouse aqui. Tô assoprando, velho. Tá assurcando os energéticos na mão. Olha o que eu fazia, mano. Quando meu mouse dá ruim, eu dou dois murrão nele. Tipo, eu pego o mouse na mão e dá na minha mão. Mano, eu olhamos no meu... Não é embaixo não, não tem sim. É do lado. Vira, vira, dá de lado. Não dá, velho. Tem uma curvinha que não deixa ele morrer. Meu antigo monitor dava tela preta, dava só socão nele, voltava. Ai, ai, ai. Dava muito soco naquele monitor. Deteu, ele desenho. Eu não sei. Passou um contigo aí, esquerda. Ele voltava na hora, a tela ficava preta, troca. Dava dois socão, ele voltava. Mas era muito... Tinha vezes que eu tinha... Bem freinho, bem freinho. Ai, ai. Tô com a primeira dele. Mano, o Mito tá parando e mira ali igual um... Não sei o que, mano. Ó, o Mito vai querer pular aí, velho. Falta aí, velho. Um tiro, Mito, um tiro, Mito. Não, não. Eu fiz um pixel de 12, viado. Como não foi isso? A mira do outro é louca. Perdão, cara. Essa aí eu vou até até a live dele pra ver o que que aconteceu. Ele segurou o dedo e eu entrei na bala. Todas do tiro batendo na minha cara. Não, não tem base. Quem que fez isso, Davi? Um Mito. Olha a minha live pra tu ver o que aconteceu. Eu fui puxar, filho. Fui lá pra cima, mano. Acontece, Davi. Olha ali, velho. Olha ali. Acontece, meu Mose, tô querendo jogar na parede, filho. Vai, joga, joga e volta. Vai que eu pedi pra Alice faz umas duas semanas já o Mose, velho. E ela? Ela pediu, mas disse que não chegou e agora pediu de novo. Todo mundo aqui, todo mundo aqui. Caralho, meu tropão. Tá todo mundo aí, meu? Três caras aqui. Três, cara. Ah, tem um cerca, a costa é minha, mano. Ah, morri, 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 morri. Meu Deus, cara. Vem, Luca. Vem, Luca. Vem, Luca. Pô, essa mosca chata aqui, cara. Não sai de mim, velho. Mosca do Cranco. Poxa, morri. Caralho, a carro não tem, não, cara. Foi o bestia dele, cara. Morri, mano. O da Cruz correu do cara tomando tiro e não avisou. Que da Cruz, cara? Nem sabia que ele tava lá. E tu tava de correr pra ele, por quê? Foi tu que morreu pra ele, filho. Eu tava... Eu tava vendo do LDzinho. Tava do outro lado. Daqui que tava pegando na caixa ali. É, virado pra lá ainda. Virado pra lá ainda. Não, velho. Era por causa do LDzinho, filho. Eu tava vendo se ele tava vindo. Claro, claro, claro. Caralho. Claro. O LDzinho nascerca comigo e tu tava se defendendo. Primeiro de tudo... Primeiro de tudo... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tô errado, tá bom. A mala dele faz curva, viado. Tu deu calca que ele tava lá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá certo. Pô, vamo amassar, viado. Pelo amor de Deus, eu quero perder, senão... Vamos fazer 2x0, sem respeito, seria dar aí. Muitos aqui, muitos aqui, muitos aqui. Três, três aqui pelo menos. Três aqui pelo menos. Estão comigo aqui, cara. O Dancio aqui, vó. Eu já é mentira. Ele vai roxar lá ou acha? Morre de mim, eu já é mentira. Socorro, cara. Me roxou mesmo. Morre, morre, morre! Ele tá atrás do bagulho lá, viado. Muita capa nele. LLD? É, um capinha. Ah não. First blow. Finalzinho. Gel. Gel. A-ha-ha-ha-ha, eu não me engano. Eu vou morrer com você, eu não me engano. Eu vou morrer pra mim, tu costa aí, tu. Ô, cara que eu vou morrer, né, cara? Tô trocando com o quarto, o cara me ajuda. Que isso? Ô, ele vai me matar tudo. Ô, no meu pé, no meu pé, no meu pé. Da cruz voltou, hein Luca, o da cruz voltou, tá solo Peraí, perdemos ainda Peraí, tinha quase caralho cheio de mim, mano Que isso aqui Ele desistia a 6 gel, moleque Ô, Luca, eu nunca ragei tanto gel na minha vida, moleque Eu rageava, ele colocava outro Mano, mano, puxou, puxou 4 caras em mim, velho Deitei um, aí 3 caras, eu segurei um monstro ainda Dava pra ganhar, velho Vou subir, velho Vou subir, vou ruxar à esquerda Mas foda-se Din Roosevelt Da cruz, vai cruz Cara, deu em cima, viado Dei, 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 em cima Dei, dei, dei em cima Da cruz tem outro, da Um tiro, um tiro, um tiro Boca aí, boa Vem, cara, peguei 70 nesse aqui Meu Deus, meu Deus, o que aconteceu? Fumaça boa, vou te sarrar, na mão, na chavala, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Privado que eu vou te enfrentar, que eu falei, se eu não acerto eu olhei, vai, é certo. Relaxa, foi meu cachorro, ele começou a latir do meu lado aqui, 6x4, tava 6x1 né, 6x2 lá, uma índia, tenta matar o passando lá, mas acho que eles vão vir na nossa de novo, não, nem abri o escopo, só um passo, eu acho que é cerca lá, mano, o resto é cerca a minha, quantos? Muitos, muitos, cerca, tem 2 cerca já, não, são todos aí, 3 cerca e 1, ruxa em mim. Caralho, ele me deu uma movimentação em cima de mim aqui do caralho, filho. Isso aí eu fiquei tonto. Puxa em mim. Vou tentar te ajudar se tu voltar, vou tentar te ajudar se tu voltar. Voltar. Morrido aqui. Deitei! Caralho, metinho. Joga junto, joga junto agora, velho, aí calma o jogo. A gente me deu uma movimentação da porra, que a mira nem grudou. Ruxa em mim, ruxa em mim, ruxa em mim. Eu achei sozinho, mas ele era um V1. Passa, Bac. Vem, vem, Tur, vem, Tur, joga comigo, Tur, vem. Quebra com o Bac, mano, quebra com o Bac. Rapa nele, Tur. Botando o tutu do Bac. Foi no Bac. Mais um Bac. Vai querer salvar com o Bac. Deu o peito nele! Detei ele. Tá delendo, tá delendo, vou quebrar o gel, vou quebrar o gel. Tá aqui fora. O Dante fez a movimentação, agora quebrei, eu vou dançar também. Se fudeu. Não, pô. Fui dar uma peitada nele do nada, ele solou no zigue-zague do caralho. Não, mas tu viu, eu tava marcado na muco. Ele veio dando o prefário, eu fingi que fui e voltei, hein. Se fudeu. Mano, eu vou jogar ali de novo, velho. Os caras vão chamar ele. Ô, Beto, vamo os quatro ali, mano. Que esse áudio que a gente sempre se fode quando a gente faz alguma parada diferente, mano. Vamo quebrar de frente. Vamo quebrar de frente ali mesmo. Não fazião, não fazião, deixa eles fazerem. Vamo sair arranjando, filho. Aqui na verdade o que tem que fazer já é nós, velho. Não, é eles. É eles. Aí, vai no jogo deles agora, filho. Voltaram tudo, cara. Meio, meio, meio tem um. LD aqui, LD voltou correndo. Dois no costume. É dois aqui, dois aqui, troca. Vamo, 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 vamo bura! Botando tudo, mano! Um Mito aí. Mitch, Mitch, Mitch! Um MD tomœuvra Geldlishing aqui. LD tomô capa. Mito, Mitch, Mitch! Falta o Mito! Santato aqui. O Dante já deu volta a costa. Mata um Mito! Ganha o jogo! Tem outra aqui, contra a costa, me chambra. Salvando o tu! Salvando o tu! Salvando. Tem outro! Tem outro comigo! Tá morto! Vai salvar e vai ficar tiga! Eu acho que ele tá pra esquerda! Puxa! Onde ele tá? Capa! Capa nele! Capa nele! Volta aqui em mim! Volta! Vambora! Ah, truquei minha mão! Vambora! A vida da mira! Sai que vai ser mais da rede em dois? Opa, pá. nap! Opa, tudo de reparador! Intentar ver se alguém vai passar aqui! Vou pegar o pico aqui! Vem ninguém esquerdo, esse pau dano tá vindo esquerdo. Não dá te passando, não dá te passando. Mano, ele tá com gel só agora, vem nele, vem nele, ele tá com gel só. Cuidado que tem na quina aqui, Tuzinho. Cadê ele? Ele recuo. LD casa central, casa da base. Recuo, recuo ele, recuo, foi pra amarela, voltou base ele. Tá mais, amarela. LD aqui, baque, LD aqui, boa. Caralho, pneu LD. Vem de costa, vem de costa, ruxou em tu, baque. Ruxou em tu. Fica tonto não, ganho. Ah, morri atrás da parede, viado. Porra, era pra ter que curar de agora, mano. Caralho. Entreguei, entrei. 2v3, 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 2v3. Luca, já tem dois na casa avançada, já tem dois na casa avançada. Não, Tuzinho, direita, Dantas e direita, Tuzinho. Full direita, confia. Ele foi direita de novo? Confia, aham, confia. Eu vi ele passando. Pode vir aqui? Não sei, viado, eu vi ele passando pra essa casa. Tem que pegar a visão se ele vai voltar, viado. Alguém tem que pegar a visão se ele vai voltar. Já voltou já, eu acho. Ele vai ter que voltar, mano. Ele tava a casa da direita aí do meio, viado. Eu acho que ele ainda tá. Ah lá, eu acho que ele ainda tô. Tá, 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 tá. Tô na garagem aí, tô na garagem, tô na garagem. Tá aqui na minha direita, Luca. Ele não tem gel. Matou na direita, matou na direita. Qual, qual? Essa garagem? Ah, tá na garagem ali, ó. Tem que marcar a esquerda pra o turno tomar a costa. O turno vai fazer o trabalho aí, eu acho. Acabou o gel dele. Puxa nele, porra. Me chegou aí também. Ai, tem um. Tá meado, tá meado. Tá meado, tá meado, tá meado. Tá meado, tá meado. Dei um afeitadão nele. Joguei mal, joguei mal, joguei mal. Era pra ter matado o LD, viado. Mano, mas foi muito timing daquilo. Já a hora que eu comecei a atirar nele, tá ligado? Ele agachou, viado. Tô ligado. Ah, ainda amassei a niassa, viado. Boa, Luca. Uma ação burra. Vocês jogaram muito, vocês pegaram o circulador. Mano, sempre assim, cara. Fica assim no spread, cara. Rapaziada, se eu não pino no LD, nós ganhávamos. Mas, cara, foi muito timing, tropa. A hora que eu comecei a atirar, ele agachou, mano. Eu também trolei, eu achei que... Valeu, NCP Tilly. Tamo junto, dois meseszão. Tem que jogar o jogo mais direito. Mas foi trocado de skin, será? A roupa do Bach tá mó de Cearense, mano. Qual? É que você montou agora. Tu é evidente. Tu é evidente. Tu é evidente. Você jogou essa partida, moleque. Aí que eu joguei era o Minecraft, porra. Não, tu tava com a outra, fi. Ele jogou com Minecraft agora. O Minecraft sai do Minecraft. O que? O que? O que? O que? O que? Pra mim tu tava com a... Com... Pra mim tava com Minecraft, mano. Chapéu de pás, né? É, tava com esse aí mesmo, fi. Ah, só se foi Minecraft na passada. Feito... Feito cinza, sei lá. Vambora, vambora. Da gozão. Da gozão. Tá de Minecraft, porra. Doido. Porra, velho. Pô, tá na minha live pra ver essa porra. Tem até a live dos caras pra ver. Correio, tropa. Vai cruzando textura. Quase um milhão? Não, não, não deve ser. Ah, tropa, era pra eu ter quebrado a LD aquela hora ali, mano. Valeu. 908, tropa. Foi a briga do caralho. Correio. Mais um milhão, vamo chegar. Caraca, não sei se compensa, Turna, eu comprar deserto esse mapa, velho. Eu compro, eu compro, mano. Vai, vai, vai. Joga e joga depois aí. Pega o jogo aqui. Vale vector, velho? Vale, vale. Dropei dois gel. Peguei um. Joga, joga de vector aqui, porra. Já tô. Eu acho que eles tinham falado que não vale a vector, mas... Vale um sim. Passou a ninguém esquerda. Eu acho, eu acho. Tenho certeza. Meio, vou tentar um. Dei tem um, dei tem um. Vambora, vambora. Avancei, Viá. Tô grudado em tudo. Dei cap em um. Dois presos aí, dois presos aí. Dois presos aí. Dois presos aí. Quebra, quebra, quebra. Tomei corte, 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 corte. Caraca, Deus. Caraca, Deus. Só tem um, Tur. Viado, o corte tá feita. Tá salvando, tá salvando mesmo. Tu consegue me salvar? Consegue me salvar? Caralho, eu achei que você tinha dado de dentro, viado. Ah, mano, peguei a vantagem. Caralho. Ficou vivo de dentro ainda, mano. Tu, os cara se trancou, velho. Deitei um de dentro. 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 Não, não, não. Foi o seu��를 finalizou. Sobe minha tropa. A dmd3. Daí um do carapairem também, mano. Tem um full direito da troca. Faça o skip 1. Dei dois caras. Dei dois caras no do skip. Dois caras no do skip. Vamos, vamos. Pô, trancou tudo, cara. Vai voltar a base aqui. Da casa, quer dizer... Ah mano, meu deus do céu cara, por que que eu ia abrir ainda, vamos cuidar a cruz lá mano Nice a cruz, dá pra ganhar uma roda Salva o Lucas, salva o Lucas, salva o Lucas, me buguei, me buguei Ah mano, me bugou cara, me matou Não, eu buguei Tem garagem já, tem garagem Bugou no gel pô Caralho Eu ia matar ele cara, bugou no gel mano Ficou voando Mas já deixado o screen menos, sei lá, tinha dado dois capas ali de 80 Quem? Não rushou nele, só que ele trancou Ruxaram no da garagem, da garagem era o ED Nada pô, eu fiz o gelo pra garagem pra buscar ele Ele trancou todo mundo ali pô, no skip, aham, ele trancou todo mundo Pode jogar a esquerda mesmo? Bora Bora Bora, bora Bora 2x0 Esse a rádio agora é um ataque de dinheiro Vamo embora Mano, deixa o cara fazer o gel e entra, entra pro meio, entra pro meio Agora o novo é isso, vai jogar pra direita, serifar pra direita caralho é esse gel ferrou tudo foi já o deles morreu morreu sabia pulei eu pulei cara muito junto 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 com o seu grupo do dia você tem o final de semana ninguém sei que desse aqui vem fora boa aqui você tem um porque que eu tinha pulado mano que maninha do zaralho eu não falei para ver não viu que eu melhorar e deixa eu jogar a esquerda essa o local já tá na direita ali nunca nunca mais cara não chefe eu vou ruxo mesmo muito bem vou jogar com o dente eu vou direita por baixo mano daquele que ficou vermi Puxou meio. Ah, eu tomei capa, vou achar em mim. Tô morto, será que? Ah, eu nem vi ele aqui, nem vi nele, Luca, não vi ele. Não, marolei, marolei, nem pedi a polícia. Ai, mano. Polante, cara, porra, como é que eu não vi esse cara, mano? Meu Deus, esse aqui tomou 3x. Meu Deus do céu, cara. Dá cruz, dá pra esquerda e mais não, mano. Pra quê? Os caras faz gel pra esquerda e ruxa meio, mano. Faz a direita deles, né? É, tipo, ele faz gel pra você, tá ligado? E enguiçando, quem tá à esquerda e meio. Pegouzão? Peguei. O cara toma 3x e peito, eles não moram. Bagulho, joga os 4x junto, a minha opinião, velho. Os caras jogam os 4x junto, mano. Não, qualquer mapa. Os caras jogam os 4x junto, mano. Avançar aqui, ver qual é, pegando. Bora, mano. Qual é, mano? Vai vir todo mundo aqui, eu acho. Vejo um cerca. Dois cerca, eu vejo troco. Três cerca e um kazelli, cara. Isso é da kazelli, não? Escapa a cerca. Bora. Bora, kazelli, bora, kazelli. Tá meio ruxando. Eu chutei aqui na kazelli. Porque ele sempre fica aqui. LD, LD foi seca, LD foi seca também. Ah, então tá os 4, pô. Seca. Não, LD foi seca, um pouco atrasado. Então tá os 4 cerca, pô. Não tem certeza, sério. Eu vi um indo atrasado, pode ser que um... Mito passou. Checa, checa, LD, checa, LD, checa, LD, checa. Direita, esquerdana, esquerdana. Aí. Bora, bora nesse aí, bora nesse aí, viado. Faz jogo pra trás e vem. Faz jogo pra trás e vem. Também costa. Dei dois capos nele, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Ah, trecou, bac, não conseguiu passar. Tá correndo muito ele, viado. Dei cinco capos na LD. Deito. Deito, de merda. Burrelão. É verdade, igual a cidade em Gasolim. Ah, mas deixa eu ir lá. Me tomei, casa de... Isso, eu tô parado, meio. Me to parado, meio. Já o do lacado de papel. Quando você falou lacado de papel. Ruxando, ruxando, Mito, ruxou. Mito, ruxou, Mito. Que bom, Batu. Quebrou, blé. Ai, cê, porra. 3x2, 3x2, jogou muita coisa. Quebrou, quebrou. Joga os quatro juntos, por favor. Ah, trepeia dois aí, quem quiser. Vou pegar, vou pegar. Vou subir aqui na esquerda, viado. Vou subir na esquerda. Ruxa, ruxa esquerda, ruxa esquerda. Não freia, não freia, por favor. Ruxa já. LD menos 100. LD menos 100. Dutch embaixo, Dutch embaixo. LD aí, parado. Dá um tiro. Caralho, DME. Dá um tiro? Eu devo feitar na 100. Pega o seu, pega o seu. O Dutch vai subir, vai subir aí também, velho. Ele foi pra esquerda. Amei o cara, meu Deus. O que é o da Cruz? Fazer o que aqui? Só vou me matar. Que tá? Era você ter conseguido matar esse cara aí, velho. Eu tinha peitada no LD ainda. Não morreu de doze. Isso, tá ganhando? Deixa não. Caralho, olha os caras. Tudo parado, rachando. Eu tô na USP, dog. O que é que eu faço o quê, mano? Vocês... Deixa o cara menos 100 e vocês não matam o cara? Porra. O cara estranho. Porra, aí vocês estouram o gel, mano. Aí, Luca, mas, Luca, ele tava... Eu falei que ia mear ele, velho. Luca, Luca. Ahn? Deixa eu falar, ele tava meadinho, não. Ele não tava aquela meadinho, meadinho assim, tá ligado? Ele já deve ter dilado até onde ter chegado o outro. Milou, não, ele ficou atirando, pô. Ele ficou atirando vocês. É que ele joga de Antônio, né? Daí, tipo, tirou 100 e ficou com 130. Mais a Locke, 160. Aí, já... Ah, é. Passou ninguém à esquerda, passou ninguém à esquerda. Bora, velho. Entrega não, mano. Quatro a dois. Quatro a dois. Quatro a dois. Porra, ele foi mirando em vocês espaçando, me acertou. Tá direito aqui, Luca? Mano, não sei se passou aí. Eu não vi, não. Eu sei que o LDzinho tá aí. Caralho, mano. Eu tô mais, cara. Não tem mais, não. Não tem mais. Não tem mais, não. LD chegou agora, casa. Casa de madeira, LD, tu. Direita? Ó, casa de madeira, a próxima aí, depois tu. Tá voltando, voltou. Pra dar cerca, esse quadro. Mano. Um garage. Um garage, garage, garage. Que isso? Puxou à esquerda. Ah, meu Deus. É só espera pra atirar, cara. Cerca, cerca, back. Costa, back. Costa, back. Bora de trollar aí, viado. É o último round. Último mapa já. 5x2 pros caras, viado. Tem que fazer um pra empatar, mano. É 5x2. Joga direito aí, porra. Cara, deu um IPT léco. Tem que fazer um pra empatar, não, viado. Tá 1x1. Não, tá 1x0 pros caras, velho. 1x1. Então, 1x1. Esse aí é pra ganhar. 1x1 e nós entrou na outra mal e perdeu. Tava 6x2 na outra, velho. Nós chegamos 6x6. Então, aí, então. Os caras vão abrir. Vambora, mano. Vambora, tio. Jogar em cima. Ninguém foi esquerda, né? Um foi esquerda deles. Ruxou meio, ruxou meio. Dois meio, dois meio, pelo menos. Ruxou, ruxou. 3, 3, 3, 3. Ruxo 3 subiu. Torreta aí, já. Subiu, subiu em mim. Mano, o outro da esquerda vai querer dar a volta em você, velho. Cara, o LZ é essa senhora pra tirar. Tem capa no... O Mito tomou capa, o Mito tomou capa. Vai dar LZ, mano. Pega o Mito, pega o Mito da Cruz. Ah, morreu pra costa. Ah, meu Deus! O que aconteceu, viado? Vambora, mano. Mãe, 31, velho. Caralho, mas tá correndo dos caras, viado. Que porra é essa, mano? Vamos jogar pra frente, mano. Que rápido, velho. Que hora caiu. Era mais fácil de ter de ajudar. Ai, mano, os caras tão ganhando o mapa fácil. Tinha o cara nas minhas costas já, mano. Tudo bem, velho. Eu deixei o cara menos safe e fui correr atrás do cara. Morri de lado. Passou a missão que tinha o cara full esquerda, viado. Era nós engolir meio com os caras. Quatro e três meio, velho. É, daí eu acho que é muito ligado. Eu bati ele na minha costa, velho. Bora, bora, mano. Passou a esquerda, um fundão. Ai, marquei um aí, cara. Daí tem um LD, daí tem um LD. Tem outro, tem outro na esquerda lá. Tem um aí, só luto. E aí, finalizei. Marquei ele, Bac. Tem um na garagem dos caras. Tem dois comigo, dois comigo. Lá, garagem, lá, garagem. Calma, calma. De muito pé, tem um... Cara, ele rushou, mano. Bac, bac, não morre, Bac. Rushou todo mundo em turno. Bora, mais um, mais um, Bac. Ajuda o Bac. Mané, 2x1 aí, 2x1 aí. Dantes chegando agora, Dantes chegando agora. Costa, Bac, lá do meio. Rushou, rushou, rushou. Rushou meio, parou. Rushou, rushou, rushou. Tô, vem cá. Rushou, rushou, vai. Marcado, Dantes. Ah, o outro passou a mexe, corre. Era pra matar esse cara logo aí, velho. Ah, ele branco, velho. Passou, quebrou o gelo e passou. Fazia boa, duvida. Fazia boa, mesmo sem espesa, dona. Vai tomar no... Temos aí, irmão. Vem, cara. Essa porra de jovem meio. Tô chegando em nada também. Vai tomar no culo. Meu Deus do céu, cara. Que ódio que dá, cara. Um dobro, um dobro, um nada. Não entendi porra nenhuma. O cara falou... O Dantes tá chegando aí. O Dantes ainda tava na puta que pariu, velho. É mais fácil ter ido no mito. Era. Revanche, mano, cara, velho. Bora, mano. 19, relaxa. Vamos, mano, velho. Mano, tô quase instalando o outro. Vamos lá, dois de volta. Na moral. Era pra nós ter ganho naquilo mesmo, mano. Mas essa aí também eu não joguei nada. Nessa aí ninguém jogou nada. Jogou malzão. Turacho, eu vou fazer isso. Vou botar meu embalador. Tô na dúvida agora, trapinha. Valeu, Felipe Ferreira. Tamo junto, meu cria, nóis, hein? Valeu, Jéssica. Caralho, Jéssica, manda muito beat, mano. Como é que foi aquela listagenzinha, trap? De quem foi vocês que mandam mais beats do chat? Tem uma parada que vem, não tem? Roupa de rei, caralho. Vocês sim, mas eu com essa roupa, mano. Aguento mais, mano. Aí a gente perdeu o primeiro, né, do ousado. Aí eu te ganho de quem? De quem? Do... Vai menos 500, mais quente, mais quente. Eles vão revancho, turma? Eles querem 500 revancho. Vamos lá. Vai ter o Elton pra jogar. O Elton vai querer jogar, não acho. Vai não. O Elton foi pro... Valeu, Marcelo. Tamo junto, lindona. O bagulho do 4x4 é mais comunicação do que bala, trap. Tem como não, mano. Esses caras tão falando nada com nada, mano. Bora, bora. 1k, 1k. Vem, vem, vem. 1k, mano. O cara tá falando que não... Vai dar gol. Bora. Vai dar gol. 1k MD5. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Vou dar uma pegada aqui. Ixi, cê. Vou mostrar pra lá. Vou mostrar pra cá. Dropejamos. Bora, bora. Não, não, não. Bora. Bora, sai ganhando. Eu uso gelo aqui, filho. Peguei. 67 no LD lá atrás. Ah, não foi. Vou jogar com a C6 igual a do camp, trapé. Vem, 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 time. Vem, time, vem, time. Vamos, 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 vamos. Bora. Corre, corre. Entrou casa, entrou casa. Muito miado. Volta, bach, volta, bach, volta, bach. Abriu lá atrás. 2, 2, 2, lá atrás. Ah, tô sem giro. Tá vendo o NIMI, Tuzinho. Tomei no vento. Obrigado. DTLD. Finalizou. Dentro da casa, Tuzinho. Ruxando no bag. Tinha dois gel, viado. Vem cá, parou no Mito. Menos 140. 140 no Mito. 140 no Mito. Correu pro teu lado, Danilo. Tá cruz. Eu tinha dois gel, eu tinha dois gel e tinha Thompson. Joga pro Tuzinho. Ele tá à esquerda aqui. Só me no Mito, ele tá no banheiro. Como assim? Tá no banheiro aqui da minha casa. Minha casa, Tuzinho. Minha casa, Tuzinho. Ele relou, ele relou. Tuzinho, o LUTinho dali tá aberto, o meu. Eu só vou jogar pra Tuzinho. Ele vai ruxar em mim, Tuzinho. Ele tá no vento nele. Tá marcado. Me lootinho, me lootinho, me lootinho no Mito. Caralho, eu falei dez vezes já. Poxa, isso é muito burro. Poxa, parece que não escuta, tê-vindo. Ó, Viola. Tropa um colete aí. Essa é a MD-5, Tu? Vai, 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 vai. Tropa o coletinho. Tô sem colete, tô sem colete, sem capa. Sem colete, sem capa. Tô sem colete, tô sem colete. Tô sem colete, tô sem colete. Vamos deixar que eu ir não, Viola. Tropei, capa, tropei colete. Vamos até o fim, dá pra ter comprado dois coletes. Eu já peguei, filho. Ué, você falou que tinha sem capa aí? É que cê comprou colete três. Não é milzão. Não, assim, eu copei colete três, cara. Eu droppei colete dois, tá legal? Eu droppei colete dois, pô. Cê droppou colete três. Eu peguei três, eu peguei. Cara comigo aqui, dois caras comigo, dois caras comigo. Mano, ele só vai achar meu gel, só vai achar meu gel, só vai achar meu gel, morri. Tô lá atrás, só lá atrás. Vai sair. Caralho, 15 nesse. Um tiro, um tiro, rusha com uma time, pode? É, Luca, costa, Luca. Boa. Dá pra me salvar, Luca. Dá pra me salvar, velho. Se voltar. Boa, tá aqui. Vindo bem em costa, bem costa. Caralho, buguei, viado. Bugou meu analogia. Mito comigo. Entrou meio. Não, bugou a porra de novo. Entrou meio? Agora jogou pro meio, aham. Tem um no nosso corpo. Um no nosso corpo e outro na outra porta. Tá virado pra cá, bro. Minha é muito LD. Tá no loot do da Cruz, eu tôzinho. Será que eu tô marcado ainda? Dei dois capos no mito, ficou um tiro. Olha a tua esquerda, olha a tua esquerda. Dei, deu o mito, caiu. Dejão. Ah, grudou no pé, grudou no pé. Ah, boa, 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 boa. Eu tenho, cara. Ué, fui cavalo da Cruz, buguei. Coinha, mano. Bora, velho. Bora, não. Você tinha um novo, velho. Coinha, mas não. Bora, velho. Vamos jogar um rádio cada vez, mano. Cada rádio é um jogo, mano. 4x4. Grudou no pé, sabe? Esquece pra clama, mano. Só joga. Parada que não é falou lá pro psicólogo. Tô jogando sério, Juninho. Abaixei até o C6, mano. Vou jogar dano peito. Muto peito. Muto peito. Fica disso. Sempre que eu dei a capinha geral, foda, amém, gente. Devolver. Dois, 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 lá na base, lá, junto com o LD, que atirou. Uhum. Ele é aqui. Acho que tem, tem... Tô e laranja, velho. Tô e laranja, eu acho que tem. Eu não gosto. Caraca, escutei errado, então. Vou pegar meia aí. Vamos jogar pra safe essa, velho. Toma não, eu tô na safe já, velho. Sim, sim, sim. Toma não. LD esquerda aqui. LD subindo na caixa esquerda. Decapa no LD. Decapa 70 no LD. 77. Vou agastar dois kills ali. Tem um no container dentro da minha frente aqui também. Não sei. Tem alguém direita, Vak? Não, sai, 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 sai. Três aqui, três aqui, tropa. Vai querer rushar em mim, eu acho. Três, três esquerda. Um voltou pro Kubak. Dois aqui, tu. É dois, dois. Voltando no LD também. Vou marcar... Vou marcar LD se ele passar. Ah, tô meio da... Tem um capa no LD, capa no LD. Tem um LD, tem um LD, tem um LD. Tem um LD também. Dois aqui, dois aqui, dois aqui. Dá pra salvar o tu, dá pra salvar o tu. Mata esse, rusha ele, gente. Eu fusei. Não era pra ter caído, né? Volta, vai, vai, vai. Um V1, um V1. Luka, vem, vem pro eu já replico, viado. Rushou, rushou, rushou você. Dá pra achar pro LD. Dá pra pé, dá pra pé, dá pra pé. Vai aqui. Furada, furada, furada. Ah, furada é mesmo. Salvando, salvando, salvando. Salvando, salvando, mano. Caralho, foi de uja. Caralho. Ele tava um títer. Vambora, viado. Para de marolar, viado. Tu morreu de lado ali, não morreu, da Cruz? Ou tu morreu por quê? Por que tava naquela roupa amarela? Não sei, viado. Mas eu sei que ele botou a roupa amarela. Ele grudou, hein, velho. Se vocês ganham aquela trocação ali, viado. Sem cair ninguém, GG. Eu ainda dei com a paineira, viado. Na hora que o da Cruz não tornei. Tá cheio de marra, hein, Bluey. Lixãozão. Um passando esquerda, um passando esquerda solo. Solo, 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 solo esquerda, solo esquerda. Um full esquerda. Joga direita, joga direita rápido, joga direita rápido. Pode ir. LD garagem. Parado. LD garagem. Um esquerda. Voltei. Puxa mim, puxa mim. Tentei. Boa. Dei dois calma, né, ele tá? Finaliza. Boa, 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 boa. Dei dois calma, ele deu. Dei dois calma, ele ficou um tiro. Vou passar, vou passar a bola. Me torna em mim, me torna em mim, clube. Puxou desse tuba. Dei dois calma. Boa, morre puto, morre puto. Tá comigo aqui. Vou voltar a lutear o dano, você já luteou, Luca? Recordo, recordo tudo dele. Só tem ele, só tem ele, relaxa. Não vai sozinho não, vai. Oito já o tempo. Meio, 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 meio. Oito gel, mano, oito gel. Vou ficar com dez gel. Era MD3, só que já é revanche. Mas perdeu aquela, MD3, 2x1. Pega gel com moderação aqui, viu? Com moderação. Vou nem falar nada. Olha lá. Olha lá. Peguei umzinho. Peguei dois, peguei dois. Saí com oito e voltei com como? Quatro. Meu Deus, quatro. É aulas. Aulas. Tô com três. Tô com quatro. Você tá com cinco, Turzinha, seu mentiroso. Quatro. Meu Deus. Doc, seu jogo distribui pro time, coisa boa. Seguiu. Passou o garagem LD, LD garagem. Sempre lá. Passou um aí. Vai querer ruxar no Turz de novo, velho. Vai ruxar em mim, mano. Só avança. Não, tem nunca de vocês. Coisas de vocês. Coisas de vocês saindo. Tem dois capas ali, lá atrás. Costa, nossa. Tem que matar as costas? Tem que matar as costas? Ah, ele foi pulando igual um canguru. Coisas de vocês meio. Cuidado aí, mano. Ruxa em mim, xa em mim. Vou jogar a costa deles aqui. Vou vir. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Eu consigo, barco. O LD no meu corpo. Ele me viu aqui? O LD tá aqui. Vai ruxar três de tuba. Vamos, moleque. Eu tenho um. Você tem outro, você tem outro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. O mito vai atrás do bagulho, tá atrás do bagulho. Caralho, tem muita mira. Vai tomar no cú. Caralho, roubaram minha doze, mano. Eu peguei uma doze. Quer? Aham. Era a minha. Não, pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Eu peguei ela. Aí, alguém me dá uma doze, velho, por favor? Ah, mano. Ok, doze. Calma, eu vou pegar para estar droppando aquilo com tudo. O bagulho mora perto da penha, sabe o que é? Se for Rio de Janeiro, sei, mano. Aqui em São Paulo também tem penha, mano. Vambora. Olha a mão, velho. Tamo junto, Nidana. Pulou um, pulou um. Caralho, tem dois esquerdas, velho. Dois esquerdas. Ruxou tu, ruxou tu. Ruxou tu. Ruxou tu, Ruxou tu. Um tiro, um tiro, Tuzin. Me levanta, me levanta. Ah, ele tamo lá de cima. Justine não, Mito. Porra. Tá indo tuas coisas. O cara aqui é porque quer matar de justine. Ah, mano. Bora, mano. Tamo trolando, velho. Isso é o que? Vamos ver se é bom, mano. Esse fô tá adiantando não, mano. Parada na IV que é bom quando em camp, que na IV que tá amassando. Ah, não. Em camp, eu quero ver a lista lá dos MVP lá, a lenda. Não, o Mito tá amassando, mano. Precisa dessas paradas de justine não, né? Não é só ele que tá vindo, não. Tem gente aí que eu nunca nem vi. Que não se salve. Aí morre no camp, tá uma bandeirada. Lenda. Tem capo 102 no L&D? Mas não é aí, passando. Não, cara aí, ô, bai. Vou puxar nisso aqui, vou puxar nele. Pode ir, é o Dante, é o Dante. Vai, vai, vai. Manda um bandeirão pra ele, cara. Voltando, voltando. Onde que ele é esse cara aí? Morri pro lado de trás, cara, ainda, eu acho. Vou achar nóis, vou achar nóis. Que louca, vem. Ai. Puxou mais em mim. Tem o cara lá de estar tirando da cruz, cuidado. Olha a merda. Já tem outro. Toma um bandeirão. Chegou, cheguei. Cai. Que outro de misericórdia? Tá com o da cruz, tá com o da cruz. Tá aqui, tá aqui. Vai salvar, vai salvar, vai salvar, vai salvar, vai salvar, vai salvar, vai salvar. Joga, joga rápido. Bora, bora, Judo. Joga rápido, joga rápido, joga rápido. Tô indo. O 2 tá minhado, não deu tempo de rilar. Tá rilando agora, já deve ter rilado. Vamos lá, vai bugando, tá? Ele já tomou dois mil, então, já. Caralho. Era pra esperar, mano. Era pra ficar seixo, mano. Tava sem arma de longa distância, mano. Não, eu perdi nunca ali. Até mesmo não tem bandeirada, mano. Mas o Kani pegou, porra. O velho não pegou uma dosada no time. Ali se tu acerta o tiro, eu acho que tu matava, velho. Também acho. Pô, vai, que a parada ali, eu acho que não era nem eu te salvar, viado. Era jogar pra eu atrasar a LD, mano. Não, mas eu joguei, como é que fala? Tu me salvou e eu não acho que ele já me chateado. Não, não, não. Tipo, mas depois que eu te salvei, tá ligado? Não era pra jogar X1, não. Era pra jogar pra enrolar ele. Mas o moleque tava atrasando. Amém. É que o moleque ficou trolando, viado. Eu acho que ficou mandando bandeira. Pô, vamos jogar direita aí, mano. Quero ganhar essa parte de 5, mano. Ninguém em meio, ninguém em meio, ninguém em meio. Ninguém em direita, pelo que eu vejo, velho. É um chefe esquerdo, meu. Esse é a parada, eu já sei de um chefe esquerdo. Tem embaixo, tem embaixo, tem embaixo. Deixa eu ficar na jata, a escada amarela. Ai, tô preso. Olha aí, olha aí, olha. Dá as costas. Ai, eu tomei milhares. A Cruz, só que eu já da Cruz. Não sei nem da onde eu também, ali também. Pedeu o LD e caí, mano. Tirei eles, cara. Bora, viado. Bora, 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 mano. Bora, mano. Comunicar, viado. Nós tá só jogando também, mano. Então joga os 4 juntos, mano. Que a gente tem que caô, viado. Ai, não precisa falar nada, não. Só joga. Tem esse mapa pedra ainda. É o jeito. O que? Jogar os 4 juntos? Comprar a arma de longe, eu da Cruz? Comprar. Não, foi tu. Tu comprou também. Comprei. Vou pegar meia, então, viado. Bora. Bora. Mata a esquerda, passando. Não passou. De direita. De capa. Faz gel, faz gel. Olha a merda, olha a merda. Faz gel, viado. Finge gel, fi? Caralho. Gastei todos, filho. Porra, não ia pegar esse menino. Não, pega num camalho. Não esquece, nada. Tem que jogar o direito agora. Já bora jogar o direito. Passando o direito, não. Passando o direito, não. Raja, aderça. Ruxou, ruxou. Ruxou, eu tô já, da Cruz. Caralho, por que eu tô de rambão? Ah, pensei que eu tava de... Olha o que são, mano. Puta, fodeu. Tamo sem gel, temos que ruxar. Olha a merda, velho. Bem exótico. Despedida tem. Aí o motor buga. Vou morrer. Olha isso. O cara dando cover lá atrás. Olha a merda, cara. Ela trollou ela. Meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus do céu. Não aguento mais jogar fora. Ela trollou esse round na passagem, mano. Ela perdeu todos os jogos. Por que na passagem? Ela perdeu todos os jogos. Mas, mano, eles fizeram diferente agora da Cruz. Eles abriu direito, a viada. Não morreu. Meu Deus. Mano, essa é a primeira, não é? Essa é a primeira, não é? É. Bora jogar pra ganhar. Tenta jogar pra ganhar. Tenta jogar pra ganhar. Como que eu tô trollando, moleque? É uma banda. Que miséria. Caralho. Tô fazendo, cara. Que isso? Tô aniquilando, mano. Tô aniquilando, cara. A miséria vem pra mim. Tô doente se eu dormi direito, cara. Tô nem dormindo, mano. Meu Deus. Eu fico gritando, hein? Tô sem voz, já. Caralho, esse pegar já. Tá bom, eu chamei. Você erra. Nossa, muito peito nele. Olha, meu pai. Sei lá que eu tô falando, mas não quero mais jogar, não, ué. Ele ainda tá. Tô de capa. Tô de capa. Tô de capa. Ah, eu tô bugado. Bugou tudo. Boa. Olha isso, cara. Já era, filho. Ai, emuladorzinho do cranco. Vai tomar no cu, cara. Não quero mais jogar férias, não, mano. Hoje tem pro meu pai. Isso é isso que eu sei. O que, o tabuleiro? Bora. Sim, sim. Vamos embora. Vocês têm que acordar. Vocês estão filmados, velho. Vamos embora. Aí, mano. Não fica de motivação, não, cara. Na moral, mano. Vamos embora. Não tem, não tem motivação. Não tem. Não tem jeito. Não tem jeito. Maionese, maionese, maionese. Você é chato? Maionese, eu sou o mais fudido. Tô sem voz já. Dois dias sem dormir direito. Não tem jeito. Tá aí, quer falar com você, não, cara? Vambora, vambora aí, mano. Me perdoa. Vambora pra onde, meu amigo? Vamos, vamos, vamos. Essa motivação da cruz do meio me deixa triste, cara. Me deixa motivado, mano. Poda-se, vamos jogar, porra. Essa é a motivação da cruz do da hora. O caralho. A motivação da cruz do da hora. Vambora. Ô, moleque, eu posso falar. Vamos dar pirueta. Vamos fazer qualquer coisa. Oxe. Oxe. Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, né? Oxe. Ele se complica muito nas palavras. Ele se complica muito nas palavras. Tu vai acabar se complicando aí, Jarebe. O pirueta de pato é esse, ó. Pô, a pirueta agora é pederastia? Eu não sabia, não, cara. Sai embora, sai embora. Caralho, mano. Nossa, a pirueta foi outro canso aí. O que é da pirueta quando os carros? Pô, você tá louca? Esse cara é bem. O que é da pirueta ignorante? E aí, da cruz? Eu vou falar isso, cara. Pirueta ignorante. Caralho, jazé. Porra, eu tô puto, caralho. Eu tô puto. Vamo, parra! Ih, caralho, vai com... Agora nem vou. Mano, ó, então faz assim. Bora mostrar aí junto, por favor. Vamo aí, cara. Oxe. Nego. Potencial vocês têm. Mano, você tem que cantar, mano. Dá uma cantadinha. Não faz assim. Que dor, meu telefone. Essa é pra ganhar, porra. Vambora. Essa aí bateu foi o sono, viado. Dropei os dois geos. Foda-se, tô com quatro geos. X e o X. Calma aí, por favor. Aí, se o lugar quer geos não, mãe. Tá off, viado. Não, três desert, cara. Três desert, cara. Olha esse... Te dou, meu Deus. Meu Deus. Detenho, vai, vai, vai. Tá com o freio. Vamo avançar, time. Tá salvando. Não precisa jogar Free Fire, cara. Cara, são muito bons, velho. É cada mirinha. Que? Se a mirinha é minha, tá bom também. Não morreu. Não freio assim. Xuxu. Olha esse mundo. Mano, era 4v3 eles, 3v3, 3v3 nós, 3v2 nós, 3v1 já nós, pra eles. Nossa, eu quero saber de morrer, viado. Para de marolar, viado. Toda hora passando aberto, igual um louco, mano. Morre. 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 Ah, ele não tem um peitão. Ah, não. Não quero mais jogar, não. E tá a cavidade cheia ainda. Não, vou jogar mais não. Quando eu deitei um, Fero, vocês pularam de pé na garganta dos caras. Juro pra tu, 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 juro pra tu. Eu fiquei só de trifano. Não tá dando. Vocês eram muito leão, viado. E quando eu deitei um ali no meio, eu pensei que vocês já estavam no cangote dos caras. Não fui, eu tomei um tapa na cara. Ah, tá ligado, tá ligado. Tô falando dos dois. Barraquete. Eu não fui porque o Dante tava à costa. Retro. Eu fico à direita, à costa, eu fico estrifar nisso pra matar. Ah? Olha lá lá. Barraquete. Acho que eu vou cantar um BL, hein. Dei capa na LD. Dois esquerdas, dois esquerdas. Eu também, capa também. Tô voltando. Ave Maria, dei capa esquerda lá, hein? Timezinho, lindão. É. Três de esquerda aí. Puxa de mim, time. Ai, meu Deus, corre. Pô, vai pra casa de madeira. Vem aquela roda, corridinha. Tá comigo aqui, socorro, meu Deus. Meu irmão, se tiver outro na casa do God, eu paro. Tem não, tem não, tem não. Tá três de esquerda. Casa de madeira, então. Não, não, vai lá na casa de madeira. Tá pra salvar? Não. Puxa de mim, né, mano? Agora eu morri. Vou jogar seca, tu. Vou jogar seca. Ai, morri, cara. Pelo amor de Deus. Cara, o frio só fica na casa. Eu dei um. Morri pra casa de madeira. Meu amigas. Muito mais não, mano. Tá bom. Nem com um vivo ele sai de lávia. Sai daí, pra mim. Meu Deus, meu Deus, todo misericórdia sai, cara. Não sai nunca. Caralho. Três capas. Ave Maria, meu Deus. Eu ainda morri pra ele ainda. Muito mais não, cara. Todo time tem um Lucy, viado. Eu vou ser um Lucy, vai de sarai. Não, não, não. Pode ser tu não, viado. Mano, quer que eu jogue Freyana, mano? Eu vou matar. Eu jogo, eu jogo, eu jogo. Viado, o cara matou todo mundo do time. Só tinha eu, ele nunca, que ele saiu da casa de madeira, velho. Deixa eu jogar Freyana. A casa de madeira foi aquele filme lá, que a casa virou um monstro. Prendeu ele, que ele não faria nada, aquela porra. Deixa eu desculpar esse filme. A casa monstro, aí. É, a casa monstro, porra. Carro ele assim, ó. Vou deitar um subindo. Caralho. Escada, escada, escada. Vários, 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 vários. Meu Deus, o cara subiu o garagem, cara. Um tiro, garagem lá, mano. É forte? Em cima da garagem, mano. Tá um tiro, mano. Mano, esse cara vai roxar a minha aqui. Olha a minha garagem. É 3x3 em cima. Ajuda eles lá, Arthur. Esquece garagem, mano. Caralho. Tem capa de 803 marcado. Tem dois cap... Tem um em cima, aí. Olha o de melhor capetado. Peitudo da porra, pior que isso. Perrou panela. Ah, mano. Vamos banheiro aqui. Tá faltando uma merdadinha. Vamos matar os dois. Vai, vai, vai. Por quatro, por quatro, por quatro. Ó, dog, esse daí que você fez não é coisa de sujeito homem, velho. Ó a porra. Ih, dog. Tu tá morrendo toda hora aí, dog. É coisa de inteligência, mano. Dog, eu tô morrendo toda hora. Não, todo mundo tá morrendo toda hora. Ou seja, a gente tem que fazer... Trapacear, entendeu? Atrapaça, me segue. Me segue, me segue, mano. Me segue, me segue. Para de querer pagar de herói aí, mano. Me segue. Todas as partidas, me segue. Vê meu nome? Segue o baque. Por favor. O povo morreu, mas morreu os quatro. Vê se vocês aprendem a ter pelo menos metade do meu pensamento, mano. Que vocês tão matando, só que eu não tô matando. Se vocês tiverem o meu pensamento, aí a gente ganha. Muito obrigado. Follow the back. Yes. Vamos, viu? Hoje tu foi, Luffy. Tu parar, eu paro. Não aí, só segue, só segue. Só segue, só segue aqui. Não para, não para, não para, não para, não para. Não para, não para. Tem um doido lá atrás parado, mano. Vou fazer um gel aqui. Marinha doido. Vou fazer um gel atrás dele. Estoura, 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 estoura. LT, LT, LT. LT caiu, tem um gel de vocês, não tem? Não sei o que. Boa. Luca, calma. Salvo. Mito rushou. Tá parando o gel aí, Bac. Ah, queria salvar, Luca. Dá pé, Luca. Ele salvou, ele salvou. Onde o gelo foi? Não tem outro. Acabou, é a 6. Um tiro, um tiro. Tiro. Dei 7 tiros nele. 7. Caralho, eu quebrei. Mano, me deixa frear todos os sujos que vocês fizerem. Me deixa parar a mira, velho. Tá, só segue a lenda, por favor. Me segue, me segue, por favor. Vou dar uma de sanchis aqui. LDzinho, na mira assim, você não vai dar, dog. Você vai ter que vender 2zinha e down. 2zinha e esperar pra tirar. E bum. Nascença, sim. Esquerda, 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 esquerda. Fui esquerda, fui esquerda, fui esquerda, todo mundo. Fui esquerda, fui esquerda, não para. Abriu, abriu um. Já vou nele, já vou nele. Tem um copo aí, chefe. Ah, tinha mais um parado. Parado bugando pixel aí na esquerda. Salva, salva, salva. Que ele coverei sano. Deitei um, deitei um. Ah, eu morri de novo. Dá cruz, deitei um, dá cruz, deitei um. Os danos são tiro. Vou salvar, vou salvar. Deitei dano, tiro. Joga e joga. Cadê o nome? Cadê o nome? Achei. Laude Bach. Muito obrigado. Eu vou de isca, viado. Vou ruxar, vou ruxar. Vou fazer um jogo logo lá na cara deles. Só vem. Eu não vou parar, não vou parar. Não tem ninguém, não. Tudo meio, Bach. Não, tudo meio. Ah, porra. Eu não vou saber que o cara tá lá. Tem três aí, porra. Ah, vamos me deixar esse bagulho aqui. Ah, para, mano. Olha isso. Ah, deu o tiro por mim, cara. Meu Deus do céu, cara. Ah, porra. Regra número dois, mano. Não fala a porra da calca, que tu não sabe, caralho. Porra. Eu vi muita gente e meio que falei isso. Porra, tu viu muita gente e meio? Como é que tinha três de cara com a gente, mano? Pelo amor de Deus, mano. Aí tu fode batalhão, cara. Caralho. Eu vi muita gente e meio que tem esse cara de perto. Porra, mano. Tá drolando, mano. Ah, dog, aqui é padrão deles e meio, não foi? Pensei que não. Eu vi muita gente e meio. Eu vi muita gente e meio. Esse cara é louco demais, mano. Não tem como não, meu. Eu vou ficar quieto, cara. Eu acho que é melhor. Eu vi muita gente e meio. Não, mano. Eu não tô voando nem dele. Ai, cara. Para, para. Não tô indo jogar, mano. Ai, eu morri. Me ajuda, me ajuda agora, tio. Eu vou morrer. Aqui no gelo, aqui no gelo, mano. Morri. Ah, voa nesse filho da puta, porra. Filha da puta. Costa, costa. Full costa. Mano, o Dunce deu uma volta na base. Caralho. Mano, o... O coisa faz igual ao mobile, viado. Ele segura o dedo, mano. Ele fica... Mano, cadê você justiando, mano? Mano, eu tô tentando passar aqui, mas tá meio... Caralho. Eu passei, meu time não passa. Calma, Luca. Bora junto. Fui. Amar, tá? Acabou o mouse ali, cara. No mouse que perde. Tem muito peito. Morre. Por favor. Vambora, porra. É isso, caralho. Vamos lá. Tô vendo esse cara jogando 4v4, troca. Os caras não... Tipo, não é nem... Quando é colado assim, não é nem tentando puxar a capa, viado. Ele segura o dedo já com a mira direcionada, mano. Sei lá. Aí já ajuda. Ele olhava muito o peito, velho. Aí já ajusta. Valeu, Drax. Só você sair da live, irmãozão. Vai pra outra lá. Vai jogar Minecraft. Ó, cara chata, velho. Eu bania. Vai tomar um... Um banzinho. Deixa eu achar ele aqui de novo. Manda ele digitar de novo aí. Digita de novo aí, Drax. Por favor, mano. Só pra eu te dar um ban. Bosta viva. Tem uma aqui, Dario. É mesmo? Decapa nele. 75. Bosta viva, velho. Ah, não vai gelo aqui, Tuzinho. Bota, velho, cara. Não vai gelar agora, velho. Preciso de trolar, cara. Tuzinho, pega aqui na da casa, velho. Pega aqui na da casa, cara. Ruxando o dança. Bota a biblioteca. Caralho, ele foi pra um lado e pro outro. Comigo. Ai, mano. Não, não. Eu não dou capa. Não faço nada. Sei lá, mano. Mano, nós tá jogando mal, viado. Se não jogar junto, nós vai perder, mano. Porra. Caralho, o foco é esse, mano. Caralho. O cara fica falando merda na porra do meu chat. Ganha três rounds. Ganha três rounds em seguida. Aí perde a porra de um round. Parece que volta mesmo a merda, cara. Perde atenção na porra do jogo. Pra falar merda pra caralho do meu chat, eu tenho que ficar lendo. Vai se fuder. Então tira a porra do chat, é full screen. Foda-se chat. Não, tô dando pra um cara. Foda-se que é do chat. Então, ué. Não, tô dando explicação, filho. Eu vou xingar mesmo. Falar merda, eu vou xingar. Tá bom, então cala a boca e joga. Não, eu vou xingar se ele fala merda. Cala a boca, cara. Tá no YouTube, eu perdi a modificação. Cala a boca, porra. Não bota a viva nem xingamento forte, cara. Meu Deus do céu, cara. Fui, meu. Tem um bom punch aí no skip. Em cima tem. Um em cima e um embaixo, mano. Se vocês juntarem aí no de baixo, eu agradeço. Fui. Ah, mano. Não, não quero mais jogar, não, cara. Tu foi sozinho, porra. Ai, mano. Meu pé, cara. Não vai, Luca. Calma, Luca. É dois, Luca. Dá cruz, mas tá os de lá, dá cruz. Oxi. O cara tava no gel, vendo? Quer saber como é que... Ai, que f***. Amor, dog. Lá eu vou ganhar, dá. Dog, os cara tá tudo de pacifes, dog. Um na minha frente aqui no caixotinho e outro... E no meio, o outro foi meio. Os dois meios, dois meios, dois meios, dois meios, dois meios, agora. De ladinho? Vou ir lá agora. Outra da caixa 1, outra da caixa 2. Oi, chef. Dá pra ganhar. Cadê esse cara de 12, velho? Esse cara jogando só de 12, mano. Era pra ter deitado o One Punch, mano. One Punch, mano. Que merda essa? É o nome do Dash King. Mas perdeu primeiro, não perdeu? Perdeu. Mas perdeu de novo, mano. E aí? Vai dar 5, gente. Mas eu acho que já tá 1x0 eles, não tá, não? Ah, mano. Não tá jogando nada. Bora, 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 time. Ai, tu quer que eu falo o quê, time? Pra motivar. Ah, dá. Cigada. Dá uma cigada. Deixa eu ir pra cá. Que isso, Rooko? Eu tô reparador. Tô, Mec. Vambora, vambora. É pra ganhar, velho. É pra ganhar. A Cruz deu o pulinho dele aqui. Um já foi junto, mano. Peguei nada. Peguei nada. Vem, vem, vem. Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Abre o garagem lá, da Cruz. Tá de aloque? Tá sem. Tô, já de quem? Vou na frente, eu tô. Deixa eu ir, deixa eu ir. Pronome neutro. Porra, tá de marola. Tá, acho que lindo, acho que... O que você falou isso? Pronome neutro. O meio, ele desenhou. A porra, live hora de boa. Mano, tem um deitado, tem um deitado. Vou avançando lá pro deitado. Comenta comigo aqui, na minha frente. Puxando costa a base, vai. Costa a base. Vou deitado também. Vai, deu aquela amassadinha. Da Cruz. A boa da direita, cadê? O que você fazia? Tô fazendo sempre, velho. Deitou um toda hora. Falei que deitou no round passado, só que tem esses... Aqui nesse round? Nesse mapa? Eu vou meio, então. Mano, eu vou meio. Deitou que eu vou chato. Joga vocês aí, então. Vou fazer a maluquice. Vou cair aqui embaixo. Puxando. Não, só. Puxou todo mundo já, mano. Puxando o Luka. Puxando o Luka. Puxando o Luka. Três, três, três. DTLD, DTLD, DTLD. Três, três no meu corpo. Três, três, três. Três, três, três. Deixa eu luchar ele daqui, que ele tem já. Eu vi o Tuzinho. Finaliza e joga pra nós, Da Cruz. Volta, volta. Volta, volta, da Cruz. Só volta agora. Só volta agora, gente. Pode voltar, pode voltar. Pode vir a parada. Boa. Mais, João. E aí, Sirene, Mito. Só vem, só vem. Tá aprescendo de elo? Dá pra não jogar pra cá. Tá aprescendo de elo? Deixa suave, tá suave. Mata o solo. Aí dentro aí, ó. Aí você tá solo ele. Ai, velho. Tô muito bugado, cara. Mito, 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 minha direita. Depois. Meu Deus. Meu lado do cara. Vai topar no outro. Não vai solo. Não vai solo. Meu Deus. Olha lá onde eu tô. Caralho. Meu lado bugou. Não tava mexendo nada. Ai, Mito. O pneu tá em choque, né? Não é danado. Gelo bom? Mano, em cima, cara. Aqui, você tá em choque, mano. Relaxa, relaxa. Não tô, Vitor. Tá, garajada, já rebate. Tá quanto? Três. Quando ele falou, isso aí, pum, caiu. Tá quanto? Três. Eu vi três ruxando e me... Mãe, ó. Mãe, ó. Tu saiu muito rápido. Moleque. Ai, os caras me ruxando, cara. Ninguém fez um tiro. É aquela musa. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. Ninguém esquerda eu vi, mano. Tudo meio, tudo meio. Os quatro meios de ano. Os quatro meios de ano. Já deitar um de lado. Decaparece 57 naquele marcado na direita, aperta a base. Ah, mano. Dois caras entrou garagem já, véi. Três garagem, mano. Três. Três na casa. Mato solo. Capitado, não morre, viado. Toma, toma. Toma aqui. Morre, é essa. Não, ri. Abia. Não dá tempo. Ai, mano. Olha isso, moleque. 2v2, 2v2, 2v2. Olha isso, não sai meu giro. Boa, moleque. Vem mim. É seu, é seu, é seu. Não vem em mim, não. Joga teu, porra. Não, Luca. Luca, se tu não parar, você chira, tu mata. Caralho, Luca. Tu sempre vai dar dois tirão de doze, velho. Agora eu sonhei com os dois tirão de doze. Tô pulando ainda. Caralho. Mas o giro não sai, cara. Fui lá na casa do caralho. Sabe por que eu fiz giro? Porque eu tava miado. Eu já não saí, moleque. Puta que pariu, péss. O meu giro, ele não saiu. Ele foi pros infernos. Já nem fala muito, mano. Bora pra outra, mano. Bora, 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 bora. Jogar desse jeito aí, viado. Jogar pra frente, mano. Quase a sensação de ganhar um banho. Qual foi, David? Vambora. Amo, amo. A Cruz jogou muito. Tanto ele quanto o Lugo. Valeu, Duda. Tamo junto. Não, já deu com seu 93%. Tenta aí, troca. Caralho, velho. Quando eu preciso do meu gel, ele não vem, mano. Que pariu. Dropei dois gel. Pegar um. Pegar outro aqui, alguém, mano. Ah, eu dropei o gel aí. Deixa eu ficar com ele. Deixa eu ficar com ele. Deixa eu ficar com ele. Pega, pega então. Ela vai subir, mano. Abra o outro, uma direita. Caralho, a gente tá gostando muito, velho. Lugo, a gente já delei, Lugo. Ih, ah, não. Pode subir, pode subir. Já vai pro esquerdo aí, por baixo mesmo. Pode ir, pode ir por aí mesmo. Ninguém tá te mirando, Lugo. Pode voltar. Tem dois de esquerda. Mano, quer que eu suba? Quer que eu suba? Quer que eu pare a mira pra tu? Eu paro, mano. Quero, quero. Para a mira aí, para a mira. Tem o cara em caminhão. Tá, tá. Tem um cara atrás do carro. Não é caminhão, vai. É atrás do carro. Então. Marquei baixo. Tem baixo já, tem baixo já. Tem um marcando, eu acho. Tem, tem marcando, tem marcando. Cuidado. Dá pra ouvir ou não? Vai, mano. Acho delícia aí. Vou morrer, viado. Morri. Caralho, mano. Tem um marcado, tem um marcado. Ação, mano. Já era pra ter ido, viado. Rapa no marcado, dá um tiro marcado. Raja dele. Ô, tá no carro lá, mano. Raja dele. Maravilha. De 101, 101. Ah, meu Deus. Tem dois dentro do bagulho aqui. Tem dois dentro do bagulho. Do lado de fora, lá no finalzão. E um aqui solo, viado. Desce aqui solo. Vai descer pra finalizar. Marca o LD, mano. Tá solo, véi. Aí. Tá indo no mau blocão, meio, meio. Só para, mireminho, cara. Pro meio. Mano, eu subi a escada amarela ali, viado. É só distração, mano. Tem que fazer alguma coisa, mano. Trollante. O Tur já tá lá em cima com nós, velho. Quem era pra ter ido full esquerda naquela hora, foi o Lucro, mano. Que ele caiu, mas o cara não tinha visto, tá ligado? O Turzinho, do jeito que veio, os cara viu, certeza. Vamos bater de frente com eles aqui, mano. Meia esquerda, meia esquerda. Cerca? Aham. Eu não estrei pra pra direita, velho. Então, mas a gente vai jogar pela casa, pela casa aqui, pô. Vou pegar essa cerca aqui. Passa dois, passa pra mim. Três cerca, três cerca. E o caixa de madeira, caixa de madeira já. Mota o caixa de madeira, cara. Vamos nele, Luca. Vamos nele, Luca. O cara também é muito tiro, velho. Tô sem colete, me fudiu. Morri. Mano, o cara vai dar 3v1, velho. Parece que o cara que tá caçando a gente, mano. Não é nem nós que tá caçando o cara, mano. Decapinho 1. O cara todo voltou. Ah, roxou em mim já também. Ruxou em mim 1. Ah, mano. Outro aqui, mano. Ah, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mano, vocês tem que aprender uma parada, mano. Tá arrastando no cara, velho. Dá os 3 juntos, mano. Porra, que mania feia, mano. Era só matar o cara só, porque ele ganhava o jogo. Eu entrei numa casa miado. Um foi pra um lado, outro foi pro outro. Tu morreu de onde, Dacruz? Eu morri lá da cerca, velho. Caralho. Acho que tu deu uma volta do caralho, velho. Não, foi pela casa de madeira. Peguei ali pela direita, mano. Foi mal, me era pra ter grudado. Vai, casa de madeira já deu de aqui, velho. Boa, Luc, quebrou, velho. Eu pensei que o que eu tava vindo com a Xaratu, velho. Porque eu nem paco, não olhei e morri. LDzinho para a mira direita. Sempre. Tem arma de longe, Luc? Não, só pontos. Quer passar a Tu, velho? Passa você com os caras, velho. Vai, vai, vai. Meu Deus. Morri. Tem um aí, LD aí, Bac. Tá marcando. Mata ele. Dois, 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 dois. Dois, 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 dois. Eu como encosta. Caramba, depois de ter que crer ele. Dele, rápido, dele. Mano, não troca comigo não, velho. Tá correto. Marquei o outro. Mano, uma p***a. Cuito. Ah, meu, já não saiu, velho. Nem fez o bagulho de tacar gel. Tem dois aí, Lucca. Foi furada. Foi furada, foi furada isso aí. Deu outro pulando o carro. Fui fazer a minha coisa. Vai me fudir, velho. Celerou. Três cabos, celerou. Eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro. Para não, da cruz. Para não, mata ele. Caralho. Caralho. Ah, mano, só matar o cara. Ih, tem três capazes. Viado, eu ragei 7 gel dele. Vou fazer o quê, velho? Caralho. Vou fazer o quê? Só se eu pular, pula, pula ali dentro, fio. Aí, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Esse cara não dá, não. Puta que pariu. Não aguento mais isso aqui, não. Já era, mano. Não aguento mais. Não dá, velho. Mano, só o Bac que matou. Não matou ninguém. Eu tô com zero kill, zero dano, viado. Não atirei ninguém. Mano, skip, casa. Direita. Puxando. Puxando pra caralho. O lotinho tá parado, meia hora. Puxando. Puxando. Ah, meu Deus do céu, mano. Vou jogar. Fica solo. Fica ruim. Vou jogar. Ele ficou forte. Vou achar em mim. Morri. Morri, cara. Meu Deus. Vou salvar o tu. Dá? Claro que dá. Onde estão os caras? Costa, costa, costa. Morri de novo. Tem um. Meio tá aqui, meio tá aqui. Pula, pula. Salve. Pelo meio, pelo meio. Não, tira o juiz dele, cara. Matou. Matou, matou, matou. Essa aqui é aquela nozinha da risadinha, viado. Eu tô finalizando. Morreu com o motão. Aí não é burro não. Levanta. Vai que eu levantei com o barzinho cravado. Dois vezes de só quando ia ser triste, mano. Escapa. Ai, meu Deus do céu. Olha ele daqui. Nunca. Ah, mano. Não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. Ai, não, cara. Ai, eu vou continuar jogando, logando, só pra jogar meus campzinhos mesmo. Tá, nec. Ele deu meio comigo. Ele deu meio comigo. Não, eu vou jogar 4x4. Prometo. Puxa, Edu. Dois escogidos. Vou pegar a costa. Segura. Por favor. Por favor. Tô indo. Amassa, moleque. Tá salvando. Começou a salvar. Não vou mais jogar. Aqui tem. Não precisa um percurso não, viu? Fapo reto. Jogador de Nequiel, um rock. Jogador de... Como é que fala? Criador de conteúdo. Vou botar a ser criador de conteúdo. Só a gente que postar vídeo no canal, mano. Se não postar vídeo, vai fazer uma semana, acho. Olha lá, merda. Você serve esse, esse jogador. Mas hoje vai ser a diferença. Eu vou jogar. Ah, mano. Não quero mais não, velho. Muito mais. Mano, sei lá. Vou comprar Vector. Vou dar só peito. Vou matar todo mundo agora. Bora, tio. Bora, tio. Bora, tio. Negra. Serve, né? Mano, tudo que eu tô fazendo tá dando errado, mano. Tudo que eu faço, eu morro. Tudo que eu faço, dá errado. Eu faço, mas... Não sei. Deus. Tudo que eu jogo em mim, vira moda. Coisas melhores, sei lá. Um, dois, dois esquerda aqui. Dois. Eu senti, Davi. Caralho, tem um aí, não é subido da escada. Caralho, tem dois. Eu só morro de costa, cara. Dante, você, meu Deus do céu, cara. Caralho, que carinha. É lixo, cara, meu Deus do céu. Ai, é só peito, insano. Não, não vou mais jogar. Não, eu tenho três vezes de costa já, viado. Três vezes, mano. Olha o meu colete, velho. Só que eu, todo mundo. Porra. Mano, para a porra da mira, mano. Os caras tá freando, velho. Nós tá rushando em quatro caras de doze, porra. Porra, é só esperar eu fazer a barra, mano, direita. Porra, não rusha, velho. Não rusha, mano. Não vou apagar essa porra, não. Tu vai apagar. Foda-se. Porra, tá trolando, mano. Joga na moral, mano. Joga na moral, viado. Porra, tá rushando pra morrer, mano. Passou um, passou dois, dois pra esquerda, dois esquerdas, dois esquerdas. Tá rushando aqui. Mito meio, estou na de aula. Dois esquerdas, ele deitado. Mais um. Rushou mais um. Morri, morri. Mata aí, matei vocês dois. Batei outro. Boa, Luca. Quebrou, moleque. Bora, porra. Caralho. Não, não. Massa muito, Luca. Mano, nós nunca perdemos esse cara, viado. Pô, vamos quebrar, vamos amassar. Bora, 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 bora. Dois esquerdas, um ali, garoto. Quebrou, Luca. É de casa amarela. Esquerda? Tem outro casa amarela ainda. Casa amarela esquerda. Isso aí. Mito muito miado. Vai, vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Caralho. Me dá a luz, filha da puta. Dedei um. Também, eu desse dinheiro que eu tô vindo. Basta, basta, basta. Dei capa no LD, dei capa no LD, tur. Boa, moleque, quebrou. Olha a merda. Ferrou, morri. Deu um peitão no LD, deu um peitão no LD. Ele tinha tomado um tiro, tá um tiro, ele. LD, tá um tiro. Ah, entrou aqui, mamãe. Ih, piado. Será hoje eu me lembro? Não vi se eu me lembro. Isso, eu escuto os caras de tudo. Ah. Que mentira, caralho. Eu mirei o peito mesmo. Nem mirei o capa, não. Não, ele deu o capa ainda. Então, mas eu mirei o peito. Se eu... Pra matar ele logo, tá ligado? E jogar o outro. Volto. Mano, não puxa o capa. Ele grudou a mira no teu coco, eu acho, ué. Eu acho que ele... Eu acho que ele ia começar a atirar e jogar a mira porra. Aham, sim, sim. Então, foi isso. Mas eu faço isso com o meu tiro todo de palha. Eu já vejo isso. Esquece. Passou esquerda 1, passou esquerda 1, mano. LD na minha frente. Dei dois capas no mercado. Ah, ele subiu mole, mano. Mateu, dando volta tuas costas. Ah, não, tá não. Tá embaixo. Cai atrás da caixa, tem. Dê teu LD. Consegue descer, Tur? Dá pra me salvar se descer. É, tem dois. Tá solo, Tur. Tur, tem um aqui em cima já. Costa nossa. Meu corpo, meu corpo, meu corpo. Meu corpo 1. Costa, costa, Tur. Já pulou. Ai, meu Deus. Calma. Tem que ter que ter que ter que ter falência de 4x4, filho, esquece. Nem me chama pra jogar isso aí. E a volta. Fui duas salas só, não foi não, velho? Acho que não. 3. Não, não. Foi 3? Caralho, nós já perdemos, né? Tava jogando, trolando, cara. Tava jogando pra morrer toda hora. Ruxava toda hora a mesma coisa, velho. Tava jogando direto. Vamos jogar outro jogo. Vamos jogar aquele jogo lá, velho, tabuleiro. Eu não posso fazer live desse. Daí a galera vai pra sua live. Deixa eu ver, mano. Tava um pedido pra eu gankar um cara aqui chamado... Como que é o nome dele? É... Fala que no YouTube o bagulho de gank é muito diferente, velho. Desce pra levar o público todo do Ave Maria. Alguém sabe o nome do cara, Tur. Vou tirar esses skins logo, que a mãe tem campo, Tur. Quem que é o vô gankar, Tur? Não sei o nome do cara que cê tava pedindo. Eu não lembro não, time. Deixa eu ver. Vai pro meu par, geral? Ah, brief. Vamos, 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 vamos. Jesus, olho. Que gostei mais. Vem lá. O cara deixou, jogando. Um clube social ali, mano, e tal. Um pacote fechado, grandão, mano. Pizza, né, tropa? Um pacote também, vários, tropa. Pizza, é feio. Toda hora eu olho pra eles, que tem um número ali. Pô, aluco, apagou um pacote desse equipamento do clube social, esse dia não vai na bola, mano. Mas ficou bonito, velho. Nem lembro como é que faz. É play online, create game. O portão, mano. Qual foi? O portão. Deixa eu ver se meu parceiro tá um primeiro, mano. Murilo. Se ele tiver, eu vou agancar ele. Porque o moleque merece. Anterior. Nem fez live hoje, esse desgraçado. Rapaziada, vai lá todo mundo no pizza. Olha lá, obrigado a todo mundo que brotou, mano. É, eu vou tá mandando anúncio pra vocês aí, ó. Quer dizer, o link pra vocês aí. Todo mundo vai lá, fala que veio por mim. Ajuda o moleque lá. O moleque é esforçado. Tá seis horas em live já. Bota lá. Um casinho de like, ele tem seis horas. Bota lá, rapaziada. Valeu todo mundo que brotou, mano. Vocês é foda. Mano, tipo assim, eu tava voltando agora, tá ligado? A jogar 4x4, essas paradas. Tô voltando a pegar o jeito. O mais nerd dessa porra de 4x4 também é o melhor do jogo, mano. Não se esquece. Tamo junto. E o Seiter chora. É nóis. Amo vocês. Beijão.